Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais cavalas do que a gente. Vai cavalo! E aí, como que o pessoal fala aí no chat, como faz pergunta? Como que é o esquema aí? O esquema hoje é o seguinte, cara, está fixado já no chat ali as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabazão para ajudar nós, para pagar as contas aí. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, passa na loja, compra a camiseta, aí senta no sofá ou na cadeira e manda ver que o papo vai ser legal hoje. Verdum! Tudo certo, mano? Olha o tamanho da mão do cara, cara. Coloca a mão aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Será que pega? Vai mais pra cá, mais pra cá. Olha que pega mesmo, hein? Pô, os caras estão demais, hein? Olha lá, olha lá. Dá uma olhada na comparação. Um tapa de mão aberta minha na cara dele e a de volta aqui. Você é louco. Ah, para, velho. O tapa dele pega nós dois assim. Ele leva o cenário que o tapa aqui. Te falaram que eu sou um cara muito interesseiro, Verdum, que eu peço presentes inúteis aqui. É, eu fiquei sabendo isso aí, meu irmão, que é fanzão do programa. Ele assiste. Meu irmão mora em Los Angeles lá, eu morava com ele também, a gente morava juntos, praticamente juntos lá, né? Ele foi para me ajudar nos Estados Unidos, ele morava na Espanha e foi justamente pela minha carreira. Você me ajudou nos treinamentos, meu irmão. E eu até liguei para ele agora porque eu sempre tenho umas histórias, tem várias histórias, óbvio, né? Mas eu, como eu estou 24 anos lutando, é muita porrada na cabeça, o cara esquece de vez em quando, né? Porra, tem essa? Tem essa também, né? Daí eu até estava na palestra, agora eu até brinco com o pessoal, assim, ó, eu vou começar a palestra, vai ter umas de vez em quando, eu levo o cinturão e de vez em quando ele vai me ajudar aqui porque é muita porrada na cabeça, então o cara esquece algumas cinturinhas. Então eu falei, ô Felipe, estou indo lá no Vilela e, pô, se eu for direto, eu olho direto, eu acho muito legal. E ele me lembrou algumas historinhas também para eu poder contar aqui com vocês. Boa, 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 boa. Mas estava no... Do presente inútil. Presentinho. O quê? Vai me dar um celular, cara? Não, esse aqui... Ai, não é inútil, não. Esse aqui eu não vou poder te dar porque esse aqui é especial, né? Esse aqui tem um tera de espaço. O quê? Um tera, Odisão, um tera. Já tem a iPhone com um tera? Já tem. Estou por fora disso. É, esse aqui... O meu já é 500 e tanto aí. Para as pessoas que não sabem, um tera, um tera, quantos gigabyte seria? Mil? Ah, meu, ah, tá maluco. Nossa, mano. Mil gigabytes, vou usar quanto? Só um giga, um giga, mas... Eu não sei o quanto você é velho, mas na minha época a gente tinha aquele disquete que cabia quanto naquele disquete quadradão? Cara, era 44... Nem mega chegaram. Não era mega. Era mega. Era bytes. Era bytes. Era bytes. Depois dá uma olhada quando cabia no disquetinho, cara. Nossa, a única coisa que você não vai ficar feliz é porque eu não vou te dar o telefone, eu vou te dar a capinha. Ah, mas já... Aí tu é uma boa, Verdun. Por que a capinha? Por que a capinha? Exatamente. Eu vou te explicar o porquê, então. Porque eu comprei a capinha e me arrependi tanto dos nossos. Não é? É tanto porque ela é de borracha. Então, as pessoas que estão querendo comprar... Tem alguém me ligando. Olha lá. Alguém que iria comprar uma capinha, não compra de borracha porque tu não consegue botar no bolso. Ela tranca. Ah, ela dá uma... E eu já sabia. Só que eu tava naquela fissura de comprar a capinha... Sei, sei. De poder proteger o telefone de um tera, não pode deixar ela cair no chão. Aspiro pra caramba, olha só. Bota, tenta botar no bolso pra te ver se tu... Não sei se tu consegue, mas ela é horrível. Ela tranca. Não, não. Ela fica meio que, entendeu? Então incomoda. Então eu tô te dando por isso, né? Porque tem essa daqui que... Isso. Não, não. Essa aí é lisa. Essa é lisa. Essa tá sendo inútil, né? No meu caso aqui, ó. Ó a Leninha aqui, ó. Já vai pra... Depois ele assina aqui, né? É, eu vou assinar, eu vou assinar. Com uma caneta preta eu já faço um... E vai pro cenário. Um vai-cavalo. Verdun, a gente tava falando aqui antes aqui... Quanto tempo faz que a gente tá tentando marcar, né? Aproveitar a sua vinda e deu certo dessa vez. Uns cinco anos, eu acho que... O cara... O cara é mentiroso. Desde o começo... Não, é. Porque a gente se esbarra sempre, cara, em lugares que não tem a ver com luta, né? É verdade. Em comedy club ou festival de comédia. Sim. Você é muito fã, cara? Eu gosto muito da comédia, velho. Eu gosto muito. Eu sempre fui muito brincalhão. Eu sempre gostei de brincar, de... Antecedendo a luta ali. Eu tô sempre brincando. Até teve uma luta contra o Fedor, que eu brinquei com ele, que ele começou a rir. Que foi uma luta mais importante da minha vida. Que eu fiz ele rir. Tu imagina antes da luta, eu fiz o cara rir, velho. Eu fiz uma careta pra ele, eu fiz a cara de, né? É que eu tenho... Eu faço a cara de happy face. As pessoas chamam de happy face hoje, mas foi por um... Eu faço desde pequeno, na verdade. É uma cara que eu tentei imitar o Coringa. Aí eu tento fazer a cara de imitar o Coringa, mas sai um chimpanzé misturado com Coringa. Como quê? É pra Coringa, acho que não... Não dá, eu tô falando, não dá. É um chimpanzé com Coringa, né? É misturado, é mais na boca, ó. Parece aquela... É, cara. Aí fiz pro Fedor, o cara começou a rir. Deu o rio, daí eu quebrei ele, né? Eu quebrei ele. Parece a figurinha que você coloca, né? Na conversa. E eu gosto muito, sempre gosto de brincar. Ainda mais que eu sou um cara grande e as pessoas pensam que de repente eu tô brincando assim, de repente me provalecendo, mas não, eu gosto muito da brincadeira. Eu tive um comedy. Tu sabe lá o Beverly Hills. Por isso que eu tô falando, cara. A sua... Você gosta tanto de comédia que você comprou um comedy. Que doideira foi essa? Foi uma doideira mesmo. Tu falou tudo, é. Foi uma doideira até no meio dos comediantes. Eu conheço todo mundo, né? Eu conheço todo mundo, eu me dou bem com todo mundo. Você assiste tudo, tá sempre... Não, tá louco, direto, direto. Eu gosto muito mesmo. É uma coisa que eu, desde pequeno, sempre gostei da comédia. E ter os amigos agora todos, né? Eu conheço todo mundo mesmo, assim, sabe? Comédia em média, eu atrumei com você lá. Isso, todo mundo. Eu conheço todo mundo. Já fui, cheguei no... Como é que é? No Fritada com o Diogo. É mesmo. E falando um pouquinho do comedy do Beverly Hills, né? Que ela é em Moema. Eu morava nos Estados Unidos. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Então, comprei-me aqui na emoção. Fui na pilha do... Do Luiz. Do Luiz França. Ele ofereceu pra mim também. Não, né? Só que eu conheço o Luiz. Você não conhece o Luiz. Não, mas o mais engraçado, Vilela, foi que o Sarro vai gostar. Sabe, Verdun? Não vai, Verdun. Mas ria. Verdun não viaja, Verdun. Eu falei, ah, vai te deitar. O cara é comediante, meu amigo. O Sarro é meu amigo, eu sou o padrinho do casamento do Sarro, vai casar agora. Vai casar de novo? Vai casar de novo. Não, é, porque eu conheço a... A historinha dele. É, a história dele. A mulher agora, ele tá... Putz, ele tá apaixonadaço. Quando o cara perde a mulher, agora botando um parentezinho, o cara perde a mulher pra um cara, o cara fica de cara, né? Putz, é foda. Ele perdeu pra outra mina. É. Olha só, hein? Ele perdeu a mulher dele pra uma garota. Não tem nem como chegar pra ela e falar assim, eu vou tentar mudar. Ah, ela fala assim, então, a mudança vai ter que ser muito grande, né? Pra você conseguir me conquistar. É. E agora ele tá com... Pô, eu encontrei com ele e ela lá no estádio do Corinthians. Sim, não, tá bem, tá bem, tá bom. Meu irmão até fala, brinca com ele. Tá, tá. Cara, ele mudou, é outra pessoa. Não, é outra pessoa, né? Meu irmão até brinca, meu irmão até brinca com ele, que ele gigolou, né? O golpe do baú, essas coisas. É, total, né? Mandou uma mensagem no grupo outro dia, falou, ah, o Sarro mandou uma brincadeira, um áudio e o meu irmão pegou também, pô, mas esse é o Sarro, aquele gigolô que deu o copo do baú, não sei o quê, começou a falar. Queimar o filme do cara mesmo. E aí o negócio, voltando um pouquinho do comedy lá, foi... Aí o Sarro falou, não, não... Não, não, o Verdun não vai, dava a rir, mas ele ria, ele ria. Aí eu falei, pô, ele tá brincando, né? Aí eu fui lá e botei o dinheiro, eu botei a maior do dinheiro e o Sarro mesmo até, acho que num show ele falou que, pô, o Verdun, o maior golpe que ele levou na vida não foi do Fedra, nem do Caim Velasco, nem de ninguém, foi do Luiz. Foi o maior golpe da vida. Mas não é verdade, realmente não deu certo porque não teve aquele cuidado, entendeu? Você tava longe. Eu tava longe, então não teve como cuidar o Luiz França, é comediante, ele não é um administrador de um lugar, entendeu? É diferente, entendeu? Então eu não culpo ele pra nada, não tem problema nenhum. Perdi um pouquinho de dinheiro ali, perdi uns 300 pilha, mas tá na boa. 300 mil? É brincadeira, é brincadeira. Mas você conseguiu vender depois? Foi 290. Foi quanto? Não, eu consegui vender, eu consegui vender, eu não, botei menos, eu botei acho que 150 pilha, eu botei. É que eu acho que foi isso que o... Isso. Ele até me ofereceu, é 150 pau? Isso, ele botou uma ganhinha também, daí botou mais um sócio lá que é o Perri, lá que é baita, 71, aí é pior, o Luiz é gente boa, foi um erro ali do negócio que ele não soube levar, foi difícil, ele realmente sabe como é o negócio. O negócio de comédia é difícil. É, tem que estar lá em cima, cara. O Beverly Hills foi o primeiro comedy em São Paulo, acho que do Brasil. Do Brasil, cara, do Brasil. Tem uma historinha, né? Tem, total, cara. Só não foi bem administrado e botou o Perri lá, que é o Tiago Perri, que é... Ah, Deus livre, se eu começar a falar, esse sim, que é um 71, né? O Estelho, eu chamo de Estelho. Estelho. Estelhanatário. E aí não deu certo. Não deu certo, é aquela coisa, mas não perdi. Vou te falar assim, eu vejo 20 pilha, ele foi muito, entendeu? Não foi uma coisa assim do nada. Ainda mais que eu estava morando nos Estados Unidos, em dólar, 150 pilha na época, acho que eu gastei 20 mil dólares, acho que foi 30 mil dólares no máximo, entendeu? Era uma coisa possível, assim, de arriscar. Era bem possível, não, muito possível. Naquele momento que eu estava lutando bem pra caramba, várias lutas acontecendo, 20 pilha, entendeu? Ganhando, nem gosto de falar em dinheiro assim, negócio muito, né? 3 milhões, essas coisas, aí muda muito, sabe? Cara, 3 milhões, o Lênin não ganha, o quê? 5 meses você não tira 3 milhões. É, não tem que ser isso. Não, não, eu estou falando de dólar. Ah, de dólar. Não, não, é. Pensei que era em reais. Não é nem de dólar, é de dó. É de dó. É de dó. Nosso mendigo aí, né? Mendigato, né? Quem que nomeou você de mendigato? Puxa vida, acho que foi a Joyce. A Joyce. Acho que foi a Joyce, é. É. Badozão, a bolinha aí, hein? Bom, eu estou no chocolate aqui. Barra essa bolinha aí. Mas aí, você vendeu e o Luiz comprou de novo agora, está com ele de novo. Então, não sei se o Sarro tem razão mesmo, né? Ele achou outro trouxa agora. Eu acho, pode ser. Ele ligou para mim, eu falei, Luiz. Luiz. Eu não compro nem carro usado do Luiz, não é verdade? Não, mas eu... Mas é que o Luiz é muito enrolado, cara. É, mas é isso. Não, o Luiz não tem esse negócio de maldade. Nada, nada. Não, não, ele é enrolado. É enrolado com as coisas dele, cara. E acabou. E eu não sabia desse ponto, meu amigo também, meu amigo até hoje. Mas esse negócio é de enrolado, de não se organizar bem. Mas ele vai indo, vai indo. E é impossível brigar com o Luiz, né? Está louco. Não é? Ele vai ficar aí, ele parece o Didi, ele tem a carinha de... É, mas... Isso, aquele jeitinho dele. O jeito dele, cara, é muito engraçado. Aquele jeitinho dele, mas arrancou do zero. Ele bravo, você dá risada dele agora. Porque eu já vi ele bravo, ele bravo já é engraçado. É, mas o outro lado aí, o outro sempre tem os caras aproveitadores, né? Então, esse perri... Não sei, para contar, vamos contar tudo, né? Esse perri foi lá, não, me vende, porque o Luiz é muito não sei o quê. Botou uma pilha fraca, eu vendi a minha parte. Ah, você vendeu a sua parte para ele. Para o Perri, do Thiago Perri. Ah, ele ficou com a mão? Diego, Diego Perri. E esse aí que me deu um certo. Ah, aqui a pandemia, não sei o quê. Daí foi levando e o tempo vai indo. É aquele negócio, né? Você sabe, né? É o estelho, o famoso estelho. Estelho. Mas ainda bem que deu tudo certo. Não, está louco. Vai investir em outro. Investe aqui no Inteligência Limitada. Aham, vou investir aqui. Cara, vamos, vamos, vamos. Para aí que eu vou consultar com o Luiz aqui só um pouquinho. É, é bom. Olha isso. Liga para o Sarro. Liga para o Sarro. Sarro, estou com o Vilela que ele... Quanto, quanto ele coloca aqui? Ah, uns trezentinho está bom. Ó, viu? E o Lenin? Mas, cara, o dólar está mais alto agora. Está cinco e tanto. Está cinco e pouco, né? Você está morando onde agora, exatamente? Agora, depois de 14 anos nos Estados Unidos, agora estou no Brasil de novo, em Florianópolis. Uma decisão minha, 14 anos nos Estados Unidos, 12 anos na Espanha e 2 anos na Croácia. Croácia? Croácia. Mori na Croácia durante dois anos, né? Que cidade? Está perto da Itália. É bem perto da Itália. Lá para o norte, então? Mais para o sul, né? Para o sul. A Itália daqui está mais embaixo. Eu me lembro porque eu vinha da Espanha. Mas em Veneza você entra pela Croácia lá em cima, não é? Sim. É, não, mas assim... É, Veneza. Então, na real, não fiz muita geografia. Não fui muito bom na geografia. Nunca fui muito bom. Na quinta da terra, não. Mas que cidade que é? Em Zagreb. Zagreb é a capital da Croácia. É a capital, estou ligado, estou ligado. Mas eu me lembro... Porque eu te falei que era perto, porque era Madrid. Madrid, Milão, Milão, Croácia. Super pertinho. Era perto, sim. Por isso que eu me deu uma referência, eu pensei que era isso. É que eu fui de carro, então eu fui de lá para cima. E a cidade lá onde gravou o Game of Thrones, você chegou a ir lá? Não, qual que foi essa cidade? Vê aí para a gente, eu não vou lembrar o nome da cidade lá na Croácia. Não, não cheguei a... Não, para caramba. Depende, eu já fui para Pula, para Zagreb. Eu morava em Zagreb, capital da Croácia. Eu morrei durante dois anos, mas assim, foi uma experiência única, realmente. Não, lá é diferenciado. O cara que eu fui treinar, o Mirko Crocop, o Mirko Crocop, não sei se você conhece, é um cara que é muito conhecido no mundo da luta. E um cara especialista na parte em pé. Chute, soco, ele sempre dava na canhota, a canhota dele de chute, na cabeça das pessoas, assim que nem um tiro. E derrubou muita gente. Então aconteceu, a situação foi que o manager dele sabia que eu estava morando na Espanha com a minha mãe, porque eu era bom de Jiu-Jitsu, e ele precisava de alguém para treinar o Mirko no Jiu-Jitsu. Porque o Mirko era bom em pé, mas no chão eu não sabia nada. E ia para o chão, o cara... E ia para o chão, ele perdia. Então o cara me pegou, me viu em uma competição, o Kenimai. Kenimai é um japonês muito conhecido como manager. E na época ele me viu na Espanha, me ligou, vamos fazer um contrato aqui. Eu tenho uma situação assim de eu, pô, vamos fazer, né? Mas eu vou ter que contar um pedacinho da outra, porque eu estava numa luta no Brasil contra o Ebenezer, e aconteceu uma situação, o Ebenezer sempre foi, ele é lutador, hoje em dia não é mais, mas ele era padre. Era padre. O quê? É, padre mesmo, era padre, rezava tudo, fazia toda a oração, toda... E o Ebenezer pegou, eu fui lutar com ele no Brasil, e ele falou assim, Verdum, me chamou antes da luta. Eu achei estranho que ele me chamava antes da luta, né? Porque é um cara de gente boa. Verdum, Deus já sabe quem vai ganhar, bem assim, antes da luta. E eu falei, tá, tudo bem, mas e aí, só me promessa uma coisa, Deus já escolheu um vencedor, e eu quero que tu me prometa uma coisa, não interessa quem ganhar, tu vai na igreja rezar pela gente depois. E eu falei, pô, apertei a mão dele assim, falei, tá, o Ebenezer não dá nada, fechou, apertei a mão dele, e aconteceu de depois eu ganhar, eu no cautei o cara, o cara é especialista em pé, e eu não sabia nada de pé, eu sabia no chão, mas num susto, meu irmão, antes da luta, me chamou, Fabrício, vem cá, vem cá, vem cá. Ele sabia que eu não tava bem fisicamente, meu irmão, né? Então ele falou assim, vamos fazer assim, entra nas pernas e dá um suco em cima. Eu falei, não, não vai funcionar, Felipe, a gente caminhando e indo pra luta. Sim. Eu falei, não vai funcionar, Felipe, ele falou, faz aqui por favor, uma vez, duas vezes, três vezes, aí eu fiz lá cinco vezes. Entrava nas pernas e, bom, suco em cima. E na hora da luta, eu tava todo mundo mal ruim, o cara tava me espancando, e eu não sabia nada de pé, eu não tava muito, eu não conseguia, eu não conseguia levar ele pro chão, tava mal preparado, comecinho de carreira, e eu, pum, veio o negócio na minha cabeça, meu irmão me chamando antes ali, fui lá, entrei na perna do cara, o cara foi, eu dei um soco no ouvido dele, pegou no ouvido, tomou sete pontos no ouvido, eu desmaiei o cara, o cara caiu duro no chão, o Ebeneser. Ao mesmo tempo que você puxou? É, eu fiz uma finta, fiz que é na perna e joguei o soco em cima, tipo num swing, assim, chama swing, né? Quando você vai pra cima, qual é a reação da pessoa normalmente? Ele fez o quê? Ele queria defender as pernas, ele não queria cair, então ele botou a mão pra baixo, ele botou as mãos, ele botou a mão pra defender as pernas, não o suco no rosto, deixou descoberto, e eu peguei físico cinco vezes que eu tinha feito antes, antes de entrar na luta. Cara, ele teve essa visão? Meu irmão teve, então acredita, aí aconteceu, o cara tomou sete pontos na orelha, abriu, e ele tinha falado com ele antes, eu voltei pra Espanha, morava na Espanha já, e ele pegou, eu peguei, até contei na palestra agora sobre isso, eu conto essa parte, tô na palestra, tô no Sol, na Espanha, Madrid, no Sol, lá que é o centro, e quando viu uma igreja, aquela igreja bonita, sabe que na Espanha, aquelas igrejas lindas, né? Na Praça do Sol, lá. Na Praça do Sol, tu conhece bem, então? Conheço, conheço lá. Legal, eu morei 12 anos lá, imagina, a primeira vez que eu fui tinha 9 anos de idade. Sério? É, minha mãe mora lá há muitos anos, né? 36 anos já, e aí eu tô ali, entrei na igreja, puta, vou rezar, me lembrei do Benezuela, vou rezar do meu jeito aqui, eu não sei rezar, não tô acostumado a entrar na igreja e rezar, eu tenho fé, eu tenho energia, tem tudo isso, mas não sei rezar, mas vou rezar do meu jeito aqui, ajoelhei, comecei a rezar, saí, fui pra casa. Aquele telefone, me lembro direitinho, o telefone é aquele que abre assim, ó, clique, sabe aquele assim, ó, não era nesse, o que não existia, né? É, era o clique mesmo, aquele que tu abria, clique. Uma chamada, uma chamada. Aí eu olhei assim, um número estranho, atendi, era um japonês, Kenimai, me convidando pra ir pra Croácia pra treinar um microcopio. Não, eu te dou um contrato pro Mirko, mas eu quero que tu ajude ele aqui antes, ele vai lutar contra o irmão do Fedor, que é o Alexander Limianenko, e tu vai ajudar ele aqui pra fazer essa luta, e vai ficar no Japão com ele. E eu falei, pô, tá tudo certo, né, começo de carreira, né, tô querendo aproveitar as oportunidades, né, claro, claro, claro. E o cara me vem do Japão pra Espanha e Madri, e aí vai o meu irmão, como você é meu parceiro, né, e ele chama, eu já tô aqui em Madri, vem no hotel que a gente vai fechar o contrato, eu vou te dar três anos pra te lutar no Pride. O Pride sempre foi o Pride, né, o UFC é o UFC, mas o Pride na época, tu não chegou a assistir o Pride? Sim, claro. Pride, 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, Vanderlei, Minotauro, toda aquela função. Pô, eu quero chegar no Pride, né, naquela época ninguém queria ir no UFC, tu não queria ir pro Pride, pro Japão. Exato. Daí o cara me oferece três anos de contrato pra eu ajudar o Mirko, me atirei de cabeça, né, falei, claro, tá louco, não tinha esposo, não tinha nada, tinha minha mãe, meu irmão, minha família, mas não tinha minha família. Eu falei, pô, foi, aí o cara me pegou, olha que engraçado, Vilena, tamo lá no hotel, meu irmão, aquela coisa, né, a gente sempre foi da praça, a gente sempre foi da malandragem, né, e tamo ali, meu irmão, e o cara pega com o tradutor, que nem filme, assim, abriu a maletinha, abriu, assim, uns pacos de dez. Não, primeiro ele assinei, 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 assinei aqui, né, assinei na pressão. Contrato em inglês, espanhol, o que que que... Tava lá, só fiz aqui, assinei, vai, assinei, quando viu o cara me abriu, fez um gesto pro cara que tá do lado do tradutor também, abriu a maletinha e me deu um paco de dez, dez mil dólares. Dinheiro mesmo? Dinheiro, porque eu assinei o contrato com ele. Tipo o mafioso, aquelas coisas de mafioso, assim, né? Não, exatamente, o cara é japonês, tudo de terno, gravata, tudo igual, exatamente igual. E acusa, né, o cara todo atuado. E aí, quando viu, pum, deu dez, eu peguei aquele dinheiro, eu olhei pro meu irmão, assim, eu falei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vambora, 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 vambora. Deu pra... Ah, arigatou, arigatou, meca, arigatou, já chamou o taco, vambora, antes que ele se arrependa. É, cara, que ele já pegou o dinheiro. Eu juro, é engraçado, porque eu me lembrando agora, é muito... Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito parceiro e tem aquela coisa ali de, pô, peguei dez mil, cheguei em casa, minha mãe, o que que é isso? Onde é que vocês roubaram isso aí? Não, mãe, acabei de fechar um contrato com o cara, não, o que que é isso, pô, desse dinheiro aí, dez mil dólares, assim, não, na fitinha, aquela fitinha dos nossos, na fitinha de, nunca foi usado, sabe quando... Sei, aquele dinheiro limpinho, né? Não, nunca foi usado, nem tocado, assim, com a fitinha, aquela bem apertadinha, dez mil dólares, naquela época dos nossos... Parecendo dinheiro do banco imobiliário, então, fala, Lenny, você viu a cidade? Ó, a cidade é Dubrovnik, Dubrovnik, eu cheguei aí, fui dois dias só. E ela serviu de cenário pra King's Landing, que é a cidade... Bah, que irada, que irada. Demais lá, demais. E aí foi isso, nossa, aí fui lá, consegui esse contrato com o Mirko, né, fiquei lá durante dois anos, na real tinha uma... era pra ter ficado três meses só com ele, mas ele gostou tanto do meu treinamento, do jiu-jitsu, que ele me ofereceu muito mais dinheiro pra ficar lá com ele, e uma vez ele era da polícia, né, ele era da Lútico, que nem se fosse o BOP aqui no Brasil. Então, ele era da Lútico. Então, eu ia lá na Lútico também, fazer um intercâmbio, eu dava jiu-jitsu pros caras, e eles me ensinavam atirar, então eu sou muito bom no tiro, assim, sabe? É mesmo? Eles me ensinavam atirar, me ensinavam... Todas as quarta-feiras eu ia lá dar aula pra eles com o Mirko, e o Mirko era... Ah, o Mirko, pra ter uma noção, o Mirko na Croácia, não adianta tu chegar no teu país e tu não mostrar passaporte. Era nesse nível, cara? Não, tu tá louco, o cara chegar no país, assim, e ter o... todo mundo tem que mostrar passaporte, não interessa, o cara passava lotado. Só ele, né, não a gente. Claro. Só ele, todo mundo tinha que mostrar, mas ele passava lotado, o cara é ídolo, assim, nacional, impressionante, entendeu? Então, aí teve essa brincadeira, que eu tô me lembrando das coisas agora, era muito frio, era muito frio, era frio, assim, 20, 15, abaixo de zero. Você pegou menos 20, menos... Bem, eu peguei, claro, tinha que sair de casa, tinha que tirar a neve da frente de casa ali, e o treino do Mirko era às 6 da manhã. O cara queria treinar às 6 da manhã, tinha que acordar às 4 e meia, assim, o cara tinha que estar acordado pra agilizar. Então, ele tinha a casa dele, que quando eu fui pra lá, eu morei junto com ele. Imagina tu ter uma experiência de morar junto com o cara, ele tava construindo uma casa na montanha, uma mansão, academia dentro da casa, dentro da casa o tatame tinha 200 metros quadrados, o tatame. O tatame. Fora a sauna, fora a musculação, o ringue, não sei o que, o tatame. Então, a gente saia da casa dele de baixo e a gente ia treinar lá com ele, entendeu? Daí, uma vez, eu tô... Daí, ele foi morar pra casa dele, ele foi morar pra casa dele e falou, viu, não vem morar comigo. Eu falei, não, tá bom, amigo, deixa eu ficar aqui, tu fica lá. Tá tudo certo e fico no teu apartamento. Era um apartamento, né? E eu fiquei no apartamento. Ele gostava tanto de mim que ele mandou o Igor Pokraets, que é o cupincha dele. É cupincha, né? Aquele que faz tudo pra ele. Não, tu vai morar junto com o Verdun. Não, mas eu tenho minha família. Tu vai morar com o Verdun pra ajudar ele, pra dar uma força pra ele. Então, morava eu e o Igor Pokraets, né? E aí, um dia, tô com o meu carrinho lá, indo pro treino. Tinha que pegar uma velhinha assim. Lá falava o quê? Hervatsky. Hervatsky. É? Eu aprendi um pouquinho. Eu vou te contar uma historinha também. Hervatsky é. Não é croata, é Hervatsky. Então, eu aprendi várias palavras. Dobradão, Dobroyuto e Ebentmater, Dupitico. Algumas coisas, várias coisinhas, vários paravalões também, né? É, imagina. E eu tinha uma velhinha que eu pegava, não pegava a principal, porque eu sabia que a casa dele tinha um atalho, um atalhozinho por trás. Eu chegava por trás da casa dele, que já saia direto da academia, direto. E eu tô lá uma vez, quando eu vi, eu não acredito, tô ali, quando eu vi o Alútico, mas eu não conhecia todo mundo, né? E os caras tudo tapados, só com o olhinho pra fora. Os caras com umas armas gigantes, assim, pum, e com a plaquinha, como dizendo, pare, né? Eu parei, assim, e os caras começaram a falar comigo em Hervatsky, né? E eu, é, não, é o Mirko. Eu falava pra eles, o Mirko, o Crocopio aqui? Eles, what? E os caras não falam inglês, né? Não, como assim? Eu também não falava inglês na época. E o cara, não, 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 sai do carro, sai do carro. Sai do carro, começaram a me revistar, documento do carro. Não tinha carteira mesmo de lá, não tinha, né? Aí eu, não, tá aqui, cara. Dei a identidade da Espanha pra eles, assim, sabe? Pra dar um 7-1, né? A identidade da Espanha, eles... Não, 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 não. Aí eu vi o Algema, palma, é o Gemaro. Eu já comecei, o coraçãozinho já começou, né? Os caras tudo de preto. Os caras tudo de preto, só de toquinha, só o olhinho pra fora. Eu falei, ah, os caras vão matar, né, velho? Não tem, me caguei, né? Daí quando eu vi, onde é que o Mirko, esse Mirko, onde é que mora? Como dizendo, aonde? Daí eu falei, aqui, aqui, aqui. Tava bem perto, né? Tava 200 metros pra chegar na casa do cara. Eu falei, aqui, aqui. Aí eu cheguei ali, os caras bateram na porta, o Mirko, saiu o Mirko. Daí eu falei, olha o Gemaro dentro do carro. Mirko? Assim, Mirko, Mirko, é eu aqui, ó. Eu olhava assim e o Mirko só fazia assim, os caras conversando e os caras discutindo entre eles. E o cara fazia, não, 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 não. Eu falei, não, não tem como, né? Você tá louco? E quando eu vi, os caras, não, entraram no carro e me levaram. Eu falei, é, Mirko, 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 Mirko. O Mirko foi embora, assim, como dizendo, pô, não posso fazer nada. Aí o cara foi lá, eles foram lá em cima, voltaram, me largaram ali. Quando eu cheguei na academia, os nossos caras estavam se matando e rindo. Ah, não. Era pegadinha, era pegadinha, cara. Meu, não faz um negócio desse. Mas os caras se rolavam no chão, rolavam no chão. Mano, porra. Tu tem que ver a tua cara. Numa dessas, você corre, velho. O baixo tá louco, mano. Tu não tem o frio pegando e já o Balguri tava escondido, o Balgurizinho. Tava aqui quietinho, imagina. E os caras pegando com força mesmo. Não, não, não. Algema, algemaram e não, 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 não. Não criam muito papo comigo, não, não, não. E depois tiraram as máscaras, os caras que eu treinava eles lá. Eu não consegui ver, né, os caras. Meu Deus. Então, tem, não, Mirko sempre... Nunca faça essa brincadeira comigo, tá? Por favor, tá? Só pra saber aí. Ele é muito brincalhão. É um cara muito de lua, assim, sabe, o Mirko, né? Essa época foi bem legal, assim, foi esses dois anos. Aprendi muito, muita disciplina com o Mirko. Muita disciplina porque o cara treinava das seis. Às seis da manhã ele queria treinar. O cara levava a sério, assim? E às cinco da tarde. Era dois treinos. Ele tava com febre, gripado, o que fosse. Ele não faltava treino. Mas em dois anos ele não faltou um treino. Caramba. Impressionante. Então, isso eu aprendi com ele. Uma coisa que eu tava sendo pago pra ensinar o Mirko. Eu não tava sendo pago pra aprender com o Mirko. Então, ele não me ensinou nada em pé. Porque ele é especialidade, ele é em pé. Chute, soco, era com ele. E eu não era muito bom na época, nessa parte. E ele falou, Verdun, quando eu parar de lutar, eu vou te ajudar. Parou ontem. Imagina se eu espero. Agora? Ah, mano. Não, eu digo assim, parou ontem, modo de dizer. É, faz pouco tempo. Faz pouco tempo que ele parou. Imagina se eu esperasse o Mirko. Imagina, eu vou te esperar, Mirko. Ele até agora na Croácia, lá com a polícia. Eu vou pedir uma pausa agora, Verdun, pra gente falar do nosso patrocinador. Não é? Exatamente. Eu quero voltar no tempo, lá atrás e ver como o Verdun começou. Vamos lá, Leni. Vamos lá, vamos lá. Quem que é o patrocinador de hoje? Você pode falar pra gente? É o Nuvem Shop. É, então vamos lá. Olá, Terráquios. Hoje estamos aqui com a Nuvem Shop, no Inteligência Limitada. A Nuvem Shop é a melhor opção de quem quer ter um negócio, uma loja online. Criar uma loja virtual na Nuvem Shop é muito simples. Você não precisa ser ou contratar nenhum especialista. É aquele papo lá de não requer prática nem tão pouco habilidade. Qualquer criança se diverte, qualquer adulto se fascina, né? Então, você não precisa de especialista, desenvolvedor, equipe de tecnologia, nada disso. É mamão com açúcar, não é, Leni? Não, meu Deus, essa expressão é velha, hein, Virão? É, eu sou velho, cara. Mas é isso aí. A plataforma da Nuvem Shop oferece todas as ferramentas pra você montar sozinho a sua loja online em menos de 10 minutos. Tem mais de 30 opções de layout. Você personaliza tudo com a cara da sua marca, não é isso? Exatamente. Além de dar toda uma cara exclusiva pra sua loja, você vai ter mais credibilidade com seus clientes. É, porque cá pra nós, né? É bem chato ficar respondendo direct no Insta e WhatsApp. Na Nuvem Shop você conecta a sua loja virtual ao WhatsApp, Instagram, Facebook, escolhe os meios de pagamento de envio. Cara, é molezinha esse negócio. E é caro. Quanto custa esse rolê, Vila? Nada disso. A Nuvem Shop oferece planos e preços de acordo com a necessidade e realidade de cada negócio. A partir de R$ 49,90, você já consegue criar a sua loja e começar a vender right now. Sabe o que é right now? Right now é agora. É, imediatamente. Quer testar antes? É só apontar para o QR Code que tá na tela agora ou acessar o link que tá na descrição desse episódio que você tem 30 dias de grátis. Exatamente. Não é? Segue lá. Arroba Nuvem Shop no Instagram. Mostra ao mundo que você é capaz e cria uma loja online lá na Nuvem Shop. É isso, Rulens? É isso aí, Nuvem Shop. O QR Code já tá aí? O QR Code na tela. Link na descrição? O celular, o link tá na descrição. Fechou. Manda bala. Então vamos lá. O negócio tá... Ai, Deus do nível. Parabéns. O negócio... Obrigado. O estúdio foi o mais irado que eu já vi. É mesmo? É impressionante. Tá muito legal a energia, tá boa também. Como é importante os patrocínios, é importante a galera patrocinar, fazer acontecer, porque eu também tenho... Você sabe bem disso, né? Eu sabe, eu sei disso porque a gente vive da imagem, de tudo e realmente o teu programa, imagina, tu começou devagarinho, foi indo, foi indo, um milhão e não sei quanto. Um milhão e não sei quanto. Um milhão e quatrocentos aí. Um milhão e quatrocentos, é muita gente. A gente tá mal acostumado hoje em dia. Ah, dez mil. Dez mil. Cara, é muita gente. É muita gente. Já é muita gente. Uma livezinha com duzentos, trezentos pessoas já é 300 pessoas. Entendeu? É bastante gente. Imagina não juntar 300 pessoas numa sala. É a mesma coisa. E outra, pensa hoje em dia, quantas coisas as pessoas têm pra usar o tempo delas. Então, se ela escolhe estar com você, dentre de todas as outras opções de TV aberta, de streaming, né? Tem Netflix, tem um monte de coisa. Então, assim... Tem muita opção. Tem muita concorrência, é muita opção, né? É verdade, é verdade. Mas falando de você quando era criança, cara, você tinha essa vontade de... Você entrou nas artes marciais logo cedo? Como que foi? Se eu te falar, Zona, é difícil. As pessoas não acreditam, né? Porque eu comecei com 20 anos. Então, é tarde, né? Imagina, eu comecei tarde, mas o nome da palestra nunca é tarde, né? Porque pelo que eu fiz, começar com 20 anos, né? É, cara. E se eu... Na real, eu gosto quando os caras falam, né? Eu não gosto de me falar, porque daí eu não quero que as pessoas... Que eu tô me achando, entendeu? Mas de ser o único lutador do mundo a ganhar o Jiu-Jitsu, né? O campeonato mundial de Jiu-Jitsu, o Grappling, que é o Submission e o UFC, sou eu. Entendeu? Nunca ninguém conseguiu chegar nesse ponto de ganhar essas três modalidades mais importantes, né? E começando aos 20. E pra não deixar dúvida, eu fiz duas vezes cada um. Eu fui duas vezes campeão mundial, duas vezes do Grappling, né? Do ADCC e do UFC duas vezes também. Então, pra não ter aquela dúvida, aquela crítica, né? É, criticou então, mas... Mas então é muita sorte, então... É. Se é sorte, é muita sorte. É sorte dobrada, né, cara? Então eu sou um sortudo, entendeu? E eu comecei com 20 anos, eu... Quando eu era pequeno, eu fiz um pouco de Karatê, acho que foi um mês. Tá. Tomei um soco no peito do... Aderino, Aderino. Meu irmão não sabe mais os nomes. Aderino era o professor, eu me lembro até hoje. Tomei um soco no peito. Tomei um soco no peito, ele me mostrou, me deu um soco no peito e eu nunca mais voltei. Fiquei um mês só, fiquei um mesinho só. Meu irmão fez mais... Porra, o primeiro dia tomou soco no peito. Eu acho... Tava o dia no Cobra Kai. É, é, foi lá em Porto Alegre isso. Eu me lembro, meu irmão nos botou, mas fiquei pouco tempo. Com escola, sempre fui assim, muito... Mas você tinha já um físico? Você era alto, forte ou não? Não, magra e magra. Eu sempre fui magro. Depois eu vi umas imagens aí, eu sempre fui muito magro. O que você acha aí depois? Agora eu tô com 118 quilos, porque eu, claro, tô na transição de parar, aquela coisa toda. Não por isso, mas também tô um pouquinho, tô me sentindo mais forte. Teu peso normal? É normal de luta é 110, 112. 112, já lutei com 108, 106, 1,93. É. Então, por exemplo, assim, eu sempre fui muito... É como a minha mãe mora na Espanha há muito tempo, mora na Espanha há muito tempo, eu sempre fui muito sozinho no Brasil. Então eu gostava de ficar na praça, gostava de zoeira. Então você cresceu onde? Eu cresci em Porto Alegre. Mas o seu pai, sua mãe já tava em... É, daí no começo, quando a minha mãe foi pra Espanha pelo trabalho, meu pai ficou com a gente. Mas a mãe não queria que a gente ficasse, aquela coisa separada, pai separado. Então a mãe queria que a gente ficasse sozinha. Ela comprou um apartamento e a gente ficou no apartamento sozinha. Eu, minha irmã e meu irmão. Meu irmão foi pra... Ah, minha irmã, desculpa, minha irmã foi pra Londres ou Dublín. Desculpa, Dublín. Meu irmão foi trabalhar em Dublín na Embaixada Brasileira. E eu e meu irmão ficamos sozinhos no Brasil, tu imagina. Os dois sozinhos, apartamento, comidinha. Tu imagina, tá louco, mas tá louco. Muita coisa boa ali, entendeu? Total, né? Praça, aquela coisa da praça. Muita coisa ilícita naquela época. É mesmo? Então, claro, tá louco, não? De tudo. Mas tá falando que idade isso, mas... De tudo. Ali eu devia ter uns oito, né? Não, eu tô nem canto. Porra! Imagina o cara com oito anos já tava na praça. Não, eu tô nem canto. Ali eu já tava, na época assim, eu... É que foi uma... Eu fui pra Espanha quando eu tinha nove anos. Minha mãe já tinha ela passar o Natal. Mas eu era tão tinhoso dos nossos. Eu era tão tinhoso assim de não aguentar colégio. Fui expulso de quatro, cinco colégios. De um colégio só, que era o Velha Cruz, muito conhecido lá em Porto Alegre. De bagunça? De bagunça? Não, tá louco. Eu fui pra... Te dar um exemplo. Te dar um exemplo pra te entender. Eu fui pra Espanha minha mãe. Consegui comprar uma algema. Eu pensava que era polícia, né? Comprei uma algema. Não era verdadeira, mas... Mas trancava. Trancava, né? E com um canhão, né? Vim com um canhão também. Mas era de brinquedo, mas não interessa. Polícia. Voltei da Espanha a polícia, né? Fui pra Espanha e voltei a polícia. Na cabeça, na minha cabeça, né? Eu tava na quinta série. Eu tava com 32 anos. Aí... No Velha Cruz. E eu já tinha um antecedente ali. Já tinha já, né? Daí, quando eu vi, bateu pro recreio, aquela coisa. Todo mundo correndo. Ah, vamos brincar. Daí falei pro fulano. Eu falei, vem cá, vem cá, vem cá. Eu te mostrei a trouxa da Espanha aqui, ele aqui. Puxei a algema. Aí, vamos brincar de polícia. Daí, tranquei ele. Tranquei na goleira e fui brincar. E esqueci do guri, né? A goleira é o quê? É, a goleira é o... É o gol, né? Onde tem o gol agora. Ah, sim? A goleira. Na trave? Na trave, desculpa. Na trave? Ali na trave. Prendi e fui brincar. Aí, tu voltei pra aula. Bateu pro aula, tu tá quietinho. Quando veio a diretora, me entra na sala. Eu falei, pá, o que eu fiz? Será agora, não? Falou que ninguém só entrou. Eu já sabia que era eu. Fabrício vem. Deu, Fabrício vem. Opa, mas o que eu fiz agora? Ela falou, cadê a chave? Eu falei, que chave? A chave da algema? Bah, deu, pá, tá aqui. Me esqueci do guri, me esqueci do guri. Cheguei lá, guri, chorando a pranto. Tava chorando um tempão já. Tava chorando lá, preso na algema. Chorava, chorava, chorava. Daí, né? Pegou, tirou ele. A minha mãe tava no Brasil na época. Se ela não dá mais, não dá mais. O Fabrício não tem jeito. Não sei o que. A gente avisa pra ele, não tem jeito. E essa já era a segunda. A primeira vez, deram uma chance. Tá bem, qual é particular? Aquela coisa, deram uma chance. Fabrício, não sei o que, problemático. Eu era um demônio. Na real, eu era um demônio. Sempre fui, sempre fui. E aí, eu fui o único a morar com a minha mãe na Espanha. Porque meu pai, meu pai não, mas eu não... Minha irmã também não me aguentava mais. E eu fui pra Espanha com a minha mãe, sozinho. Aí, eu fui pra Espanha, fiquei dos 14 até quase 17 anos com a minha mãe, sozinho. Daí, estudei lá, tudo. Mas também, tinha outros também, mesma coisa, né? Mas gostou lá? Gostei, bom demais. A Espanha é muito bom. Eu tenho a nossa cidade espanhola também, tem tudo, né? E foi legal, mas a minha mãe também não me aguentou. Então, pé em pé em pé. Vai embora, vem pra cá. É, daí eu quis voltar também. E aquela coisa, o Brasil, imagina o Brasil e o meu irmão lá, como eu te falei, tinha tudo na casa, né? Tinha a Corina, que era a mulher que ajudava a gente. Então, tinha, na época, ter micro-ondas naquela época, pô, era luxo, né? O micro-ondas na época, tu não tem noção, era... Claro, a Corina fazia tudo congelado, botava tudo ali. E era a comida pro mês inteiro, pra gente ter uma noção. O mês inteiro, a comida, aqueles... Aí, aí, com a fotinha, que legal, ó. Esse é o Silvio Berning, esse que me deu a preta, o Messi que me deu a preta na época. Olha lá, de faixa azul. Quantos anos? Aí, eu tava com 41. Não, tô brincando. Cara! Não, não, eu vou te falar que ali, faixa azul, barra, daí eu devia ter uns 21, 21, 21, 21, 22, é por aí, é, 21, 22, isso aí, tu acertou. Olha a carinha, olha a carinha de furinha. Carinha de furinha, né? É ou não é? Olha a carinha de furinha. É, achou bem, ó, os nossos aí, o Alex chamou na experiência, hein? Lenny, se achar mais, aí vai colocando. Ah, vai, vai colocando. Aí, você volta pro Brasil. É, daí eu voltei, a hora deu um tomuto na cabeça, né? Eu tava te contando o que mesmo, eu tô te contando aqui. Então, você foi pra lá, ficou um tempo lá. É, daí eu voltei pro Brasil, mandou de volta. Mas eu tava falando da sua época da Espanha, você tinha gostado, né? Não, gostei, tá louco, foi muito bom. A Espanha ali, foi ótimo, aprendi bem o espanhol. Minha mãe falava, estuda, estuda, que tu um dia... Mas lá, então, você tinha uma coisa na cabeça, tipo, você tal coisa ou ainda não tava? Não, não tinha nada, tá louco? Nada? Nada de luta, de nada, nada disso. Não, não, outra coisa, você queria... Sim, na minha cabeça era a polícia, sempre quis ser polícia. É mesmo? É, sempre quis ser polícia, sempre viajando, você gosta de polícia, polícia, polícia. Mas estudava, cheguei a estudar bastante lá no colégio, entendeu? No colégio normal, na Espanha. E aí, a minha mãe falava, estuda, estuda, eu não queria estudar. Ela disse, estuda, vai ser bom, vai te dar uns bons frutos. Eu não entendia isso que ela queria dizer, eu não entendia. Aí, no final das contas, realmente, o espanhol me ajudou muito. Eu fiquei durante oito anos como comentarista do UFC oficial, em espanhol. Cara! Né, nos Estados Unidos, quando eu morava nos Estados Unidos agora, eu fiquei durante oito anos como comentando. E aí, você lembrou... Imagina, pra te comentar em espanhol, tem que falar. Lá em espanhol não é fazer de conta, entendeu? Então, o meu espanhol é fluente, porque eu tive essa criação desde os nove anos. Eu conheci Ibiza, Ibiza é famosa, todo mundo quer ir pra Ibiza, na Espanha. Eu conheci quando eu tinha 14 anos. Eu conheci o Museu do Louvre, na França, em Paris, com 14 anos também, 13, 14 anos. Tudo lá pertinho, mudava pra caramba. Mas que a Europa é assim, do ladinho, né? Essa aí é o Márcio Corleta, né? Que é um grande campeão, o Silvio Berning. E eu ali, ó. Magrelão, olha. Magrelão, magrelão. Ali eu devia ter uns, acho que uns 80 quilos, porque eu sempre fui alto, ó. Meu professor também é bem alto também, o Márcio, ó. Então, por isso que eu me identifiquei com ele, entendeu? Quando eu conheci o Jiu-Jitsu, eu me identifiquei com ele por isso. Ele, pela altura, né? Ele era marrom na época, pra te ver. Ele foi campeão mundial também, na preta. Porra. Então, tem essa historinha, que daí chega a história justamente quando eu fui... Conheci o Jiu-Jitsu de Verdade, né? Mas você falou brincando, ou é verdade? Você teve problema com droga mesmo aqui, ou não? Sim, não problema. Era bom na época, né? Na época não era um problema. É, Lê. Na época não era um problema, era bom, né? Era bom. E Lê, Lê, porra. Não, mas é, não tive assim de ser assim, é que foi de tudo, né, velho? Sendo bem realista, mas não tenho problema de falar, porque hoje em dia tô bem... Claro, claro. Tá tudo certo, mas na época mesmo, quando eu tinha 17, 18 anos, comentei tudo, tá louco? Foi, não tudo, sem tudo não chegou a ser, mas foi bastante coisa. Imagina na praça, mas na Espanha, aquela coisa ali, bem solta, fazer o que eu quisesse. O meu trabalho era ir pra praça. Se eu não fosse pra praça um dia, eu ia ficar mal de cabeça, entendeu? Eu queria ficar jogando bola, ficar com meus amigos, brigar. Brigava muito, mas não era, eu não era muito bom no mano a mano. Era sempre de, muita gente, a gente era contra o pessoal do Botânico, era Petrópolis e Botânico. Então eles tinham que passar por aqui, a gente, não, 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 aqui não, não, tem que passar aqui. Não, os caras queriam roubar na nossa zona, eu falava, não, aqui não. Aqui quem rouba é só a gente. Aqui na nossa zona é só a gente, eu não entendo, mas a gente cuidava da nossa... A gente era os guris da rua ali, mas eu tinha uma condição boa, mas eu gostava de ficar na rua, eu gostava de ficar com meus amigos, maloqueiro, era de tudo que era jeito. E você jogava futebol na rua também? Claro, o que a gente mais fazia era isso, mas eu era sempre o último a ser escolhido. Ah é, você não era bom? Não, nunca fui bom, futebol horrível, horrível, sempre desengonçado, muito grande, desengonçado até hoje. Jogaram na defesa? Não, eu sou do ataque, tu acredita? Não gosto de defesa, mas não gosto... Você mostrou, cadê os vídeos aí? Não, os videozinhos ali, depois a gente mostra, vou mostrar, mas dá pra ver? Dá. Dá pra ver, mas ali na tela... Tem uma câmera aqui em cima. Ah, é verdade. Que eu joguei agora, acabei de jogar, que eu te contei, né? Acabei de jogar agora, hoje é segunda, sábado passado, agora eu joguei com... Com o Denilson. Denilson, Romário. Com o Romário, Negrete, como é que fala? O Amaral, o Alê, o Alê... O Alê Oliveira. O Oliveira também, o Alê Oliveira, eu fiz um gol ali, que ele tava do meu lado ali, oh Deus, ali. Pô, ele ficou marcando. Deu um quedão no Popó, o Popó pegou, me deu um soco, eu já dei um quedão nele. Não, foi legal, meu, foi muito legal. Pelada dos amigos, impressionante, o Dado tá de parabéns, porque assim, foi um evento, a criançada feliz, e eu me senti bem ali, porque como eu dei uma atenção pra agonizada antes, então, eu cheguei um pouquinho antes do evento, então a galera, eu comecei a conversar com a agonizada ali, que tava ali, e a torcida era minha, Verdun, eu te amo, e eu falei, pô, mas como assim, pô, tem um monte de jogador que você tá dando pra mim, velho. Aí eu saí um pouco do jogo, eu saí do primeiro, do segundo, eu saí um pouquinho, volta, Verdun, volta, velho, pô. O narrador falando ali, o cara que tava comentando, pô, Verdun, é o melhor do jogo, fiz dois gols. Dois gols, eu fiz dois gols. Minha única cabeça, ela colocou, desviou do goleiro. Então, tem algumas coisas que a luta te dá, que é muito bom, Vilela, é tudo o que aconteceu na minha vida hoje em dia, de estar aqui contigo hoje, podendo contar, tem muita história, óbvio, tem muita coisa pra contar. Mas você conseguia imaginar, dava pra imaginar quando você tava começando, você era de mirar alto, ou tipo, você surpreendeu com tudo o que aconteceu? Não, eu sempre sonhei muito. É mesmo? Cheguei a sonhar tanto que meus amigos riam de mim, né? Sério? Riam naquela coisa da brincadeira, da praça, não sei o que, tu vai, o quê? Você falava mesmo? Falava, não, um dia eu vou, porque eu vi o Minotauro e o Wanderlei, eu vi no Pride, o Pride era o povo. Você falou, um dia eu vou estar lá? Não, um dia eu vou estar lá, os caras riam, riam da minha cara, assim, tu tá louco, Fabrício, não viaja, tu tá viajando, tu vai, o quê? Tu acha que é bem assim? Que teu pai vende pipoca na lua, o quê? Sabe aquelas brincadeiras de que teu pai vai vender pipoca na lua, o quê? E não era, e eu sonhava, não, eu vou, eu vou, eu cheguei a lutar sete vezes no Pride, eu lutei sete vezes no Pride, né? E hoje em dia o Wanderlei, não trouxe o Wanderlei ainda, né? Não trouxe, já trouxe o Wanderlei? Não, o Wanderlei achei que não veio. Não, o Wanderlei não veio. Não, a gente marcou, é, a gente tentou marcar com ele, é verdade. O Wanderlei tem que vir, o Wanderlei é resenha. Não, não, faça a ponte na hora. Não, ali eu vou dizer o Wanderlei, vem e acabou. Não, ali é meu amigão, assim, que nem irmão. Vilela é que nem irmão. Imagina o cara, tu olhar o cara nocauteando, porque ele me, eu fiquei muito, ele me, eu me espelhei muito no Wanderlei, porque imagina, eu olhava o Wanderlei, a agressividade dele, papai, o Minotauro, apanhava, apanhava, apanhava e ganhava no final pelo jiu-jitsu que ele tinha. Pô, a história do Minotauro é absurda. Tá louco, o Minotauro também é meu amigão hoje, mas assim, é meu amigo legal, me dou bem, tem o telefone dele, tem tudo, mas o Wanderlei é meu irmão, é diferente, o Wanderlei é meu irmão. O Valide teve aqui também. No Jungle Fight eu lutei, no Jungle Fight hoje tem 160 ou 180 Jungle Fights, eu lutei o 1 e o 2. O 1 e o 2? Eu lutei o 1 e o 2, tu imagina, eu lutei lá no Ariaú, Ariaú é um hotel que nem existe mais, é um instituto Ariaú, era no meio da Amazônia mesmo, era lá no meio, era no meio da selva, lá do, tu pegava de Manaus, duas horas de barco, duas horas de barco, chegava lá, ele inventou um evento lá. Inventou e inventou o cara, e aconteceu o evento. A cabeça do cara ele fez virar. Não, tu não tem noção, foi muito legal, o Minotoro lutou também lá também, uma galera lutou, velho. Mas é história para o que não acaba mais, nossa, realmente é tudo que está acontecendo na minha vida. Mas como que é o começo, como que começa a parada? Tudo da arte marcial foi uma situação que até, eu sempre digo, minha mulher fica meio assim, né? Porque faz parte da história, né? Porque foi com uma ex-namorada minha, entendeu? E aí eu estava com ela, até conto na palestra também, que eu estava com ela na praia, eu e ela, o irmão dela, os amigos e o ex-namorado. O ex-namorado estava junto sempre, estava sempre junto, incomodando, né? Daí eu nem falo o nome dele para o nome namoral para ele, entendeu? Mas eu vou para ele dele, de cu de cachorro, entendeu? Então estava lá o cu de cachorro. Estava lá o cu de cachorro, entendeu? Aí as perguntas, como assim o cu de cachorro? Pô, quer que eu te explique o cu de cachorro? É, eu nunca vi um cu de cachorro. Não tem explicação. Aquele rabinho para cima, aquele cu de cachorro olhando para você e você fala, pô, estou comendo aqui, cara. O cu de cachorro ainda. E aí foi isso. Daí quando a gente estava lá na praia, aquela coisa ali, e o ex-namorado ali junto, que chato, né? Não estava... Que situação. E eu da praça, eu da praça, ela está louca, ele malandro da praça, aquela coisa. E o cara pegou, vamos fazer um jiu-jitsu aqui. Eu falei, jiu-jitsu? Pô, que jiu-jitsu? Ele nem me viu, eu sabendo já, né? Que ele queria fazer alguma coisa para ficar grandão na frente dela. Queria ficar bem ali. E aí quando viu, botaram uma pilha, ela botou pilha. Vai, 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 que tu vai gostar. Eu falei, que vai, o quê? Daí o outro, vai, vai. E aí quando viu, botaram uma pilha, e eu fui, eu caí na cilada. E o cara vai, me finaliza no triângulo. Me pegou no triângulo, uma chave com as pernas. No triângulo. Finalizou, mas não foi muita coisa assim. Foi na boa, não foi uma coisa que me apagou. Ele já saiu em alguma entrevista, que foram entrevistar ele por minha causa. Sim. Ah, apaguei mesmo e apago de novo. Ah, não, não, não. Tô te falando, cresceu, 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 cresceu. Ele deu uma crescidinha. Mas ele sempre foi grandão, assim. Sempre foi grandão que eu digo assim, de se achar, entendeu? Sim, sim. E aí pegou e aconteceu ali, pô, nem sabia bater, eu não sabia, nem sabia, nunca tinha visto do jiu-jitsu. Ah, isso era um domingo. E aí, na época, minha namorada, essa namorada era tão... Você topou sem lutar nada, sem... Não, eu fui ali só para lhe mostrar, ele queria mostrar, mas não foi uma luta, foi uma demonstração. Foi uma demonstração para mostrar, mas queria me finalizar na frente dela. E ela é tão legal na época, ela foi, nessa noite a gente nem dormiu junto, ela foi dormir na casa da amiga. Tu acredita nisso? Pô, legal, gente boa. Legal, gente boa demais. Foi dormir com as amigas, não dá nada, tá tudo certo. Vai lá dormir na amiga, então. E aí, quando eu fui visitar o jiu-jitsu, que é essa foto ali, que é o Silvio Bering e o Márcio Coleto. O Márcio Coleto é gaúcho e o Silvio é carioca. E eu fui visitar a academia, que ela botou uma pilha tanto, né? Vai lá, vai que tu vai gostar. Vicei no jiu-jitsu. Comecei... Logo de cara. De cara. O que que te atraiu no jiu-jitsu? O jeito, a malandragem... Eu não vou falar hoje, fica tranquilo, não vou falar que eu sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu. Não. Não vou falar, não vou falar. Não, é verdade. É verdade. É mesmo. É verdade. Qual faixa hoje? Conhece... É branca. Eu parei naquela, eu parei lá. Conhece o Cavallini, o Celso Cavallini? Sim, sim. A Didi Vida, não conhece meu amigo. Mas aí, eu fui lá. É que eu já contei tantas vezes. É que eu vou só resumir. Vai, vai, resuma, resuma. Eu tinha dois meses treinando com ele, ele me escreveu no paulista. Eu era sênior, faixa branca e pesava, putz, 62. Era peso ácaro na época. Tão leve assim. Tinha eu e mais um cara só. Perdi vice-campeão paulista. Não acredito. Resumo da história. Mas não preciso contar toda a história. Só falando que vice-campeão paulista de jiu-jitsu. Já dá moral, né? É isso aí. Acontece muito. Até hoje acontece isso. É? Sim, os caras ficam em vice. Fiquei em vice. É porque o Celso até falou, cara, na sua idade, leve que nem você tá. E branca, não vai ter ninguém. Relaxa. E tinha um cara. Mas não foi a tua culpa também. Não é minha culpa. É, exatamente. Mas pelo menos ainda segurei a onda lá. Perdi por pontos e tal. E aí, fui visitar e foi esse negócio do amor à primeira vista mesmo, né? O professor bonito, né? O cara que se emociona. Já deu aquele abraço. Já deu aquele abraço. O cara que se emociona, né? Não, ele me prestou um kimono. Ele falou, então gente boa. Não, vou te prestar um kimono aqui pra te ver. E quando eu comecei a treinar com ele. E é legal do jiu-jitsu porque é muito cerebral, né? O pessoal acha que é só força. Não, tá louco. Mas você tá lá. É muita técnica. É muita técnica, né? E uma inteligência corporal que você tem que ter que é absurda, né? É, tem que saber. O que foi o que mais te pegou lá? Foi esse lance? Foi esse do lance da parceria do meu professor naquele primeiro momento. De conhecer as novas pessoas ali, naquele momento ali também. Porque eu tava querendo ficar na praça, praça, praça. Eu comecei a ir pra academia e... Centrou. Aquela coisa do desafio também, né? Porque tinha um desafio, aquela do rola, né? Vamos rolar, vamos ver qual é que é. Vamos ver quem finaliza quem. Aquela coisa de finalizar. Quando eu finalizei o primeiro, já pô, o que é isso? Já comecei... E os caras falavam que era bom, que eu tava ficando bom. Pô, não, mas tu tem alguma coisa diferente. Tu é diferente, hein? Tu tá diferenciado aqui. Eu começando, fiquei viciado tanto no vício no jiu-jitsu. Eu me lembro até hoje, faz 24 anos atrás. Das dez e meia a meio-dia, das quatro e meia às seis e das seis e meia às sete... Das seis às sete e meia e sete e meia às nove da noite. Todos os dias. Das dez e meia da manhã até às nove da noite. Todos os dias. E aí, claro, eu fiquei pegando muito o básico, né? A defesa pessoal, defesa pessoal, defesa pessoal. Então, por isso que hoje, se tu olhar minhas lutos, tu vê que eu não apanho muito no chão. Porque a defesa pessoal me ajudou muito, a defesa pessoal. É muito tempo treinando. Muito tempo treinando. Imagina, eu treinava uns quatro treinando por dia. Não fazia outra coisa. O jiu-jitsu tem uma coisa mesmo de... Uma pessoa muito mais fraca pode ganhar de uma pessoa muito mais forte, né? É incrível isso. Se a técnica for muito superior, ganha fácil, né? O meu professor atual, agora que é o Cobrinha... Não sei se você ouviu falar no Cobrinha. Não. O Cobrinha é um excelente atleta. Campeão de cinco vezes, campeão mundial. Campeão de tudo que eu posso imaginar. Eu moro em Los Angeles. Eu comecei a treinar com ele. O cara tem 75 quilos. Eu tô com 110, 112 na época, 114. E o cara fera. É um vacilinho isso aqui e ele me finaliza. Então, cara... E como já finalizou, já finalizou. Mas qual a explicação pra quem nunca lutou pra entender isso? É a técnica. A técnica, essa coisa da... Mas imagina, como que transforma essa técnica em força, né? Porque você tá pegando, por exemplo, um cara muito mais forte de você. E eu via isso. Às vezes uma menina, faixa roxa, conseguia finalizar muito fácil os brancos lá. E ela é magrinha, pequenininha. É, justamente a técnica te dá essa... O cara fica superior pela técnica que te oferece. Claro, tem que estar bem fisicamente. Claro. E essa malandragem do pouco a pouco, porque o kimono te ajuda muito também. É muito técnico, né? O kimono, né? Quando tira o kimono, fica uma coisa mais técnico também, mas não tanto como o kimono. Por que o kimono deixa mais tempo? Porque o kimono te deixa mais preso. Ele te prende mais. É uma pegada, já faz diferença. Uma pegadinha no joelho, uma pegadinha no cotovelo, na lapela do pescoço. Então, isso te ajuda muito. É essa diferença que faz o jiu-jitsu tão eficaz. Por isso que todo mundo diz que o jiu-jitsu é a melhor arte marcial do mundo, né? Sem o jiu-jitsu, você não pode lutar. Uma luta, por exemplo, tu cair no chão. E é verdade mesmo. E é verdade. Eu acho que todas as artes marciais têm o seu ponto. Todas. Todas têm o seu ponto. Vantagens, vantagens. Vantagens, tudo. Mas o jiu-jitsu te deixa um pouquinho mais superior que as outras por isso, né? Que é essa coisa de tu saber lidar, tu saber estar na posição, esperar o momento certo, entendeu? Cansar o teu oponente, fazer ele ficar bem cansado. O cara pode ser muito forte, deixa ele gastar a força. Tu fica se fazendo, fica só na malandragem. Quando ele... Tentar respirar, tu já tá finalizando ele, entendeu? Então, o jiu-jitsu te deixa mais superior que as outras artes marciais, sabe? E pra quem não tá assistindo, às vezes vê a pessoa de costas no chão, acha que ela tá perdendo. Não dá pra entender, né? Não sei se você manja de jiu-jitsu, Lene. Eu manjo um pouco. É, mas às vezes você vê um cara... Quando eu não fazia, eu via assim... Pô, o cara tá numa posição de vantagem, não sei o quê. E o cara deitado e o cara em cima, só que só pelo fato, né? De ele estar com a... Ele passou a guarda, não sei o quê. Tem várias coisas, né? Que te deixam numa posição de vantagem. E te dá essa... Como eu te falei, a defesa pessoal me ajudou muito também. Essa base que eu não... Por exemplo, na época, eu não queria treinar na defesa pessoal. Eu queria rolar. O rola é a luta, né? O que você chama de defesa pessoal? Sem ser no jiu-jitsu, é outra coisa? Sim, é uma parte do jiu-jitsu, porque tem o jiu-jitsu de competição e tem a defesa pessoal. Tem escolas que não mostram defesa pessoal. Ah, é? Tem escolas que mostram só a parte do jiu-jitsu de competição. Então, eu não fiz a parte da defesa pessoal. Então, tu não fez. Então, isso que eu tô falando. Essa escola do Silvio Bening, né? Do Marcio Coleta, teve essa base de defesa pessoal. O que é defesa pessoal? Defesa pessoal é saber te posicionar numa situação extrema. Na rua, uma gravata, que é muito comum. Defesa pessoal mesmo de rua. Entendi, pensei que era... É, não, pode ser qualquer situação. Qualquer situação. Entendeu? Uma coisa de pegar no pescoço, puxar teu cabelo. Coisas básicas que acontecem com uma pessoa quando... Mais de uma pessoa contra um, duas contra um. Isso, malandragem também de sair correndo na hora certa. Tu não tem que... Ah, eu sou bom, eu vou enfrentar os três aqui. Não, eu não quero enfrentar eles. Eu quero me livrar dessa situação. Eu não quero me livrar, eu não quero enfrentar eles que eu não vou conseguir. Então, até isso, o jiu-jitsu te consegue te oferecer. Então, coisas básicas. Muito. Muito com o jiu-jitsu? Claro, não é jiu-jitsu. A defesa pessoal é jiu-jitsu. Também faz parte. Faz parte. Então, por exemplo, o cara te pegar pelas costas, querer te tirar de uma festa, pegando no teu ombro. Mas, por exemplo, o cara pegou pelas costas. Isso. Qual que é o... A defesa, eu deveria te mostrar, mas é abrir espaço, né? Porque tu pegou pelas costas por cima dos braços, abrir o espaço e eu ir pra trás dele com as minhas pernas e levantar ele. E jogar ele pra um lado, assim, jogar ele fora, depende da situação, sai correndo ou imobiliza ele ou pode finalizar ou botar ele pra dormir numa situação de vantagem dele, entendeu? Então, são sempre as posições normais de rua. Por exemplo, gravata. Gravata não existe no jiu-jitsu. Essa gravata que pega no pescoço, que é gravata, não existe. Existe pra saber te defender. Mas um cara que entende jiu-jitsu, ele não vai te ensinar a pegar assim. Entendi. Então, o momento que o jiu-jitsu me oferece é ter isso. Se o cara me pegou na gravata, eu já sei. Esse cara não sabe lutar. Eu já sei isso. Eu já sei. O cara me pegou por trás, ou pegou de alguma maneira, esse cara não sabe lutar. Eu já sei na base dele. O cara me pegou na gravata. Se o cara me pega na guilhotina, opa, guilhotina é uma técnica de jiu-jitsu. Aí o cara já sabe alguma coisinha, tem uma base. Mas depende da situação, tu já sabe de o que fazer. É o que fazer. Então, isso me deu uma base muito forte. Porque, como eu te falei antes, quando eu tô no MMA, no Vale Tudo, eles falam, não conseguem me bater, porque eu fiz muita defesa pessoal. Então, essa defesa pessoal me ajudou de um jeito assim. Mas, na época, eu era meio, não contra, mas eu queria rolar. O rola, para as pessoas que não sabem, é o combate. Rola, né? Porque, às vezes, as pessoas confundem com rola. Quando tu escreve lá, rola, rola. No caso, o Paquito, o que ele quer, rola. Ah, entendi. É diferente. Brincadeira, Paquito. Tá fazendo café, eu aproveitei agora. Eu vou querer também um cafezinho, Paquito, por favor. E aí, é isso. Mas, me ajudou muito essa defesa pessoal. Porque as pessoas, como tu falou, tu não fez. Mas, tem escolas que não oferecem isso. E dá uma base que tu não tem noção. Para MMA ou mesmo? Para tudo, claro. Para tudo. Para a vida, para tudo. Então, como eu te falei, uma situação extrema, de uma situação que aconteça, tu vai saber estar naquele momento. Porque tu não pode pensar muito. Tu tem que agir no momento. Por que o jiu-jitsu brasileiro, ele se destacou tanto? Porque parece que a galera, o pessoal tomou um susto, né? Quando estavam lutas de artes marcialistas. Na época do Royce Grace? Exato. E, de repente, aparece um cara com jiu-jitsu brasileiro. O pessoal não estava preparado? Só estava aqui esse tipo de jiu-jitsu mesmo? Não tinha espalhado ainda? Não, não tinha espalhado ainda. Na época do Royce Grace, está louco. O Royce Grace... O que ele fez de diferente? Ele fez o jiu-jitsu puro. Ele exatamente fez o jiu-jitsu puro. Porque ele faz... Veio de lá, veio de fora. E muita defesa pessoal também. O jiu-jitsu é japonês e o brasileiro adaptou o jiu-jitsu brasileiro. O japonês... Para briga de rua, para qualquer coisa. Para tudo. Então, o brasileiro adaptou muito bem. O jiu-jitsu brasileiro, justamente. Que é essa vantagem. Obrigado, nosso. Obrigado, Paquito. Aí, chamou no cafezinho, hein? Vai chamar no... Adoçante, vou no adoçantezinho. O Flá ficou me zoando. Aí, fiz um especial para ele. Ah, viu? Rapaz, olha só. Ah, é? Tem uma pitadinha de alguma coisa? Tem uma pitadinha de alguma coisa com essa especialidade aí. Ele passa a rola no copo, né? Só de sacanagem. Fala, é, tô aqui, ó. Cabe também, né? Aqui dentro, né? Aham. Bá. Cabe e fica formado. Ó, o Paquito passando a rolinha. Vai zoando, vai zoando. Nunca zoe com quem prepara o seu café, né? Fala, olha que... Como é que é, Paquito pincel atômico, vai os caras da foto. Então, é isso, velho. Mas, realmente, o jiu-jitsu dá uma vantagem, assim... Eu já fiz outras artes marciais também, boxe, o rest, porque pra te fazer um MMA, você tem que fazer um pouquinho de tudo. Se você fosse colocar porcentagem do que você luta hoje, colocaria como? Assim, 100% o jiu-jitsu, boxe? Como que tá... Ah, tá bom. Eu vou te fazer uma escala do meu jogo, tá bom? Por exemplo, assim, a primeira arte marcial é o jiu-jitsu. Segunda, muay thai. Muay thai, pras pessoas que estão começando também, é soco, chute, joelhada, cotovelada, parte em pé. Muay thai. Não tem nada a ver com o chute boxe? Não, com o chute boxe, sim. A chute boxe é uma academia, né? É uma equipe, né? Chute boxe, que eu fiz parte também. Do mestre Rudimar, o mestre Rafa Cordeiro, o Vanderlei, o Ninja... Mas também chute, também. É tudo, é o chute boxe. Realmente, é isso aí. A especialidade deles é isso aí. E depois, assim, ó, jiu-jitsu, a primeira arte marcial, muay thai, o wrestling. O wrestling é de saber botar pra baixo, de dar queda, também de defender as quedas, que é uma arte dos Estados Unidos, né? Não é a greco-romana. Não, o greco-romana é diferente. O greco-romano é mais no corpo. E o wrestling é mais perna também. Tu pode doar nas pernas na competição. No greco-romano é mais no corpo, assim, mais na cintura pra cima. Entendi. Entendeu? E também vem o boxe. Eu tenho essas quatro nessa escala, assim. E o meu boxe é um pouquinho na distância do wrestling pro boxe, tem uma distancinhazinha a mais. Que é, se botar só boxe, eu vou fazer. Não tem problema nenhum. Mas é a minha última arte marcial que eu sei, assim, eu sei bem. Mas combinando tudo isso, eu fico bom. Combinando tudo junto, entendeu? Só no boxe você não se garantiria. Não, me garanto, tá louco? Me garanto, ainda mais contigo. Comigo? Porra, comigo? Ô, Verdu, comigo? Ô, ô, ô. Aí também, cara. Tá bom, tá bom com o Paqueta, com o Paqueta. Vai ser com o Paqueta. Paqueta, eu e tu? Mas, tipo... Não, me garanto. Total, tá louco? Não tem? Mas é que na minha escala, no meu ponto de vista, eu sei, tô consciente disso, é a minha última arte marcial. Tô fazendo boxe agora. Agora, por exemplo, nessa fase da minha vida, eu tô fazendo muito boxe. Todos os dias. Mas, por exemplo, começa em pé e os caras tão no boxe. Tá bom, tem outro cara no boxe. Então, mas você sempre tava... Eu vou sair do boxe pra ir pra outra coisa ou pra você, poderia ficar quanto tempo fosse no boxe? Depende da situação, porque se for boxe, por exemplo, se for MMA, como tu tá falando, vale tudo, aí seria o boxe, Muay Thai, é tudo junto. Não é separado, né? Não, é tudo junto. Não é só boxe, né? Eu tenho outras opções. Se eu ver que o cara é muito melhor que no boxe, eu vou ter que partir pra segunda estratégia, pra segunda opção, plano B, plano C, eu vou mudar, entendeu? Mas se for só boxe, é só boxe, não pode derrubar o cara, entendeu? Se é só Muay Thai, é soco e chute. Aí tem até uma cena engraçada, porque eu morei muito tempo na Espanha. Aí é o Jacaré... Não, Jacaré, desculpa, esse aqui é o Tererê. Tererê, eu lutei a final do Mundial em 2004 com o Tererê. Esse cara aqui é impressionante, uma história linda também, muito legal. É mesmo? E aí eu ganhei dele na final, porque ele se meteu na peso pesado, na pesadíssima, na categoria que não é a dele, porque ele tinha uma rixa com alguém. Ele queria fazer uma rixa com alguém e subiu de acadeu e começou a ganhar, ganha, ganha, chegou na final comigo. Eu pensei, pô, dos nossos, tu vem lá de baixo, na categoria de baixo para lutar comigo, não, eu vou te ganhar, não tem como, né? Aí eu ganhei dele. Essa fotinha, olha lá, o Campeonato Mundial que eu ganhei, a primeira vez, de faixa azul. Isso aí é na Espanha. Isso é uma capa da revista Cinturão Negro. Cinturão Negro na Espanha, na Europa, é uma revista bem conhecida de artes marciais, total. E esse dia que eu fui gravar a técnica, porque eu fui fazer uma fita, aquelas fitas cassete mesmo, na época, né? E de técnicas, né? Pô, tava começando, oportunidade acontecendo, e eu tava aproveitando. Me deu uma contratura, Vileira, nas costas. Eu fazia um frio, cinco abaixo de zero. E eu fui, me deu, eu cheguei pra gravar, me deu uma contratura, eu não consegui me mexer, eu não respirava. Eu não respirava, mas a vontade era tanta de poder mostrar, de ganhar aquele dinheirinho que tinha, que tinha um dinheirinho, um cachezinho. E eu falei, pô, vai ter que acontecer alguma coisa aqui. Meu irmão de novo, meu irmão tava lá comigo. Meu esparre, meu companheiro. Pô, teu irmão tá sempre junto. Tava sempre junto comigo. Que legal isso, cara. E aí, quando viu, ele é mais velho, né? Eu sou o caçula da família, né? E ele pegou e começou a aquecer, foi aquecendo, foi aquecendo. Me emocionei tanto que eu mostrei mais do que eu deveria. Mostrei muita técnica, muita técnica. Aí, na época, eu já tava de faixa roxa, porque quando eu fui campeão na faixa, na azul, no ano 2000, categoria absoluta, eu peguei a roxa. Então, eu fui um cara que peguei uma faixa por ano. Entendeu? Normalmente, tu pega a faixa preta em 10 anos. Eu peguei em 5. Em 5 anos? Cada ano, eu trocava de faixa. Mesmo ganhando ou não ganhando o Mundial, que era o mais importante, eu trocava de faixa, porque eu tinha uma evolução boa. Porque negócio, né? Dedicação, comecei a treinar o dia inteiro. Era só isso que eu fazia. Minha mãe me ajudava com aquela coisa de mandar... pra Corina fazer a comida. Eu pulei essa parte, mas essa da comida é engraçada. Meu irmão fica louco comigo. Porque, claro, a gente tinha nosso apartamento, irado apartamento lá em Porto Alegre, uma zona boa. Comia mal? Não, comia bem pra caramba. Tinha o micro-ondas, ficava coisas... Você chega em casa, depois da praça ali, bota a coisinha no micro-ondas, comida boa da Corina, né? Sim. E aí, claro, eu queria que a galera... Eu queria receber todo mundo na minha casa, levava todo mundo na praça pra minha casa. Aí a comida do mês durava dois dias. Ficava dois dias enfurnado dentro de casa, todo mundo na casa ali. Era todo mundo. Era o cara... O playboyzinho que andava com a gente, o maloqueiro. Eu montava todo mundo. Meu irmão ficava louco. Pô, de novo, Fabrício. Todos os caras estão de novo aqui. Aquela freezer gigante, que tinha aquela comida pro mês inteiro, pra nós, que a mãe mandava. Era dois dias. E olha lá, acabava rapidinho. Os caras se devoravam, né? Eu ficava... Fica à vontade. Eu sempre fui muito assim. Quando eu levo a minha casa, alguma coisa, eu gosto que a pessoa se sinta bem, sabe? Até hoje. Mas e aí você fazia no resto do... É que ganhava tudo errado. Mãe, mãe... Aí é o famoso mãe, né? Mãe, acabou o dinheiro, o Fabrício é foda. Daí eu tomava aquele xingão, né? Daí não apanhava porque a mãe tava longe, né? Total. Entendeu? Daí a Corina fazia tudo de novo. Daí eu chamava os amigos de novo. Então vamos na sua lei do tempo. Aí você faz o jiu-jitsu, se apaixona por defesa pessoal dentro do jiu-jitsu e tal. E você começa a competir jiu-jitsu. É, eu começo a competir só jiu-jitsu. Só jiu-jitsu. Purinho, de kimono. Mas visando a... Sempre olhando... Porque daí vem a história. Porque na real, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, passou, fui... Eu não tinha sido campeão mundial ainda. Eu fui pra Espanha. Minha mãe falou, não, eu quero que vocês venham pra cá. Não quero mais que todo mundo coma a comida da Corina. Então, vem pra cá. Daí eu... Meu irmão, a gente não queria porque a gente tava bem lá no Brasil. Eu tinha tudo. Minha mãe não vem, vem, vem. Ela sempre insistiu muito. E a gente foi. A gente foi pra Espanha. Eu já tava de faixa azul na época. E aí, só que daí eu... Pô, jiu-jitsu. Eu tava com o negócio na cabeça. Meu jiu-jitsu. É, não tinha. Não tinha jiu-jitsu. Eu fui o pioneiro na Espanha. Primeira vez. Tinha o Robin Grace em Barcelona. Mas Madrid e Barcelona são sete horas de carro. De ônibus. De trem demora um pouquinho menos. Mas igual. Não tinha condições de ficar indo e voltando pra Barcelona pra treinar com o Robin Grace. Isso não dava. Então eu comecei a adaptar. Meu irmão, capoeirista. Meu irmão sempre foi capoeirista, né? Do grupo Abadá. E começou a dar bastante aula. A galera já conhecia capoeira na Espanha. Começou a dar aula. Meu irmão. E eu naquele meio que perdido. Mas eu pensando no futuro, né? Eu queria competir. Queria competir. Então eu comecei a trabalhar na obra. Minha mãe, não, não precisa. Eu falei, eu quero, mãe. Eu quero trabalhar na obra. Eu quero trabalhar onde? Eu varrei a obrinha lá. Eu acho que me inscrevi num... Como é que é? Serviços temporários. Assim, sabe? Tu escreve. A pessoa te liga. Ah, tem um emprego dois dias aqui na Praça de Touros. Onde tem a torada. Tem que montar o cenário pro show tal. Opa! Eu tô dentro. Então eu ia lá. Ficava dois dias, três dias lá. Ganhava um dinheirinho. Então eu trabalhava de tudo. Uma que foi bem perrengue mesmo. Foi uma... Na madrugada, em outra cidade. Tinha que pegar o trem pra ir. Saia meia-noite. Trabalhava da meia-noite até as cinco da manhã. E pegava o trem pra voltar às seis. Empilhava as revistas. Não sei. Vinte revistas. E botava o lacre. Lacre na revista. Passava. Pra mandar as revistas pra outros lugares. Então eu fazia lacre das revistas. Até deu um tumulto lá. Um velho. Um cara era muito chato. A gente brigou com ele. O amigo deu um soco na cara dele. Foi um tumulto, assim. A gente foi expulso do negócio. Não, tu não tem noção. Uma vez também nesse serviço temporário. É engraçado de contar que eu vou me lembrando. A gente foi convidado pra trabalhar na televisão. Tu sabe? Na televisão, mas de arigó. Não, não. Não, arigó total. Tinha que montar de cenário. Montar de cenário. Bora trocar de... É, carrega aqui. E aí, meu amigo... Teve duas situações. Nesse mesmo local que a gente foi expulso também. Que daí ele pegou... E meu amigo era louco também, espanhol. E aí ele pegou esses carrinhos de empilhadeira. Essas empilhadeiras. Dentro do cenário tinha um. Com o cenário grande, assim. Aquele chão branquinho pra gravar depois. Meu amigo, vem, vem. Não foi? Daí eu subi no carrinho com ele. A gente começou a rir, dar risada. Ele começou... Começou a... Ah, no cenário é onde ia ter a televisão. Tu não tem noção. Os caras chamaram. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente não notou. Na hora a gente nem se deu conta, né? Ele mostrou na televisão. Olha que vocês aqui brincando. Aparecendo? Não, o chão. Tu não tem noção. Riscou todo o chão. O chão era branco. Riscou tudo. Do carrinho de empilhadeira. Riscou tudo, assim, ó. Aí os caras, pô, mas como é que você vai fazer isso aqui? Daí quando eu vi, a gente ficou mais um pouquinho, aquele pra acabar o dia. Daí deu uma situação também comigo. De um cara que era igual que nem a gente. Que foi contratado exatamente igual. Começou, a gente tinha que carregar o negócio dali pra cá. E eu comecei a carregar com o meu amigo. E ele começou dizendo, é, pega ali, traz aqui. Tipo, mas ô Sérgio, esse cara não é que nem a gente. Não, é que nem a gente. Por que ele tá mandando na gente, então? Eu não sei. Aí ele rachou, eu não sei que ele falou alguma coisinha. Daí eu falei, o que é, rapaz? Que tá viajando aí, tá mandando na gente aí. Daí já bateu o gregurito da praça, né? Eu falei, o que que tá viajando? Vai fazer aqui na inócia aí. Ah, o que que é? Ele falou, o que que é? O que que é? O que é o que? Já dei. Badeu um bombom na cara dele, assim, ele... Pô, por que tu fez isso? Eu falei, pô, rapaz, tá viajando e tu acha que tu é o chefe? Pô, por que é isso? Aí daí os caras, não, 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 tá na hora. Daí mandaram a gente embora. Mandaram embora, não, 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 deu. Acabou a brincadeira aqui pra vocês. Então tem várias situações que a gente vai lembrando, né? De várias situações aí que realmente... Aí como eu vou me perdendo, né? Tu já viu que eu vou indo. É, não tenho que... É, não, eu vou indo, daí eu já abro o parênteses e não fecho. Você levou pra Espanha, você foi pioneiro lá. Trocou do café dentro ali. Mas o primeiro Mundial foi... O que o Paquito botou no café? Acho que ele trocou de café aí. É, cara. Não é, Paquito? Paquito é o cara das substâncias ilegais aqui. É, eu tô ficando tonto aqui. Peço desculpa se eu troquei o seu com o do Vilela. Ah, então foi isso, tá vendo? Aí foi isso, né? Chegou na Espanha lá depois, a gente tava nessa parte, né? Que daí realmente eu, puta, queria o Jiu-Jitsu, 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 mas eu só pensava em voltar pro Brasil pra lutar o Mundial. Meu objetivo era o Mundial de Jiu-Jitsu. E não dava pra ser a partir da Espanha, ela tinha que voltar. Não, não, eu não tinha Jiu-Jitsu em Madrid. Daí comecei, procurei o Jiu-Jitsu tradicional. O Jiu-Jitsu tradicional é diferente. O Jiu-Jitsu tradicional é japonês. Tu tem que ser bom em pé, no soco. Tu tem que ser bom na queda e tem que ser bom no chão. Entendeu? É diferente, não é só Jiu-Jitsu de competição. Entendi. E eu comecei a fazer aquilo ali, foi legal no começo, porque eu não tinha o que treinar. Aí o professor me tratou assim, meio, me tratou normal, mas ele meio que não levou fé na minha. A realidade foi essa. E aí ele me desafiou pra um rola. Falou assim, um rola que eu sempre digo que é o combate, né? Sim. Na frente de todos os alunos. Putz. E eu não queria, eu sempre fui muito do respeito, professor, aquela coisa, eu sempre fui. Mas eu não pude apanhar, eu não vou deixar o cara me bater na frente dos outros. Se eu tô na cabeça de competição, o cara me desafiou naquele momento ali já. Não tem como, né? Na hora, já ligou outro modo. Alugou o turbo já, mas espanquei o professor. Dos nossos, espanquei o querido. Nunca mais voltei. Eu me senti, eu me ofendeu o cara ali, me ofendeu, eu fiquei de cara. Eu ia ali direto com ele, o cara me desafiou na frente de todo mundo. Eu vi que era pra mostrar pros alunos que ele era superior. E eu não podia deixar, não era meu, não podia. E eu espanquei. E aí comecei a procurar e consegui encontrar um lugar na Praça Castilha, que é lá no norte, assim, né? E uma academia, mas era uma mini academia pequena, escondida, pra alguém vir, se alguém quisesse vir, eu tinha que entrar, eu tinha que ir até o metrô, né? Que é o metro, né? O metrô pra encontrar a pessoa, pra eu levar a pessoa na academia. Senão eu encontrava. Eu não encontrava. E claro, eu fiquei lá, acho que eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas todos os dias eu ficava lá, não tinha ninguém, nenhum aluno. Eu ficava lá esperando o aluno, não via ninguém. Aí o meu irmão, mais uma vez, parceiro, né? E quando eu vi, ele vinha entrar comigo. Ele vinha entrar comigo pra me ajudar, entendeu? Eu até me emocionei um pouquinho, porque, bah, é uma... Salvou. Uhum. É uma emoção a mais, porque realmente, lembrando, né, das situações... Porra, cara. É, meu irmão, Barra, tá louco. É, falei bastante nele e me emocionei um pouquinho. Não, cara, pelo que você tá falando, parceiraço, né? Fala alguma coisa aí, Pelé. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa pra dar aquela disfarçada. Não, me emocionei porque... Você voltou pra aquela época mesmo e se lembrou de como que era. Era... O problema é que você não via perspectiva, era isso? Não, não tinha ali, mas eu... Essa parceria do meu irmão foi foda, né? Porque não tinha ninguém. Frio pegando. Só tava eu e a estufa ali, porque era muito frio. E eu esperava alguém pra treinar comigo. Eu já era... Eu já tinha ganho... Não, não tinha ganho mundial ainda, mas já... Ninguém me conhecia, na real. Não tinha um... Eu não era conhecido por ninguém. E eu esperava, quando eu vi o meu irmão, deixava de dar aula. Dava outra pessoa pra dar aula pra ele, pra ele ficar comigo. Daí a gente treinava, dá um rolinho nós dois ali. Daí quando eu vi, chegou um aluno, dois. Daí o meu irmão pegou e conseguiu... Não, conseguiu pra te dar aula no Vicente Caldeirão. Vicente Caldeirão é o estádio do Atlético de Madrid. O estádio do Atlético de Madrid, conhecidíssimo. Aí, ó, essa partezinha eu vou botar também. Essa partezinha foi pra te ver, né? Olha só, numa situação que eu tô falando lá em Madrid, né? Difícil. Aí, gravando com o Mike Tyson na Tailândia. Entendeu? Imagina o extremo do extremo, né? De estar sozinho numa academia. Meu irmão me ajudando. Já aparece essa imagem aí. Eu, Ronaldinho, Rui Nelson e Mike Tyson fazendo uma... Contracenando. Que doideira. Ganhando 100 mil dólares pra fazer dois dias de gravação, entendeu? Que absurdo. E aí foi essa situação de... Meu irmão falou, tem uma academia no Atlético de Madrid e tem um judô lá, a seleção olímpica de judô treina lá. Da Espanha. Bate, seleção olímpica de judô da Espanha? Pô, o que que é isso? Já tinha... Não tinha me entendido com o cara do jiu-jitsu, né? Aí, peguei, fui lá visitar. Cheguei naquela coisa de respeito, né? Nada a ver com o judô. Ele conseguiu pra dar aula. Os caras botaram um tatamezinho pequeno. Acreditaram no projeto. Comecei a dar aula ali pra o meu irmão. De mesma coisa. Meu irmão, mais um. Quando eu vi, começou a aparecer aquele pessoal que assistiu. Aquele pessoal que assistiu eu espancando o professor lá. Os alunos do cara vieram treinar comigo. Descobriram que eu tava ali no Atlético de Madrid. E dois, cinco... O rapaz, quando eu vi, 180 alunos, Vilela. 180. Claro, esse processo demorou um pouquinho. Que eu tô resumindo. Fui pro Brasil. Já tava dando aula ali. Treinei do meu jeito. Ele e o meu irmão me ajudou. Eu ia um mês pro Brasil antes. Pra poder treinar. Todo mundo treinava um ano inteiro pro Mundial. Todo mundo treinava um ano inteiro pro Mundial. Claro, se prepara... E eu me preparava um mês. Eu tinha condições de ficar um mês no Brasil. Então, eu vinha e Canovil ganhei a categoria absoluta. Fiz oito lutas em dois dias. Finalizei sete e uma por pontos. Voltei pra Espanha. Aí que veio 180. 180 alunos, aquela coisa ali. E aí, quando viu, não tinha mais espaço pra treinar naquele tatamezinho pequeno. Mas por que nessa época que você não voltava definitivo pro Brasil por causa da sua mãe? Claro, porque tava morando na Espanha. Aquela situação, tá com ela. Aquela coisa, né? Opa, aqui, tem um guardanapinha ali. Pega um guardanapinha, por favor. Ah, daí com uns negócios assim não dá, né? É. Aí... Saiu. Fazia tempo? Não me emocionava no podcast. Fazia tempo? Já me emocionei, mas fazia tempo. Vou te falar. Foi bem real, né? E aí, teve essa situação de eu voltar e o Atlético de Madri, a academia viu, a academia legal dentro do estádio do Atlético de Madri, a academia bem conhecida. E os caras falaram, não, o Verdun, vamos te botar agora, porque é muita gente, a gente não tá conseguindo, a gente não tá conseguindo aqui, é muita gente pra treinar contigo. A gente vai te botar num tatame principal. Tatame principal, onde tá a seleção olímpica de judô. Tinha uns cento e poucos metros quadrados de tatame, grande, tatame fixo. O meu eu tinha que tirar ele, tinha que botar e tirar ele, porque era sala de dança. Então eu tinha que montar e desmontar todos os dias. Eu chegava, um pouquinho eu montava, dava aula e desmontava pra entrar na dança depois. E esse não, esse era fixo. E era do tatame da seleção olímpica de judô. Então a seleção olímpica de judô dava aula, eu comecei a treinar com eles, me apresentei, o professor Carlos Sotio, me lembro até hoje dele. Professor, eu sou do jiu-jitsu, não sei o que, falei pra ele, me apresentei. Mas eu já era de faixa azul, os caras tudo de faixa preta, os caras tudo grandes, os caras tudo profissional, e eu, aquele jeitão meu ali, mas os caras não levavam muita fé no jiu-jitsu. Os caras eram meio que no jiu-jitsu. Aí eu cheguei, me apresentei e comecei a treinar com os caras. Primeiro dia é o randori, que é o rola, só que eles chamam de randori. Randori no chão e randori em pé, que é a especialidade do judô, pra saber a diferença, pra as pessoas saberem, judô é 90% em pé e 10% no chão. Tem um chãozinho. E o jiu-jitsu é 90% no chão e 10% em pé. Tem uma noção de como é que funciona. São complementares. Isso, daí quando eu vi, o professor viu, ah, tu é especialista no chão e tal. Então tá, deu a aula, comecei ali, pô, uma zero, eu nunca fui bom de pé, na real, naquela época, né? E aí ele pegou, vamos fazer um randori no chão agora. Daí ele queria me testar, né? Queria ver qual é que era, ele queria ver. Você me respeitou muito. E eu peguei o pessoal da seleção olímpica e... Passou o trator, hein? Triângulo pegando, né? Triângulo, chave de braço. E os caras apavorados comigo, né? Os caras tudo... Os caras não entendendo nada. Os caras seleção olímpica de judô da Espanha. Imagina os caras batendo pra mim, de faixa azul. Os caras não entendiam. Mas aí tem o contra, entendeu? Vem o pero, né? Quando viu, depois, não, agora a randori em pé. Aí... Entendeu? Aí a... Não, eu não tenho noção. Os caras me jogavam e... No judô, eu tenho tanto controle que tu pode me jogar e deixar eu cair sozinho. Ou me aliviar. Certo. Ou tu cair na maldade e cair junto. Tu cai junto, claro. Aí é o beijo em cima. E os caras tudo... E tem... Não, o Ernesto... Até hoje, Ernesto Pérez. O cara campeão lá, ficou em segunda nas Olimpíadas. 120 quilos na época. Eu tinha 80 e poucos quilos. O cara tinha 120. Pesadão e cai em cima. Bum! E bum! Os caras pensaram, aí você não volta mais mesmo, né? Dos nossos. Aí que rolou o desafio. Eu falei, como é que é? Eles não falaram, mas eles olhavam como assim, amanhã tu não vai estar aqui. No outro dia eu estava lá esperando. Eu treinava com eles e depois dava a minha aula. Entendeu? Era esse o... Entendi. E quando o professor se apavorou, porque cada vez que eu treinava com eles, os alunos começavam a chegar, meus alunos, para treinar comigo depois. E aquele tratamento rodeado, cheio de gente esperando. E o professor ficou apavorado. Ele viu que realmente eu era bom. E ele pegou assim, agora o negócio é o seguinte. Verdun, eu quero pegar um negócio contigo. Os meus atletas vão treinar contigo o chão. Então o professor Carlos Sotir, eu sou agradecido por ele até hoje por isso. Que ele botou a seleção olímpica para treinar no chão comigo. Que moral. Moral assim, imagina. Todo mundo treinava o treino dele e ele escolhia dedo a dedo os caras, os campeões mesmo. Tu, 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 tu. Vai treinar com o Verdun agora. E os caras tinham... Eu me lembro do Fernando. Eu me lembro até hoje o nome das pessoas. O Fernando não gostava de mim. Eu me lembro direitinho. Por quê? Eu tinha uma... Não sei se era inveja, mas ele ficava de cara porque quando eu cheguei ele era o melhor de chão de todos. Ele espancava a galera no chão. Entendeu? Entendi. Pegava o Fernandinho, Deus o livre, né? Fernandinho vem cá dos nossos. Vai, o cara é grande também. O cara não era bobão. Não era bobo. Não, não. Se eu desse um molezinho eles... E os caras ficaram bons no chão? Ficaram bons no chão. Tem vários ali que ganharam no chão também, no judô. Eu também cheguei a competir no judô lá com eles, lá de faixa marrom, claro. Eu peguei a marrom com eles lá. Competi, peguei o cara no braço. Nem dei a queda. O cara foi dar um balão, né? Que quando o cara se joga no chão e tenta jogar por cima dele. E eu saí pro lado e peguei o braço dele. Aí eu pensei, pô, mas o que é isso? É isso aí, é o jiu-jitsu, né? O cara não espera, né? Uma saída dessa. E aí foi indo assim, velho. Foi indo ali, aquela coisa ali. Você tava com quantos anos nessa época? Ali eu já tava com 42, sabe? Não, tô brincando. Eu me perco todo, cara. Não, é que data, nossa data, vou te falar bem real. Data e idade na época, eu sou muito ruim. Eu sou ruim, mas eu devia... Mas mais ou menos pra me localizar. Eu vou te falar que eu devia estar ali com uns 24, acho que... Ah, tá. Tava na roxa, tava na roxa ainda há 23, 24 anos. É, é. Então eu tava novo, tava novo ainda. E aí foi isso, foi indo. E a gente foi indo e meu irmão, aquela coisa da parceria de novo. Daí começa a chorar de novo. Não tô brincando. Meu irmão tem que começar a chorar de novo, não tô brincando. Agora eu não vou chorar mais. Aí quando eu vi o meu irmão e... Pô, eu falei, Felipe, eu quero fazer vale tudo. Eu quero ver se vale tudo aí. Eu quero fazer vale tudo. E ele, pô, mano, tu tem certeza? E qual era o caminho que você via pra isso? É, porque daí eu conhecia... Você conhecia já umas pessoas? Não, eu não conhecia quase ninguém assim do vale tudo, do MMA, não conhecia. Mas eu via Shootbox, Vanderlei Silva, como eu te falei, Minotauro, Shogun, Mestre Rafael Cordeiro. Eu via a galera, já começava, já seguia a galera do Japão lá, né? Mas não tinha um caminho. Daí o meu irmão falou, eu conheço um cara aí que mora em Londres, falou que tem um evento lá. Eu falei, pô, tem um evento aonde? Vamos lá, Felipe, vamos azar, vamos lutar, Felipe. E assim, cara, tem um evento que você... Eu ia, mas eu... Não, eu ia não, eu fui, né? Eu fui no evento, daí quando eu vi o Verdu, mas eles não pagam nada lá. No máximo é 200 euros, mas dão uma passagem só, só pra ti. Tá, mas daí eu pego esses 200 euros do meu irmão, meu irmão vai comigo. Paguei a passagem, o que eu ia ganhar, né? Desses 200 euros na época. 200 euros, nossa, imagina, 200 euros pra lutar. Pô, mas na época eu já... Opa! E aconteceu de a gente foi pra Londres e meu irmão, a gente tirou daquele nosso jeito, aquele jeito, né? Não foi nada profissional assim, aquele jeito nosso. Mas ele nunca tinha... Nunca. E foi na rua. Meti o carão. E eu era tão magro, o Vileira, tem uma imagem na internet, tem a luta também, que eu tô de camisa. E claro, eu tinha vergonha de tirar a camisa, né? Eu tinha vergonha, porque era magrinha, era magrinha, assim, eu não gostava. Agora eu tô meio, né, forte de não tirar a camisa, porque eu tô muito forte, de repente, mas na época eu pensei, eu fui assim, vou ter que dar um 7-1, porque pra lutar de camisa, M.M.A., vale tudo de camisa, não existe isso. Nunca vi, é. Não, não teve? Não, mas eu fiz. Você lutou de camisa, por quê? Por que eu lutei de camisa? Por quê? Porque daí eu falei pra eles, era por não tirar a camisa, porque eu tava com vergonha, mas na hora eu falei que era pra secar o meu oponente. Eu quero secar ele, porque eu não quero muito suor. Quanto mais suor, pior é pra mim. Porque quando tem muito suor, não tem atrito, né? Fica muito resbala, resbala muito. Pegar o triângulo, pegar uma chave, é difícil, entendeu? E aí eu falei que era pra secar o cara. Aí eles, tá, vem, tá, vai, vai. É um evento pequeno, eventinho de garagem, assim, de fundo de garagem. E aí me botaram o campeão do evento. Aí eu fui lá, o cara me deu um quedão. Quando ele me deu um quedão, eu fiquei por baixo dele e chamei no triângulo. Aí veio mais um triângulo de novo. O triângulo lá de trás, que eu conheci o Couto de Cachorro, tá na minha vida, a vida inteira. Peguei o cara no triângulo, velho. Peguei o cara rapidinho, assim, tu vê o triângulo. Rápido quanto? Não, tu não tem muito rápido. Foi de luta? É? Minutinho, minutinho. Rápido. Bom, bom, peguei. Acabou, acabou a luta. Claro, claro. E aí? E aí? Tinha quantas lutas se você ganhasse? Não, daí acabou aquela ali. Eu voltei depois. Eles me convidaram de novo pra lutar o MMA lá nesse lugar. Não era um campeão? Não era um torneio? Não, não. Era uma luta só. Luta casada. Luta casada. Ah, tá. Ganhou, acabou. Tem uma cena que é engraçada também, que meu irmão nunca foi. Meu irmão não teve a mãe do inglês também. Hoje ele fala um pouquinho, mas naquela época é zero. Aí a luta principal, e ele pegou, ele entrou, assim, o cara ganhou muito rápido. Badeu no caltão, assim, o cara profissional, né? Ganhou bem. Aí meu irmão foi lá, vai dar, vou cumprimentar o cara, Fabrício. Eu falei, tá, vai lá, filho, cumprimenta o cara, então. Aí ele falou assim, ele queria falar, ele pegou assim, apertou o mão do cara, ele falou assim, bem invicto. Celebration. Celebration. Ele queria falar congratulation. Congratulation. Eu, congratulation, né? Congratis, congratis, congratis. Celebration. Celebration. O cara ficou na cara. Essa cena do cara vai se esquecer. A gente ria tantos, a gente ria tantos na alteração. Que do caralho, né, cara? Esse tempo, assim, cara, de começo, de tudo. De tudo. Marrocos. Imagina eu roubar Marrocos, lutar em Marrocos. Na Louca também? Eu lutei na Louca também. Como que era o esquema? Na Marrocos foi meio que assim, também na... Mais ou menos, foi um pouquinho depois? Foi depois. Eu lutei mais uma nesse evento. Você ficava procurando uns eventos? Claro, pra fazer carreira, pra poder começar a saber que eu tô aí, eu tô aí. Pra saber onde você tava. Isso, tem que aparecer. Testar, né? Eu tava me testando e eu queria aparecer pra mostrar, pra poder subir. Mas sempre no seu peso. Sim, sim, sim. Sempre na categoria. Sempre na categoria. Mas se tivesse absoluto, eu ia lutar, né? É mesmo? Claro, não tem. Aí Marrocos foi como? Marrocos foi esse negócio que era free fight. E Marrocos é perto da Espanha também, né? Sim, sim, sim. Marrocos também. Marrocos é ali. Diferente, nunca tinha ido pra Marrocos. Cheguei lá. Marrocos é aquele lugar bem diferente, né? Tem muito rachixe, né? É mesmo? O rachixe pegando, tá louco? E aí, aquela... Era o macaco na rua, macaco... Hã? Tem macaco na rua? É, macaco na rua. É, macaquinho na rua. Tudo assim, mano. Bem legal, assim. Comida árabe. Eu sempre gostei de comida árabe também. Todo mundo muçulmano, né? Em Marrocos. E a gente ficou no hotel e nada. Tinha uma graninha ou não? Não, eu não tinha grana ainda, não. Minha mãe sempre teve uma condição boa. Não, tô falando, mas... Não, não. Pagaram nada. Muito pouco. Pagaram assim, era uma micharia. Não me lembro quanto é que era, mas era uma micharia também. Tá, não era pelo dinheiro, hein? É, não, não. Era uns 500 mil dólares. Aí, não, tá brincando. Não era, não era. Brincadeira, brincadeira. Não era, não era. Não era, não era. Tá pior que a entrevista que a gente fez com o VIP lá, o... Marcelo Nascimento. A gente trouxe o maior golpista do... Ah, é? Não acredito. É, o cara que fingiu... Ele veio? Veio assistir. O cara que falou que era o filho do dono da Gol. Ele veio, não acredito. Terminou. Ele contou toda a história. Depois a gente ficou falando... Cara, e se tudo que ele contou é mentira, cara? Porque não dá pra saber, velho. Ele contou cada história. Não, eu vou ter que assistir. Transportava a droga pro cartão. Tá, ele tá solto? Não, ele já pagou. Ele ficou nove anos preso. Ele pagou a... Pagou, pagou. Mas eles foram pra Marrocos na loucura. E era uma luta só, casado ou era um torneio? Era uma luta casada, mas foi engraçado essa aí. Porque eu me lembrei muito do filme do Dragão, do Dragão Branco, com o Van Damme. Olha só que loucura. Eu olhava o Dragão Branco. Quem não olhava o Dragão Branco? Porra! Van Damme. É. Contracinei com o Van Damme, de nós. Ah, vá. Contracinei no filme. É, Kickboxer Retaliation. Teve mais uma pessoa que veio aqui que contracenou também com o Van Damme. Ah, é? Quem? Agora vai ter que... Gretchen. A Gretchen. Ah, é verdade, é verdade. Ah, eu vi essa cena. Ele ficou rebolando lá. E ele... E o guri veio. O guri veio. A peça aqui, ó. Batendo o coração da peça aqui, ó. Mas você contracenou de outra forma. De outra forma. Eu tenho que te contar isso aí também, que eu fiquei de cara com ele. Depois eu vou contar. Anota aí pra gente esquecer a história, porque a gente vai abrindo... Não, essa do... Tem a... Com o Mike Tach, tem um monte de coisa. É, não, essa do Van Damme, eu tenho que te contar, porque eu fiquei de cara com ele. É, depois a gente vai pra ela. Tô em Marrocos, tá no Marrocos, né? Marrocos lá. Marrocos, aquela coisa aí que eu não vi, e tava eu, o Silvio Bering, né? Meu professor ali também, que me deu a preta, e meu irmão. Nós três. A gente foi lá pra aquela coisa. O seu irmão ia sempre. Todo, todo, parcerão. Ele se mudou pro Estados Unidos pra ficar comigo. Imagina, né? Mas ele te ajudava a estudar o oponente, tudo? Sim, tudo, claro. Meu irmão sempre foi nessa parte da técnica, mas eu sempre tive meus coaches ali, mas é mais no psicológico, aquela coisa de teu irmão. Motivacional, claro. Não dá contigo, é, é motivacional. Te conhece, né? Só de olhar, sabe se você tá bem. Não, meu irmão, eu me olhava na hora, assim, já me conhecia. E aí quando viu, tamo ali, aquela situação, e os caras me deram numa salinha tão pequena, assim, que não dava nem pra treinar, pra aquecer pra luta. Não dava, não dava. Cubículo. Era um cubículo. E o cara malandro, o Christophe Midu, o nome do cara, eu lutei duas vezes com esse cara. Christophe Midu, um cara grande pra caralho, assim, fortão, sabe? Alto, assim, alemão, bonito, sabe? Aí quando viu... Cheiroso. Não era bonito, era feio pra caralho. Aí ele pegou e a gente já ficou meio que se encarando na coletiva, eu não sabia se era ele, eu falei, será que é esse cara, Felipe? Será que é esse cara? E o cara ficava me olhando, assim, e eu acho que é ele mesmo. E aí quando o dia da luta, um pouquinho antes, ele começou um barulho assim, tum, tum. Eu te juro, velho, é impressionante. A gente naquela salinha, eu e o Silvio Bereng, o meu irmão, e tum, tum. Daí eu falei, vai lá ver qual é que é desse cara aí, qual é que é desse cara. Aí eu falei, voltou, o cara tava chutando, parecia que ele tava chutando a... Como é que é? A pilata do hotel. Eu juro pra ti, eu te juro. Era um barulho assim, ó, tum, tum. E o que que era? Ele tava chutando, ele tava chutando, ele tava chutando mesmo pra mostrar, pra impressionar a gente. Pra impressionar. Claro, e o meu irmão chegou de cantinho, olhou e veio pra falar, o cara que tu vai lutar tá chutando lá no... Pô, filho, é bom? Ele tá dando umas rachas na altura do hotel. Aham, não, mas é barulhão, é cão, é eco, bando. Eu falei, mas que loucura, rapaz, mas tá tudo bem. Aí a gente não tinha espaço pra treinar, pra aquecer. Sabe o que a gente fez? O Silvio Bereng, dá uma mão, viu? Aí aquela brincadeira assim, ó. Sei. Ué? E começamos a aquecer, eu juro pra ti, começamos a aquecer assim, ó. Porque não tinha espaço. Não tinha espaço. Era o que é isso daqui? Era isso aqui, era isso aqui, não tinha espaço. Era uma salinha pequena, um cubúculozinho, e pá, 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 pá. A gente começou a aquecer assim, e o mundo viu, tá, vamos lá, chamou pra luta, vamos embora. Aí, acho que eu lutei de sunga, né, não tava, tirei o kimono. E começou o que é free fight. Free fight é assim, ó, é uma regra que tu pode socar em cima, chute, joelhada, tudo em cima. Chegou no chão, é só soco no corpo, tu não pode bater no rosto da pessoa. Esse é free fight, naquela época. E o nosso era free fight, e eu não sabia, eu sabia, não sabia muito bem, a gente não queria saber muito da regra, mas era isso aí, não, no rosto não pode bater. E aí, claro, peguei estilo, fui pra cima do cara, especialista em pé, o cara é bom de pé, ele é muito bom em pé, o cara, imagina chutando, e pá, e soco. E eu já fui no jiu-jitsu puro, né, fui nas pernas dele, botei pro chão, e aí eu comecei a cozinhar ele, quando viu, quem é que aparece de novo? Triângulo de novo. Ah, pá, pensei que você ia... Peguei o cara no triângulo. Peguei o cara no triângulo, e aí eu peguei no triângulo e comecei a pegar o braço dele também, na chave de braço, né, e o meu irmão falava, quebra, quebra, quebra o braço dele. Aí eu não sabia, depois o cara pega, acabou a luta, assim, pô, daí ele falou, o cara é francês, né, o Cristóvão Medô falou assim, por que tu pediu pro teu irmão quebrar o meu braço? Ah, tu fala português? Ah, não sabia. Pô, se souber, você falava... Essa cena, mas logo depois, assim, logo depois... Pô, por que que você pediu pro ele quebrar o meu braço? Ah, tu fala português? Essa foi muito boa também. Então eu tenho essa cena, imagina, foi uma experiência única também, né? Foi a minha terceira luta no MMA. Foi a primeira, a segunda em Londres. A primeira foi onde, então? A segunda foi em Londres? A primeira foi onde? A primeira, a segunda em Londres. E a terceira foi em Marrocos. Então a primeira, a segunda em Londres. Ah, as duas? Isso. Ah, tá. E essa segunda em Londres, os caras me deram uma garfada, porque o cara era local, então eles não me deram... Eu espanquei o cara, mas não consegui finalizar. Ah, então foi por parte. Não deram empate, deram empate e ficou lá, tá marcadinho lá. Se tu puxar o meu cartel, tá aí marcadinho, empatezinho, tá. E os caras me quebraram ali, mas tudo bem. E aí aconteceu isso aí, quando eu vi o Jungle Fight no Valide. Tu já convidou o Valide, tu falou? Já, veio aqui, cara, que demais o papo, cara. O Valide é outro nível. Outro nível. É outro nível. Outro nível. O Valide, gosto muito dele, velho. Me deu as oportunidades também. Jungle Fight. Jungle Fight, daí eu lutei o Jungle... Ele te descobriu ou você pra trás? Não, eu incomodei ele. Se tu falar com ele, tu vai ficar louco. Eu incomodei ele. Fiquei com enxerção. Fiquei ele, eu ligando a Espanha. O Valide, eu quero lutar, quero lutar. Tá, mas tu não tem muitas lutas, Verdun, não sei o que, não posso te pagar, não sei o que. Pô, Valide, me bota nesse evento, me bota nesse evento. Eu incomodei, incomodei ele e falei, tá, vem, Verdun, vem pro Brasil, então. Aí fui. Aí, lutei uma resumida, lutei com o Napão. Napão, saca o Napão, né? Napão lutador também, ganhei dele. E aí, na segunda luta com o Ebenezer. Ganhei do Ebenezer também, na segunda. E aí, aconteceu a situação do Pride, que daí que o Kenemai me viu, me convidou pra ir pro Japão com o Mirko. Aquela situação que eu tinha dado uma antecipada, né? Que eu falei antes, né? E assim foi indo, né? Aí, no Pride, lá... Meio sem planejar, as coisas foram acontecendo. Não é planejado. Mas sempre cavando. Vou te contar uma também, que é muito boa, que eu conto sempre. Cavando, que você fala assim, é tipo, se você não fosse atrás, a oportunidade não ia aparecer. Isso. Poderia aparecer, mas às vezes passa e tu nem vê. Ou passa, ou também ia esperar, porque dois, três anos... Imagina se eu fosse esperar o Mirko falar, ok, quando eu parar de lutar, eu te ajudo. Eu te falei, parou ontem, entendeu? Então, não tem como. Então, tem que correr atrás, tentar fazer. Eu digo sempre cavar oportunidade. Exato. Eu cavava as oportunidades. Estava no lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa, eu vi uma situação... Então, o Jungle Fight, então, pra você foi essencial, né? Não, não. Pra os caras te verem... Foi logo depois do Jungle Fight também que ele me viu, o Kenny May me viu e me convidou pra ir pra Croácia, pra ir ficar com o Mirko. Foi através disso, entendeu? Ah, é isso. Ali, ó. Essa aí foi... Não, essa aí é engraçada de contar, sabe por quê? Por quê? Tá o Van Damme, o Caim Velasquez, né? Que eu tinha ganho dele uma semana antes, o campeonato mundial. Dá pra ver a imagem ou tá muito pequena? O Caim Velasquez, eu ganhei dele uma semana antes dessa cena. A gente já tinha assinado o contrato. Contrato de gravar na Tailândia, junto com o Van Damme, o ator principal, aquele cara ali, mano, é muito conhecido, mas era... O que? O outro era o ator principal? Aham, tu acredita? Cara, nem sei quem é o cara. É, ninguém sabe. Os caras queriam levantar ele. Ah, ninguém. Mas era o cara... Ele ia ser um ator em ascensão. Nossa, a gente tava treinando aquele cara ali. A gente tava treinando ele. Eu tava ajudando... E os dois são baixinhos, a impressão? É, não, são baixinhos mesmo. São bem baixos? Não, o Van Damme é bem pequenininho. Tipo, um 70 no máximo? É, bem baixinho, que nem tu assim, sabe? É, eu sou baixo. Mas é verdade. O Van Damme, será que eu tenho 70? É, um de 60 e poucos ele. É, o Van Damme se bota nele dos nossos. E o outro carinha também, baixinho? O outro também é, também é. Mas é bem forte, bem ágil o cara, né? Imagina a cena, imagina pro Velázquez perder o campeonato mundial pra mim e tem que fazer encarada no filme depois, uma semana depois. Puta, mano. Entendeu? Pá, horrível. E eu tava me rindo por dentro, né? É. Eu tava ali, tava ali com aquela carinha ali, mas eu tava por dentro. Tava me rindo, né? A gente ganhei semana passada. Mas escreve, a cena era o quê? Essa cena que vocês estavam fazendo, o que você conferia? Era uma cena do filme justamente que eram as brigas de rua, tinham brigas de ruas ali e aconteceu essa encarada que poderia acontecer essa luta ali na rua, porque a galera lutava na rua. Mas o Van Damme e outro cara estavam fazendo o quê? O Van Damme tava levando o cara, eu e o Van Damme tava levando o cara pra ele ver como é que lutava na rua pra poder lutar nos campeonatos. Entendi. Então ele chegou a lutar também na rua ali. Era aquela coisa de aposta na hora, tá, aposta aqui, aposta ali, vai, tu, fui, tu, se pegava na rua. Então ele tava querendo botar o guri lá em cima, entendeu? Ele ia ensinar o guri pro guri ficar corajoso pra lutar com... É como se fosse o Dragão Branco, mas uma outra versão, entendeu? Que é o Kickboxer Retaliation. Teve dois filmes que eu fiz, Kickboxer e o Kickboxer Retaliation. Então um eu fiz com o Van Damme e o outro eu fiz com o Mike Tyson. Eu contracenei com o Mike Tyson. É o filme depois desse? Isso, é o Kickboxer é o primeiro e o Kickboxer Retaliation é o segundo. Mas não foi um grande sucesso, não foi um filme que saiu pelas... Não foi, não foi. Não sei o que eles falharam, não sei aonde, mas foi legal. Duas, acho que duas ou três semanas na Tailândia, tudo pago. Hotel 5 Estrela, cachê bom pra caramba. Mas é isso, mesmo 100 mil dólares os caras pagam pra... Não, a primeira vez que eu fui, o primeiro filme foi 10 mil dólares. Daí eu fui bem, eu fui bem no filme, o contracenei bem legal, assim, não falei muito também. Inglês? Não, não falei muito, mais ação, assim, mais negócio de golpes, assim, não foi muito. E na segunda vez que eles me convidaram, que era o manager do Mike Tyson que me convidou, que é o Rob. O Rob era meu amigão, eu comecei uma relação com o Rob, que era o produtor do Mike Tyson. O depois, não o famosão lá, o Don Kim. Não, 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 é o Rob, é outro cara, é o Rob Rickman. E o Rob falou, pô, eu tava sempre com ele, morava lá perto de casa, aquela coisa, tava sempre no escritório deles ali do cannabis dele, da Tyson Rancho, claro, direto ali com eles, com o Mike Tyson, com ele. E ele falou, vai fazer um filme, daí pagou 10 pilas, vamos fazer um teste aí, 10 pilinhas. Daí com o segundo eu fui bem, ele falou, daí o meu manager na época, o Lucas, o Lucas Pires... Não vai fazer um pouco maior? 100 pilas. É, pra ficar mais tempo também, pelo tempo que tu fica lá. 100 mil dólares. É, de duas semanas eu gravei, acho que 3 ou 4 dias no máximo, entendeu? Assim, de gravar mesmo. Sei, sei. E eu ficava lá esperando, se tem de baixo, se tem de alguma coisa, eu tava ali. Eu tava ali pronto pra fazer. Tem ensaio, essas coisas? Tem, tem ensaio, tinha tudo, foi bem legal, velho. O filme não é um filme assim, é legal e não é, não é um filmão, não é um filmão. Será que acha esse filme? Sim, Kickboxer e Kickboxer Retaliation. É, é. Aí a galera vai ver que eu sou ator também, sabe? Boa, boa. Mas aí, não, deixa eu te contar, já que a gente tá na cena... Vamos lá. Aí teve uma cena que eu tinha que botar a venda nos olhos daquele ali, do principal. Eu me esqueci, até o nome do cara, então... Vamos ver aí, você acha. O nome daquele ali, ó. Kickboxer. Kickboxer. Kickboxer e Kickboxer Retaliation. E esse... Kickboxer, e aí vai aparecer o Van Damme e aí vai aparecer o nome do cara. É. E aí, olha só, daí quando eu vi, eu tinha que fazer uma cena, eu junto, porque eu tava ajudando o Van Damme a treinar esse guri. Sei. Eu era ajudante do Van Damme. E aí, teve uma cena que tinha que botar uma venda nos olhos do guri. E era uma venda de verdade, tapava os olhos de verdade. E aí, ele tinha que lutar com os olhos vendados, tá? E aí, o querido ali, o Van Damme, deu um chute na barriga desse guri, que tu não tem noção. De pra valer? Não, é que tu não tem noção. Atravessou o guri. Ele deu, eu tava do lado. Eu sei quando pega pra valer e quando... Porque filme é de longe, pega assim, aquela coisa. Ele atravessou o guri de sapatilha. O guri acocou, começou a suar dos nossos mais. Suava frio a maia, começou a suar e ficar cor de laranja e tá tudo bem. E ele, tudo bem, o Van Damme, assim, nem desculpa, Edil. Ele falou assim, ah, desculpa aí. Eu tava do lado, eu vi. Aí, eu já pensando assim, ah, se ele faz isso comigo, nossa. Mano! Eu desmaio o Van Damme aqui na cara dura. E ele é um cara, gente boa, meio de lua, assim, mas ele se acha pra caralho. Ele se acha pra caralho. Não, ele chuta bem, ele tem uma habilidade. Ele quis meio que colocar o cara no lugar dele. Eu tenho certeza, absoluta. Eu tenho certeza. Eu não sei porquê, mas ele deu na fé. Ele deu na fé. Ele deu uma ponteira, né? Que na capoeira se chama ponteira. É aquele chute reto na barriga. De sapatilha. Aquela sapatilha que... Entrou aqui. Não, não, entrou lá, atravessou o guri. E o guri acocou na hora, assim, falando que tava tudo bem, mas eu vi que ele tava mal, suando frio. Os nossos... Isso, isso, mas assim, cocada, assim, suava, suava, suava. Eu falei, pô, se ele faz isso comigo, o quebra ali, eu piso na cabeça dele. O cara sabe também, né? O cara sabe onde pode brincar. O lutador, não, tá louco. Ele foi na maldade ali, mas essa cena foi foda. Eu fiquei meio assim com ele, assim, pô, eu vi que foi na maldade. Ele sabe a distância certa, ele sabe controlar, ele sabe quando não pegar o chute. Ele tem a habilidade pra isso, né? É, porque, pra quem não sabe, a câmera é feita cruzada. Isso. Pra parecer que o cara... Você coloca a câmera aqui e parece que acertou. Aí você vai pra outro ângulo, aí também vai pro outro pra sempre parecer que acertou. Agora, os caras falam que nesse filme sempre um ou outro escapa e acerta mesmo, né? Não, com o Magtas, isso aconteceu. Com o Magtas, isso aconteceu comigo. A gente tava na casa... Só um minutinho, você queria falar o nome do filme? É, o nome do ator é Alan Moussey, Alain Moussey. É isso aí, Alan. É isso aí, é isso aí, Alan. E nesse filme também tem o Christopher Lambert. Ah, é? O Christopher Lambert. Tava junto, tava junto, tava lá também. O Highlander, olha. O Highlander. É, não, foi legal, mas não teve sucesso, acredita, velho? Não teve, eu não sei porquê, não saiu assim, um filmão, não foi, não foi, velho. E foi com o Magtas também, só que foi em Las Vegas, a gente tava gravando em Las Vegas. Na cadeia, tava ele também, o Guri tava também. Ele deu um tapão na cara do Guri também, eu acho. Eu não sei, o Guri veio até... Esse cara, por que que não fez isso? Eu não sei porquê. Porque não, apoiou de todo mundo. O Magtas não tapou na cara dele também, eu falei, puta que... Pegou. Mas o Magtas eu falei, tá tudo certo. É, o Magtas falou, se vem o tapão, não, o Magtas. É, o Magtas deixa assim, mas o Guri tava também, ele falou pra dar, eu vi. É mesmo? Não, não pode dar, dá na fé pra ficar bonito, não sei o que. Ele, bau, deu uma... Tem também na internet se buscar? Tem. Tem também o tapão, tem o tapão. E aí, eu peguei, contrassinei com o Magtas, aquela coisa na cara, a gente tava na cadeia, todo mundo na cadeia. E aí, a gente se encarou, aquela coisa toda, e começou uma combinação, ele fez uma combinação e pegou na minha pélvis, aqui bem em cima, que assim, ó, ele me deu um soco ali, que pegou e eu senti uma... Eu vi que foi sem querer mesmo, que ele errou a distância, assim, ó. Sim, sim. A gente não é ator pra saber a distância certa, nada disso. E ele deu e deu um cruzado em cima, que dos nossos, passou assim, ó. Só deu uma raspada. Se acerta, ia ficar pior o nariz, né? Porque o nariz, tu vê que é retinho, né? Cara, dá pra apagar, não dá com um socão desse. Tá louco do Magtas, não tinha ouvido ele treinando agora. O tempo veio, assim? Tá louco, são 54 anos, tu não tem noção. Se tu bota uma imagem do Magtas treinando agora, tu te apavora. Eu, várias vezes eu estive lá, como eu te falei, eu tenho uma amizade muito boa com o Magtas, de ver os treinamentos, porque quem treina ele é o meu professor Rafael Cordeiro. Ele escolheu o Rafael Cordeiro pra treinar com ele. Imagina que moral. O mestre Rafael Cordeiro tá treinando, ele fala, o 001, porque é o 001 da luta, né? Cara, não tem outro cara. É o Magtas. É, o Magtas foi... Cara, boxe, eu associo ao Magtas, cara. Esse cara era uma máquina, né? Tá louco, e ele é um cara... Não tem pescoço, né? Não tem pescoço. E ela não tinha como... Parece que ele não sentia a barra. Não, tu tem que ver ele treinando agora. Tu te apavora com a velocidade. E a vozinha dele é fininha daqui a pouco. É, é fininha, ele é mais quietão, né? Ele é quieto? Tem que eu botei no meu Instagram, que eu sempre ia lá de bicicleta. Às vezes eu ia de bicicleta, daí eu tô indo lá, tô pensando, viajando a minha, viajando assim, pô, vou fazer uma brincadeira com o Magtas. Eu vou entrar dentro do escritório dele, mas eu cheguei antes e falei pra ele. Entrar com o escritório aqui dentro de bicicleta, porque é um escritório bem assim, bem cool, assim, bem legal, assim, com pingue-pongue, sinuca, ringue ali, não sei o que. É um escritório irado. Em Las Vegas mesmo? Não, não, isso em Los Angeles, bem perto da minha casa. Tá. Los Angeles, Tyson Ranch, né? Que agora nem é mais Tyson Ranch, a marca dele de cannabis, né? E aí ele pegou, e eu falei pra ele, ele tava sentado lá quando eu cheguei, ele tava vendo, ele adora ver filmezinho de, filme de, como é que fala, de animais assim, sabe? Ele gosta de ficar vendo. Ah, de natureza. O bagulinho dele. Não, ele tem um cara pra acolchar pra ele, né? O Mike Tyson? O cara só pra... O cara tá ali só pra acolchar o bagulinho pra ele. Você tá zoando. Os nossos homens não é... Olha o trampo, qual é o seu trampo? É enrolar o... Embolador de lado. Embolador do baseado do Mike Tyson, cara. Derruba até tigre, né? Aquele tigre dele, o tigre já... Tiga aqui, ó. Nossa, o cara ficava só enrolando o bagulinho. E ele... E aí ele tava assim, vendo o filmezinho, daí eu cheguei, e aí tá... E aí eu chamo ele de Mike, e aí Mike, e aí Vertu, como é que tá? Tudo bom? Tô aqui vendo o meu filmezinho aqui na boa, na dele aqui. E aí eu... Mike, vamos fazer uma brincadeira? Ele me olhou assim... Qual é a brincadeira, Vertu? Eu falei assim... Eu vou chegar de bicicleta, assim, meio rapidinho, daí tu chega me dar um suco. E ele fez assim... Não, 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 não quero. E eu, vamos ali, mano, que tá bom, me dar uma brincadinha aqui só rapidinho, dois toques dele... Tá, vamos ali, então. Aí botou o negocinho dele. Cheguei de bicicleta. Eu falei assim... Aqui não dá nada, rapaz. Que que é isso? Aqui ninguém vai... Aqui ninguém vai me falar nada. Eu entro de bicicleta, aqui ninguém vai falar nada. Daí eu falei assim, eu vi ele da minha frente, tava na parada da minha frente, eu ando de bicicleta. What's up, Mike? E eu filmando, né? What's up, Mike? E ele pegou e... BAM! Me deu um bombão. Mas assim, no telefoil... Nossa, ficou tão perfeito. Uma vez só. Ficou bom. A gente fez uma vez só. E ele BAM! E eu caí assim... BAM! What's up, man? E ele... Tu tá vendo aqui? Tem um monte de trabalhando aqui. Rapaz, vai te fuder, não sei o que. Mas vamos xingar assim... Tu tá louco? Não sei o que. Tem as pessoas trabalhando aqui, tu entro de bicicleta. Daí ele pega assim... Não, tô brincando, tô brincando. Aí me deu a mão assim, sabe? Me deu a mão. Mas foi muito perfeito. Foi tão perfeita a câmera que a gente fez uma vez só. Quando eu caí, ela desfocou de uma maneira. Ela ficou desfocada pelo soco. Parecia que deu um soco mesmo que eu caí assim. Ficou muito... Pô, eu vou te mostrar. Eu tenho que te mostrar essa. Essa eu tenho que te mostrar. É muito irada. É muita... A cena é muito irada assim, sabe? E a gente fez uma vez só. Não ia pedir pro BAM! Que tá fazendo cinco vezes. Não dava. Uma vez só, acabou. Pô, mas ele é de boa assim nesse nível. Ele é. Ele é muito gente boa. Ele é muito... Ele não gosta que... Fique puxando o saco dele. Não gosta de ficar... Ah, deve ter... Não gosta de puxar saco. Não gosta. Ele odeia puxar saco. Ele gosta de estar com os amigos dele. Ele gosta de estar com o mestre. Agora, puta, eu fico orgulhoso porque o mestre... O Rafael Cordeiro, né? Que fazia parte da chutebox. Hoje em dia é a 15 MMA, né? Que é uma das mais famosas do mundo. Do MMA. Eu tenho um gosto de falar que eu construí junto com ele. Quando eu cheguei nos Estados Unidos com o mestre. Um ano depois que ele chegou. Ele não tinha 15 ainda. Então a gente foi construindo junto. Entendeu? Eu representando ali. Treino todos os dias. Eu sem contrato. Também tem a história do contrato que eu não tinha contrato. Fiquei um ano e meio sem treinar sem contrato. E a gente construindo... Hoje em dia a Kings é uma referência do MMA. Ele construiu de um jeito assim. A Academia do Mestre é uma esquina inteira. É uma esquina gigante. A gente treinava assim. Isso aqui e um pouquinho mais ali. Ali até o final e deu. Era três duplas de treinamento. E aquilo. E deu. Não tinha mais. Não tinha o que treinar também. Foi indo, foi indo, foi indo. Hoje em dia está treinando o Mike Tyson. E o Mike Tyson só treina com ele. Não quer treinar manopla. Sabe o que é manopla? Sim, sim. Manopla é que quando tu bota os tapetes... Mas o Mike Tyson treina por treinar. Não, ele chegou a lutar agora esses dias. Ele vai voltar a lutar. Ele chegou a lutar esses dias faz um tempo já. Acho que foi 15 ou 20 milhões de dólares para lutar. Como que ele está? Ele está meio gordinho? Está em forma? Não, ele está em forma. Claro que não é que nem antes. No auge dele não é. Mas ele está bem pra caramba. É que você vê ele se mexendo. Ele ainda está com... É impressionante. É mesmo? Ele está com agilidade. Se ele faz um sparring com o Mike Tyson, não quero. Muito obrigado. Não quero. Estou falando sério. Não quero. Não quero fazer um sparring com ele de boxe. Não dá. Não quero. Entendeu? Não quero. Eu vou querer fazer algum jeito. Não vou... Porque tem aquela coisa do orgulho da luta. Não quero treinar com o Mike Tyson de boxe. Se ele quiser mostrar uma técnica, alguma coisa assim, eu vou aceitar na boa. Já mostrou alguma coisinha. Mas não de fazer sparring com o Mike Tyson, entendeu? Tu não tem noção. É impressionante. O cara é um tanque. Uma coisa que é legal de falar, o Marco Luc, tu conhece o Marco Luc? Claro. Meu amigão também, ele fica bravo. Ele está bravo comigo, na real. Por quê? Porque eu vou ficar uma semana aqui agora e vou ficar no hotel. E ele gosta que eu fique na casa dele. Porra. E é porque eu não gosto de abusados, ó. Eu não gosto de chegar assim. Pô, cada vez que eu venho a São Paulo, eu vou ficar na casa do cara. Aliás, o Marco Luc tem que marcar a volta dele aqui. Quero fazer um especial com ele, só com os personagens dele. Imagina. Faz um personagem, corta, faz outro. E depois fica... É talento, né? Ele é bom demais. Cara, tem uns personagens que, se você não falar que é ele, aquele aquecedor de plateia. Tá louco. Que ele coloca aquele negócio aqui. Já viu esse gordinho que ele faz? Um gordinho. É muito engraçado, cara. Não, não. Nossa, é impressionante. Eu só vou te falar assim, na escala, posso te dar a minha escala? Tá. Chucanizio. Tá, claro. Agora que eu digo que é o meu amigão também, que é o Tom Cavalcante, que é o pai do Moro. Eu chamo ele de pai do Moro, realmente é o pai do Moro. E apadrinhado pelo Chucanizio. Isso, Chucanizio. Tom. Tom e Marco Luc. E Marco Luc. De, eu digo, nesse... Esse completo. De personagens. É isso que eu tô falando, entendeu? Então... Porra. Não, o Chucanizio é impossível de bater. O cara fazia um programa inteiro, só ele fazia tudo. Impressionante. Pô, tá aí. Eu concordo com isso. O pai do Moro, eu brinco com ele, bota o hashtag, o Tom. Não, mas eu concordo. É Chucanizio, Tom e Marco Luc. Eu não tô ruim, não tô ruim. Eu tô bem no... Eu tô bem assim de ver, entendeu? Porque o meu olho... O que você falou do Marco Luc, por quê mesmo? Justamente eu falei porque... Agora viu o título. De não ficar na casa dele, mas você tava falando de outra coisa. De outra coisa. A gente tava falando... Fugiu. Ih, ajuda aí. Aí, ó. Não é só eu que levo porra na cabeça, hein? É. A gente começou a falar, a gente tá falando disso, eu falei o Marco Luc. O Mike Tyson... É, do... Ah, tá bom. Bom, agora me lembrei, me lembrei, me lembrei. Tem a ver? Tem, eu tô fazendo um tratamento e eu consegui me lembrar. Por que que eu falei do Marco Luc? Agora eu vou te dizer por quê. Porque eu levei o Marco Luc pra conhecer o Mike Tyson. Onde? Lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Claro, levei ele, levei o Tom Cavalcante. Ó, o Tom também tem vídeo, postou. Levei o Tom também. Levei o Whindersson Nunes pra conhecer dele também. E aí o Marco Luc pegou e falou uma coisa que eu achei muito irado. Eu achei muito legal. Verdun, tu notou, Verdun? Eu falei, o quê, Luc? Tu já notou que quando o Mike Tyson caminha, tudo caminha junto com ele? Eu falei, como assim? É tudo? E realmente é verdade. O Mike Tyson caminha, o ambiente caminha com ele. Não é só as pessoas, é tudo em volta do cara, assim. É uma energia. Tu não tem noção. O que vocês fumaram, velho? Não, não, não. Que viagem é essa, velho? Ele falou, nossa! Quando... É verdade, é verdade. É verdade. O ambiente, a impressão dá que o ambiente muda total. É tudo nele. Pela estrutura do... Pela persona dele. É a persona dele. É uma energia tão forte... Entendi. Muda todo o ambiente, hein? Muda todo o ambiente. Não é o ambiente, é tudo. Deve ser tipo o Silvio Santos também. É, é isso aí. É isso aí. É uma coisa... Eu nunca vi o Silvio, mas é... Eu também não. Então, mas eu imagino que deve ser. Não, mas eu imagino que deve ser. Mas é verdade. Tem razão, tem razão. O Jô Soares, por exemplo. Mas, meu, é impressionante. Ele me falou, eu falei, puto, que é verdade. Eu também já anotei isso, mas eu não sabia te dizer isso. Que louco, cara. E ele me falou, Verdun, olha, nota. O cara caminha, o prédio mexe junto com o cara. É tudo, mas é todo o ambiente em volta do cara. É uma viagem, velho. É um cara assim... A energia do Mike Tyson é um negócio diferenciado que eu nunca tinha visto. Assim, é impressionante mesmo. E ele me falou isso aí... Ele deve estar com quantos anos agora? 54. Ah, é? 54 ou vai fazer 55. Já fez 55, tá? Agora ele está morando em Los Angeles também. Ele morava entre Los Angeles e Las Vegas. Estava em Las Vegas. Daí, quando ele começou a treinar com o Messi, ele estava lá com uma casa lá em Newport. Uma casa muito legal. Até separou com o meu amigo esse que eu te falei, que é o Rob Hickman, né? Que foi que me introduziu, o Mike Tyson. Que eu comecei a ter essa relação com ele. Já não está mais junto já. Já não está com a marca com ele, né? Mas a marca dele é o maior sucesso nas Las Vegas, tá louco? O Mike Tyson, a última vez que eu falei com o Rob, faz acho que uns dois anos atrás que eu tive essa conversa com o Rob, o Mike Tyson faliu muito, né? Tu sabe disso, né? Que ele faliu naquela época, teve aquele problema, foi preso. Foi preso. Perdeu milhões. Afinal, ele foi acusado de... De tudo. Foi com aquela menina, então teve mais coisa depois. Pensando bem, é muita malandragem. É? É, é malandragem. O cara pode ficar com quem quiser, pode pegar quem ele quiser. É meio estranho, é uma situação meio estranha, porque as pessoas se aproveitam muito, né? As pessoas se aproveitam, aquele momento que tu está em alta, é uma coisinha que tu fala e Estados Unidos é foda. Esmorona tudo, né? E os caras querem tirar mesmo. Ele chegou a falir mesmo. Sim, sim, chegou a ficar mal. Aí o Rob, que é meu amigo esse, pegou ele, fez a Tyson Ranch, começou a crescer, começou a crescer e falou bem assim numa sala, Berdum, hoje, hoje a gente está com a fortuna do Magitais está em 400 milhões. 400 milhões? Já está com 400 milhões. Meu objetivo daqui a dois anos... Só usando o nome do cara. É. Daqui a dois anos a gente quer estar em um bilhão. De dó, né? De dó. De dó, né? É, de dó. De dó. Nossa. Então ele falou isso aí, que eu nunca mais esqueci disso aí, mas não sei como é que está hoje. O cara é muito forte. É, muito forte. Para o Magitais, se eu vim aqui hoje, por exemplo, vou te dar bem a real... Fazer um evento, fazer qualquer coisa. Um milhãozinho, né? Um milhãozinho. É mesmo? É, mas de dó, né? De dó, né? Um milhãozinho, um milhãozinho. Fora tudo, voo particular, o hotel, tudo. Equipe. Tudo. É um milhãozinho só para ele. Toma aqui um milhãozinho aqui, tudo. Bom, é assim, para vir é isso aí. Para ele vir para o Brasil. Eu falei com o Rob na época, ele falou, Verdon, eu posso te fazer alguma coisa diferente, se tu querer. Para o papai, eu falei, pô... Mas daí não sei, não consegui fechar na época. Eu queria trazer ele para cá. Daí não consegui. Para algum evento? É, não, eu ia fazer um evento lá em Florianópolis. Já pensou, velho? Ah, tá louco. Eu quase trouxe. Quase deu, assim. Não chegou, foi um... Para você, Verdon, eu faço 890... Né? De dó. De dó. De dó. De dó. Você viu a luta do... Você falou do Whinders, você viu a luta do Popó e do Whinders? Eu estava lá, está louco. E aí, o que você achou? Eu achei muito boa para o evento. Ele estava jogando com a gente, Pelado dos Amigos, ele estava junto. Não, não, o Popó. O Popó. Ele fez o primeiro gol do evento. É mesmo? O primeiro gol do Popó. O Popó está devendo vir aqui também para nós. O Popó é gente boa. Daí eu falei assim, dá um soco aqui dele. Me deu um socão, eu caí, já deu um quedão nele também. A gente fez uma brincadeira, foi legal. Foi legal, esse jogo foi muito legal. Para ele foi muito bom, né, cara? Não foi para o... O Popó está louco. Eu lembro que ele estava com 500 mil seguidores depois do Whinders. Agora eu não sei, ele está com 4 milhões. 4 milhões. E aí eu estava lá, eu, eu levei o Zé Roberto também. O Zé Roberto é um amigão também, levei o Zé Roberto. Levei o Wander, ele estava junto. E o evento foi muito irado. Tinha muita gente e eu acho muito bom. Muita espera, muito... Muita espera. Eu achei muito legal esse evento desse jeito. E dá os parabéns para o Whinders também, porque o Whindersson é um cara que já está grandão. Está gigante. Financiamente não precisa mais. Não fez pelo dinheiro, concorda? Não fez, está louco. Mas longe disso, longe disso. Porque o cara está ganhando muito dinheiro, está bem, merecido, óbvio. Está fazendo todo o sucesso que está fazendo. Ele não tinha porque ele se provar desse jeito para alguém ou pelo dinheiro. Então ele, pô, o Uri foi guerreiro. Mas eu acho que também ele fez para ajudar o Popó, não foi para mostrar quem... Não sei se foi pelo Popó, não. Eu acho que foi pelo que ele estava, por ele mesmo, assim. Ele queria isso. Ele colocou um desafio para ele tentar... Isso, eu tenho certeza. Ele já chegou em tudo que ele queria. Ele falou, vou colocar esse desafio lá no alto. Você acha que é isso? Ele começou a treinar com o pessoal da Capital da Luta, que são meus amigos lá também. O pessoal da Capital da Luta ali. É impressionante o Lucas ali, o Caio. O pessoal é impressionante. Começaram a treinar ali bem profissional mesmo. E o Whindersson levando a sério, treinando. Viu que ele emagreceu, está em forma. E o cara, eu vi ele tomando cada soco do Popó, velho. Mas impressionante. Um bombão na cara. E não aguentou. E aliás, e não caiu, né? E não caiu. Aguentou no osso ali. Eu achei irado disso aí. Eu achei muito legal. No começo eu falei, ele vai matar o Whindersson, cara. Porque no começo... Depois ele deu uma diminuída. Mas no começo foi... Foi diminuída porque cansa também, né? Cansa, né? Você acha que foi isso? Claro, claro. Eu tenho certeza. Eu estava lá e eu vi. O Popó é um grande lutador. Na época dele, mais ainda. O Popó é uma ruim. O Popó é especialista no que faz. Está louco? O Popó mostrou isso. Quatro vezes campeão mundial. E foi gente boa também naquela... Mas ali é luta. Luta é luta. Então não tem essa... Se eu for lutar com alguém no boxe, ou alguém aconteceu com o Nego Di. Não sei se tu ficou sabendo daquela do Nego Di. Então, e aí, cara? Vai rolar ou não? O Nego Di vai vir aqui também. Vai vir? Vai, vai vir. Nego Di é meu amigão, velho. Manda uma mensagem. Quando ele vem aqui, ele responde aqui. Ah, é? Nego Di. Cadê minha televisão? Não estou brincando. Porque qual foi o lance? Qual foi o lance com o Nego Di? O Nego Di foi... A gente ficou dois anos sem se conhecer. A gente ficou dois anos conversando pelo WhatsApp e a gente não se conhecia. E aí aconteceu a situação de ele me ligar um dia e falar, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma polêmica aí? Eu te desafio? Aí eu fui na pilha. Vamos fazer, Nego Di. Vamos fazer, vamos fazer. Comecei a fazer. Ele fez um stories. Eu respondi no stories. Aí começou a galera, começou a interagir. A acreditar no negócio. E aí o mestre me ligou. O mestre Rafael Cordeiro. Verdun, qual é que papo é esse aí, Verdun? Que não me avisou nada, não sei o que. Eu, pô, mestre, desculpa aí, não sei o que. Aquele respeito, né? Meu amigo também, meu irmão, mas e meu professor. Mestre, bom, é uma brincadeira, mestre, não sei o que. Não, não é legal. Não é legal porque se tu for lutar, tem que lutar 100% e tu já sabe como é que funciona o negócio. Não tem esse negócio de lutar meia boca. Ou brincadeira. Não dá. Aí eu negodi, ah, deu tumulto aqui dos nossos. Ou dos nossos, deu tumulto aqui. O mestre me ligou. Não vai rolar mais a brincadeira. Vamos parar por aqui. Pô, Verdun, não dá. Nosso, fechou, fechou. Mas quando eu, ele foi fazer um show dele em Florianópolis e chegou na loja. E aí ele me ligou antes, vamos fazer uma brincadeira. Eu falei, tá, vamos fazer mais uma brincadeira. Eu falei pro mestre, mas é na brincadeira mesmo, não vai acontecer a luta. Ele, tá, se for na brincadeira, não tem problema nenhum. E aconteceu de a gente combinar, a gente fez uma vez também, uma vez só, né? Sei. 4 milhões e 700 deu no meu Instagram de views de um dia pro outro. Dois dias, em dois dias, deu 4 milhões e pouco. Eu ganhei 70 mil seguidores em um dia. Caralho. Ele ganhou 100 mil. Porque o Nego Dia é muito polêmico e já perdeu dois no Instagram, né? Ele ganhou e perde. Ele tava com 2 milhões e 900. 2 milhões e 900 num. O outro já tava 1 milhão e pouco, perdeu os dois. Agora ele tá com um lá com 200, 300 mil. Ele sobe rápido, ele é muito bom, ele engaja bem, velho. Nossa, mano. Aí, fez uma brincadeira, ele chegou na... Muita gente que me conhece bem acreditou, velho. Eu não contei pra ninguém. Todo mundo, pô, Verdun, vai acontecer. Mas eu falei, o amigo meu, que é o Mário Reis, cinco vezes campeão mundial, falou, Verdun, eu te conheço, Verdun. Tu é foda, porque eu te vi na tua mão, eu fiz até a mão, né? A mãozinha que eu tava de cara, assim, que eu tava querendo bater nele. E o Mário Reis, que é o meu amigão também, falou, ô, Verdun, ali, tu foi bem. E se rolar, não sei o quê, ele falou, Mário, tu não me conhece, Mário? Eu falei assim, tu não me conhece, Mário? Mas por quê? Mário, tu acha que o cara vai entrar na minha casa e vai me desafiar e vai sair andando? Tu acha isso, Mário? Entendo, tu não me conhece de verdade ou não? Não existe isso nosso. É porque o cara vai entrar aqui agora, falar alguma coisa pra ti, e você com o outro tal, valeu o abraço. É. Não, nós vamos deitar ele, entendeu? Vamos ser deitado. Escutou, Paquito? Podia ter um desafio, né? Paquito versus mandíbula, cara. Eu pagaria pra ver. Pô, essa eu veria. É o antigo cara que ficava no lugar dele e o atual. Os dois, assim, esse físico aí de calói 10, manjo. Os dois de calói 10, assim. Fininho, magrinho. O Paquito é cheio do estilinho, né? O bigodinho dele. Eu aposto no mandíbula, hein? É mesmo? É, o anterior, cara. Eu vou, o Paquito eu vou te treinar. Ah, e aí, hein? Eu sou... Eu vou treinar o Paquito. Eu sou corda verde de capoeira, hein? Você é o quê? Corda verde de capoeira. É bom isso aí, hein? É bom? É bom, é bom. Tá louco. Tem uma base, tem uma base. É? A capoeira, ela numa MMA não resolve? Sim, sim, sim. Como eu te falei antes... O que você é mais... Não. Toda arte marcial bem feita, independe da situação, é bom. Tudo é bom. Tudo é bem-vindo. O chute, a esquiva. A esquiva, a malandragem da capoeira. O cara é muito malandro, a capoeira tem que ser malandro. Você chegou a treinar um pouco de capoeira? Eu treinei uma vez capoeira. Meu irmão me falou, eu fui lá treinar com o amigo dele. Mas não foi uma coisa que me atraiu muito. Eu gosto de ver muito, sigo a capoeira, gosto muito, gosto da energia da capoeira, da roda de rua da capoeira. É legal, né? A capoeira é aquela malandragem, porque assim, ó, é uma roda na rua, qualquer momento pode tomar um chute na cara, um soco na, um galopante, que é a mão aberta, se chama galopante. Pode acontecer, porque tem que estar malandro, tem que estar esperto. Então a capoeira te oferece, te dá essa malandragem de sentir o ambiente. Às vezes quando a roda tá pesada, o ambiente também fica pesado. Ou às vezes tá na boa também, a energia fica boa. Então a capoeira é um... Tem um representante, é o Rafael Capoeira no MMA, que tá fazendo muito bem. É mesmo? Cada chute ali, giratório, não sei o que, a galera fica apavorada. É muito legal, a capoeira é irada, velho. Eu gosto também da capoeira. Ô, Leni, eu preciso fazer um xixizão aí, que eu tomei muita água. Manda umas perguntas aí pra ele já... Ah, tem perguntinha? Tem perguntinha. Então vamos lá. Ó, primeiro o Gabriel Carlin, ele tá mandando aqui o seguinte, fala... Verdun, artilheiro na pelada dos amigos. O homem parece o Shaquille O'Neill de tão grande que é. Ah, essa pelada foi legal. Realmente eu vou te falar assim, bem a real. Quem perguntou? Foi o Gabriel Carlin. Gabriel, eu sempre fui o último a ser escolhido na praça. Só porque a bola era minha, por isso que eu jogava. Mas eu nunca fui bom, nunca fui bom no futebol. Desengonçado, sou todo errado, mas representei bem. Imagina, todos os jogadores profissionais ali, fiz ó, dois golzinhos. O Mike Souza perguntou o seguinte, salve Verdun, lenda. Aí, tu nunca pensou em lutar de meio pesado no UFC porque não tinha como tu bater o peso ou só interesse que você nunca teve? Quem é esse aí? Desculpa. Esse é o Mike Souza. Mike, eu não lutei em meio pesado porque eu sou um cara grande, as pessoas até se impressionam quando me vê pessoalmente. Meu osso é pesado, né? Então, é difícil chegar nesse peso. Eu já cheguei com 106 quilos, assim, bem chorado, é bem difícil. E a meio pesado é até 93 quilos. Até 93 quilos. Então, aí você vai achar meio fraco, de repente. Então, por isso que eu não lutei. Nunca me interessei, na real, nunca... É uma luta a mais, né? Perder o peso, fazer essa concentração. É bem complicado, vou te falar, porque eu já vi muitos amigos meus perder o peso e, às vezes, ficar fraco, ter essa coisa. Então, eu nunca me interessei, não. Tomar diurético e tudo mais. Isso, não, ter que perder, ter que fazer muita coisa ali. Não é bem assim, não. É bem profissional. Como que é a rotina perto da pesagem, assim? É punk mesmo? É punk. É punk porque uma semana ou duas semanas antes, eu ia começar a perder o peso. Tem gente que perde o peso antes. Depende de um... Cada um tem uma técnica, né? Pra você, normalmente, você fazia o que é perto? Não, eu não tenho o peso. Eu não tenho. Sempre no absoluto? O meu é sempre acima de 93 quilos até 120. Aí você estava numa média sempre boa. Isso. 110, 114. Agora, como eu te falei, como eu estou mais na parte da... Empreendendo mais, estou treinando, mas não tanto como antes. Então, como eu te falei, de 118 quilos. Agora, eu tenho que perder um pouquinho de peso. Tenho que estar com 115, mais forte, bem. Entendeu? Você tem alguma história de ter que perder peso muito rápido, assim? Já teve, já teve. Eu não gostei muito da situação, assim. Não me senti muito bem, na real. Eu ganhei a luta. Eu lutei com 106 quilos. Porque era uma luta de luta casada, de peso casado. Foi a minha primeira luta que eu lutei no Strike Force. Quando eu saí do UFC, eu lutei no Strike Force contra o Michael Rousseau. Então, eu tinha que perder um peso. Tinha que estar com 106, 107. Porque ele estava com 104, parece 105, alguma coisa assim. Tinha que estar perto dele, do peso. Então, é um peso casado que se diz. Mas eu vou te falar que eu não me senti muito bem. Porque eu sou um cara que como muito. Eu tenho a cabeça de gordo, na verdade. Eu gosto de comer bem, sabe? Eu comei bastante. Não sou muito regrado. Nunca fui muito regrado na dieta, não. Eu começo a fazer dieta e já meio que... Fica mal-humorado. É, já fico meio mal-humorado. Já não estou afim de fazer aquele... Eu gosto de comer, velho. Eu gosto de comer bem, assim. Até o Margot Luke fala que é engraçado. Ele fala que quando eu estou comendo, ele fala... Hum... Daí o... Ah, o Verdun conversa com o estômago, né? Ele falou outro dia. Eu fico... Eu não me dou conta, não me dou conta. Eu fico... Hum... Hum... Que coisa... Assim, eu fico... Hum... E ele... Pô, mas tu conversas com o estômago legal, hein, Verdun? Eu falei... Ah, qual é que é dos nossos... É, porque eu fico muito na casa dele. Então, quando ele vê eu comendo, ele fica... Pô, é impressionante, velho. Eu converso com o estômago que eu acho... Eu gosto de comer. Tem um prazer mesmo de... Tenho um prazer de comer. Tenho um prazer. É, isso que eu digo que é a cabeça de gordo. Manda, Lênis. O... O... O Carlos perguntou o seguinte aqui. Quem foi o seu maior rival no UFC? O meu maior rival no UFC? Eu vou te falar. Teve vários, assim. Mas, assim, lembrando nos momentos especiais, foi o Caim Velasquez, né? Que foi uma... Um... Contra o cinturão, né? Pelo cinturão do UFC. Que ele não lutou comigo a primeira vez. Porque ele se deu conta que eu tava no México dois meses e meio. Me preparei. Fiquei dois meses e meio no México. E ele se deu conta e não lutou comigo. E aí, uma hora que ele teve que lutar comigo, eu ganhei dele. Entendeu? Então, foi um rival muito bom também. O Overini também. O Overini, eu... Dois a um pra ele. Eu ganhei uma vez dele no Japão. Ele me ganhou duas depois. Mas, foi umas lutas feias. A primeira que eu ganhei... Eu finalizei ele no braço. E as outras duas foram umas lutas que... Foi feia. Foi avaiada. Eu tava... Não tava muito bem. Também eu passei do ponto. Não é desculpa, né? Eu tô contando a situação. Porque, às vezes, tu fala e as pessoas pensam que é uma desculpa. Não. Eu perdi... Porque teve essa coisa do Overtraining. O Overtraining, Vilela, é quando tu passa do ponto. Tem isso também? Tem, claro. Treinar mais do que tu precisa. Tu acredita? Porque se lesiona? O que que é? Não. Se chama Overtraining. Porque tu passa do ponto do teu cansaço. Até hoje, eu fui no médico. Agora, eu tô com o doutor Rafael lá em Floripa. E ele viu nos meus exames de sangue. Ele falou, Verdun, tu tá cansado. Mas eu falei, faz tempo que eu não luto. O sangue sai isso? Sai. Sai o teu cansaço, claro. Cortisóide. É várias coisas que eu não sei te explicar assim. Mas o médico pode te explicar melhor, né? E essa coisa de... De tá cansado e tu não sabe o porquê. Pô, mano. Eu tô treinando tanto assim que nem antes. Tá, mano. Eu tô 44 anos, treino tudo isso, né? Mas ele viu. Pô, Verdun, tu vamos fazer um tratamento aqui. Tomar um soro, vitamina B, B12. Fazer uns tratamentos aí. Soro direto na veia. Que a vitamina vai direto, né? Bom demais. E aí, tem essa coisa do cansaço. Que daí é o Overtraining. O Overtraining é quando tu passa do ponto. Quando tem essa coisa que eu te falei. Tá muito cansado, treinando demais. Isso reflete o quê? Passou o ponto. Tudo? Tá louco? Tu perde? Perde? Tá louco? Cansado? Dois, três socos. Tá cansado? Não tem energia? Tu não consegue? Não tem. Eu achei que treino nunca é demais. Quanto mais treino... Não, não, não. Tem que ser inteligente. Hoje em dia, eu treino inteligente. Quando tem 20 e poucos anos, é difícil acontecer. Porque tá com todo aquele suco, a la cara toda. É difícil acontecer o Overtraining. Mas pode também. Mas quanto mais idade, mais perigo chegar no Overtraining. Eu já tive já duas ou três vezes ou mais. De ver uma foto minha depois. E eu falava, mas não é eu, velho. Pálido, pálido. Assim, a carinha de... Nem era eu. Nem parecia eu. De tão feio que eu tava assim, de estranho. Assim, eu falei, mas que cara estranho. E era eu. Eu achava que era estranho, era eu. O cara tava ali. De Overtraining. Entendeu? Tu não se dá conta. Começa a treinar, 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 treinar. Quando eu ouviu. Duido. Uma vez, porque eu aprendi nessa coisa da altitude, treinar em altitude. E aí? Como que é? Foi tudo bem. Foi porque eu tinha uma pessoa me ajudando. Que era o tio, né? Que era o cara que... Porque cansa mais rápido na altitude. Cansa muito mais rápido, tá louco? Tem menos oxigênio. Corre 100 metros ali, tu quase morre. Então, por isso que eu fiquei dois meses e meio no México. Pra poder me preparar. Lutar pelo cinturão do UFC. Então, eu tive que fazer esse esforço de ficar longe da família pra poder lutar lá. Mas uma vez, aconteceu. Eu tinha uma casa lá em Big Bear, em Los Angeles. Tu conhece Big Bear? Eu já vou falar em Big Bear. É bem na Los Angeles, embaixo. Duas horinhas pra cima. Chama Big Bear. Tem neve. Dá pra fazer snowboard e tudo. A gente chama a casa lá. Quando eu vim no Brasil, eu vendi. Mas aí, bem no auge da pandemia, aconteceu uma luta pra mim. No auge da pandemia, o UFC foi o primeiro evento a conseguir sair pra poder lutar. É mesmo? O UFC foi o primeiro evento pra poder estar liberado pra ter as lutas. Acontecer as lutas sem público, né? Sem público. E eu comecei no auge da pandemia. A gente teve uma ideia, minha esposa. Vamos pra Big Bear e vai ficar só a gente lá. Pra gente ter uma noção. Los Angeles, lotado de gente com Covid. Naquela época, primeira impressão. Puta, pegou, morreu. Pegou, morreu. Aquele pavor, né? Não é hoje. Tu pega, dá nem bola. Hoje já não dá mais tanta bola como antes. Com certeza. E aí, quando viu, a gente falou, vamos lá pra casa de Big Bear. Não tinha um caso, zero caso de Covid em Big Bear. Ninguém. Por um bom tempo. Depois, sim. E eu comecei a viajar, treinando com o meu professor Rafael Cordeiro pela câmera. Ele não podia estar lá com a gente, porque ele tinha que fazer outras coisas também em Los Angeles. De vez em quando ele ia, mas tava eu e meu irmão. Mais uma vez, meu irmão lá de novo. Comecei a chorar de novo. Aí meu irmão e mais uns amigos, não sei o quê. E treinando, treinando. Eu viajei a pista de snowboard fechada, óbvio, né? Claro. Mas eu viajei. Ah, vou subir a montanha a pé. Não, olha a loucura. Olha a ideia. Assisti o Drago treinando. Não, filmei. O Salone treino. É, filmei, baitão. E os ursos pegam. Tem urso, né? Tem urso, claro. Tem urso na rua, claro. Tem urso. E eu peguei subindo lá do nosso sozinho. Sabe quantas horas deu? Não. Três horinhas. Pra subir só? Pra subir. Três horas pra subir. Nossa, eu quase morri. E no primeiro dia que eu fui, eu fui dois dias seguidos. Primeiro dia, água, nada. Fui no pelo, fui no pelo. Eu levei meu snowboard, óbvio. Eu tenho a mãe do snowboard. Peguei, eu queria descer de snowboard. Eu queria subir, mas era pelo exercício que eu ia lutar. E aí descia. Aí descia de snowboard, mas igual a neve não tava boa, não consegui descer bem. Aí, na hora, amanhã, domingo, eu vou com a minha aguinha, bananinha, papada. Aí filmei, fiz ali, parei, fiz todo aquele grau, né? E eu tenho, claro, overtraining, né? Dois dias seguidos. Porra! Eu já tava treinando. Dois dias seguidos, três horas a cada dia. Neve pegando, tu não tem noção. Cheguei na luta, pá, tá louco. Quase morri. Quando me enganou, perdi a luta. Óbvio. Não tinha força. Zero força. O cara nem me nocauteou, nem finalizou, nem nada. Foi por pontos. Mas igual, tava mole. Eu vendo depois, eu não acredito. Tava horrível naquele dia. Então, isso chama overtraining, quando tu passa do ponto. Hoje em dia, os caras tem que ficar fazendo exame toda hora pra ficar medindo o sangue, medindo todas as coisas. Quanto mais profissional, tu tem que olhar, olhar bem o negócio do sangue. No sangue sai tudo. Tu vai sair, se tá cansado, se tá cansado, não sei o que. E futebol, hoje em dia, os caras fazem isso também. Tudo, claro. Não, já fazem, faz tempo já. É mesmo? Não, futebol faz tempo isso já. Não, claro, já tem essa tecnologia. A galera não conhece muito, não é comum pras pessoas normais assim, mas as pessoas não sabem. Mas existe, no sangue sai tudo. Tu vai saber toda a tua história no sangue. Mas, Verdun, vamos voltar então lá pro... Você falou do Jungle Fighting, aí você é convidado pro... Primeiro pro... Não é pro UFC antes. Primeiro pro... Pro Pride. Pro Pride, é. E aí, Pride como... Aí o Pride foi irado também, foi muito legal. Foi uma época... Primeiro que você foi... Primeiro que eu fui pra lutar, não. Eu fui pra convivar o Mirko Krokop, né? Lembra que eu te falei? Isso foi lá atrás. E pra você lutar mesmo? Pra eu lutar, foi no mesmo dia que o Mirko. Não isso é a primeira vez, mas a segunda, porque o manager é o mesmo manager. Então ele tentava botar os dois no mesmo evento. Entendi. Quando a gente trabalhava junto, a gente ia no mesmo evento. Cada um lutava a sua luta e deu. E o Mirko era tão especial lá no Japão, que todo mundo ficava num hotel só, todos os lutadores, e o Mirko exigia um hotel separado. Não, ali eu, o Felipe, meu irmão, Deus o livre, começa a chorar de... Você é o meu irmão e começa a chorar. Aí, ali, a gente tinha um fuso horário muito forte, então a gente acordava às cinco e meia, às seis da manhã, abriu o café, tava eu e meu irmão lá no café, a gente ficava até às dez e meia da manhã no café. A gente comia o dia inteiro, praticamente o dia inteiro, a manhã inteira. As três refeições... Aí ganhei a primeira, não, ganhei a primeira, eu fiquei, acho que no Pride eu fiquei sete lutas e eu fiquei cinco, dois. Eu perdi duas no Pride. Mas eu fui bem, eu fui bem, foi legal, assim, aquele reconhecimento. As pessoas até perguntam, o Verdun, tá, mas diz uma coisa, o UFC é o Pride? Eu nem penso, o Pride 100%, tá louco, nem se compara. Tratamento, a organização contigo, os fãs, aquele respeito. Do japonês, do oriental, aquela coisa de, pô, sabe, ah, te tocar, te começar a gritar, assim, ah, tu tocou no cara, tem um orgasmo, assim, sabe, de tão que ele te admira, né, do samurai, do Wanderlei, tocar na barriga das grávidas e elas pedirem, por favor, toca na minha barriga, ah, que legal, não sei o que, ficar, sair feliz, gritando, assim, isso, na luta, cinquenta mil pessoas, quarenta mil pessoas e tu ouviu um, oh, e deu, não tem vaia, não existe vaia, não tem, uh, não existe, porque essa vaia... Quebra o braço dele! Quebra o braço dele! Uh, vai morrer! Uh! É, vai morrer legal, tá, é legal. Quando tu tá a favor, né? É, o Durekord é contra, né? É. Então, o Pride foi, assim, o Japão em si, foi um momento muito especial pra mim, pro meu irmão, pra minha equipe, assim, foi demais, porque o Pride, o Japão, a gente saiu na... tem uma história que o meu irmão me lembrou agora também da... que no Ano Novo é diferente lá, né, o Ano Novo não é Ano Novo pra eles, é outra data, entendeu? E aí, no Ano Novo tava eu, ele e o Silvio, parece, e a gente foi lá, ele até fala brincando, a gente... lembra que a gente comeu aquela carne mijada, porque era uma carinha mijada mesmo, né, uma carinha, um caldinho, assim, uma carinha com arroz, a gente tava feliz da vida, a gente tava ali os três, a gente tava feliz, então tem uns momentos que... que são bons, né, ali no Japão, mas foi, assim, um momento, velho, em Japão, ali, como a gente gostava pro Japão, eu fui dez vezes pro Japão, total, o Wanderlei foi mais de oitenta vezes, o Wanderlei, é, o Mestre, acho que foi umas cem, porque o Mestre acompanhava todas as lutas, né, o Mestre Rafa Cordeiro, então ele ia em todas as lutas, o Mestre, na época da Varing, que existia a Varing, o Mestre era o... parecia o dono das milhas, assim, aquela que tinha... Tinha todas as milhas. É o Diamond, eu não sei o que, é mais de um milhão de milhas. Diamond Motherfucker Plus. Então ali foi legal, velho, uma que foi legal que eu lutei, que o Pride fez uma parceria com outro evento na Europa, e a luta foi em Rotterdam, tu imagina lutando em Rotterdam, o negócio, né, o Cannabis lá, a maconha é normal, legalizado 100%, né, então era assim, tu não tem noção, eu fui lutar com o irmão do Fedor, eu sou um dos, o único, não, o único que ganhou dos dois, o Fedor e o irmão dele, nunca ninguém fez isso, ganhou dos dois, né, e aconteceu o dia de eu estar lutando com o irmão do Fedor, uma fumaceira dos nossos, uma fumaceira, tu não tem noção, todo mundo fumando, e a luta pegando, e aquela fumaceira pegando, falando sério. Mas não era fumacinha, todo mundo fumando, era mesas assim, com um banquete de rango pra tudo, os caras fumando pra caralho o bagulhinho, bateu tá louco, você não tem noção, é uma experiência única também, né, imagina, ganhei a luta bem, né. E aí quem ganhou a luta, velho, eu não sei, cara, você bateu aqui? Não, não bati, mas bateu, bateu pra você, pra mim, bateu, cara, bateu demais, o juiz e aí, eu acabo a luta, o que que eu faço, né, quem ganhou? Tá ligado, né, fumaça junto ali já. Pô, claro, já fiquei, já fiquei louco com a fumaça já, cara. Dentro do carro. Você sabe que os comediantes tem uma galerinha que gosta, né, cara. Mas não é, é 90%. E depois do Pride, como que você entra no UFC? Porque o Pride foi, o UFC comprou o Pride. Pra gente ver que os caras são tão fortes que eles não conseguiam chegar, o UFC não conseguia chegar no Pride, porque na época o Pride era o Pride, o UFC é... Tiveram que comprar. Tiveram que comprar e eu me lembro que o Shogun falou que o... Não, não, Amazaki, me esqueci o nome do presidente, mas ele falou assim, ó, que nunca venderia o Pride. Pra gente ver, umas são as coisas, né, tudo tem um preço, né. O cara falou, não vou vender o Pride. O UFC foi lá e deu, acho que não sei quantos milhões, eu nem sei te dizer, ah, quanto foi. Muita grana. Entendeu? Muita grana. Então, automaticamente, eu fui pro UFC, entendeu? Pela essa compra deles, entendeu? Por isso que aconteceu isso aí. Pride, eu queria ficar no Pride, mas o UFC comprou, fui pro UFC, que teve essa situação de eu lutar quatro vezes, no primeiro contrato, eu tinha quatro lutas. Aí é um contrato? É um contrato. Como que funciona esse contrato? Você tem que fazer número de lutas por ano, é isso? Depende, não, não, é assim, ó, tu é contratado, tem quatro lutas no contrato, tem três, tem seis, tem oito, depende de cada um, é cada contrato diferente. Ah, é? Então, é até legal essa pergunta, porque as pessoas não sabem, tem o contrato de risco, eu tô falando isso aí porque eu tive os dois, né, o contrato de risco, o contrato de risco e o contrato fixo, assim, é uma coisa fixa, o contrato de risco é assim, tu começa a ganhar as lutas, tu começa a ficar famoso, tu começa a exigir um pouquinho mais e os caras estão no negócio seguinte, tu quer quanto? Ah, eu quero um milho, dando um exemplo, um milhão de dólares, dois milhões, tu vai ter, mas tem o pero, né, pero, se tu perder, a gente vai baixar a tua bolsa. Ah, não, mas tu tá ali, equipe, aquela coisa, tá bem preparada, tá bem fisicamente, não, não, então vamos assinar esse negócio aqui, rapaz, assina, lixo, assina, tu vai ganhar bem, mas o momento que tu perder, ia acontecer comigo. É? Claro, aconteceu comigo, eu peguei, eu quero lá em cima, eu quero, eu quero, eu quero, ah, tu quer, então tá, a gente vai te dar. Mas o negócio é o seguinte, se tu perder, é 70% menos, 70% dos nossos, falei, mas 70%, mas naquele momento, naquele momento, tu tá, pô, tu... Tô pensando só no que? Não, não, mas não é, porque tu tá bem, tu tá bem, eu tô bem, eu não vou perder, eu não vou perder porque eu tô bem. Entendi. Mas não tem dos nossos, uma hora... Claro que não tem, uma hora perde. Não tem, uma hora perde. E aconteceu comigo, na primeira passada no UFC, aconteceu isso aí, não, desculpa, na segunda, a primeira foi assim, a primeira que eu passei, eu tinha o meu contrato, perdi a primeira luta quando cheguei no Pride, no UFC, desculpa, no UFC eu perdi a primeira, pro ex-campeão Arlovski, eu perdi. Qual era o campeão do... Mas foi erro de estratégia? Não, foi por... Também foi... Eu tava bem preparado, tava bem preparado, mas ele foi melhor, né, foi por pontos, né, foi por pontos. Ele ganhou, ele foi melhorzinho mesmo, ele foi melhor. E não é você que escolhe com quem você vai lutar. Não, não. São eles. Eles escolhem. Chega um momento da carreira, de repente, tu pode até escolher, mas é difícil, é difícil, na real, eles botam e acabou. Entendi. E aconteceu de perder a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira, e a quarta, que era o momento de renovar o contrato, que daí me dá bem, tu tem que ser com uma vitória. Tu não tava... Eles não te contratam antes, eles te renovam o contrato depois da luta. Entendeu? Tu dá uma malandragem deles, né? Qualquer evento é assim. E aí aconteceu de eu pegar e perder a última. Noncauteado ainda. Ah, foi nocautão assim, lindo, tomei nocautão. E os caras aí, quando viu, vamos negociar, não vamos, foi naquela dúvida, vai ou não vai, vai ou não vai. Não, a gente vai ter que baixar tua bolsa, porque tu tava ganhando bem, porque eu tava ganhando bem no Pride. Entendi. E eles queriam baixar, eles já não estavam de acordo com isso. Eles queriam baixar a minha bolsa. Eu, não, não sei o que, eu paguei. Aí que você foi por de risco? Não, não, ainda não. Ainda não. Daí eu peguei, não chegou num acordo. Não chegou naquele acordo. Aí que vem a história, porque a gente tem uma confundida, confundida não, mas a gente foi contando por partes, né? Que aí veio esse momento de eu pegar e me mudar pros Estados Unidos, que daí eu fui atrás do Rafael Cordeiro. Porque uma coisa tão comum, né, tu trabalhar agora, tu vai pra casa, ficar com a tua família, todo mundo aqui, né? Vai pra casa. Eu não tinha isso na época, não tinha essa coisa tão comum, né? Tão comum, vai trabalhar e vai pra casa. Eu não tinha, porque eu treinava em Curitiba e a minha mulher morava em Porto Alegre, nessa época. E eu tinha perdido essa luta. Então a minha mulher pensou, a Karine pegou e falou assim, Fabrício, vamos fazer assim, vamos morar nos Estados Unidos. Eu falei, vamos morar nos Estados Unidos, Karine? Tu vai poder ficar com a gente e vai poder treinar com o melhor do mundo, que é o Rafael Cordeiro. Eu, opa, já brilhou o olhinho, né? E aconteceu essa, sem contrato, sem nada, eu fui pros Estados Unidos sempre desempregado. Eu fui na fé. Eu tinha o dinheiro enguardado, tinha. Tinha comprado um apartamento, já tinham algumas coisinhas. Mas você não tinha contrato porque você não aceitou o valor. É isso aí, é isso aí. Eles também não, eles não estavam muito afim também. Eu senti que não estava muito aquela coisa de... Quer, quer. Não, é, quer, quer, não quer, valeu um abraço. Porque tinha todo mundo que queria lutar no UFC. E aconteceu essa coisa de, pô, daí fui pros Estados Unidos com dinheirinho, tá tudo, mas, pô, você tá desempregado, só sai. Chegou nos Estados Unidos. É bom eu falar isso porque as pessoas pensam que ir pros Estados Unidos é tudo maravilha. Não é bem assim. Tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que fazer o... E como eu tinha uma reservinha, tinha uma reserva, mas nos Estados Unidos tu tem que ter um carro. Não é luxo. Tu tem que ter um carro pra poder trabalhar. É, Los Angeles tem que ter. Tem carro, não dá. E o carro tu compra barato, assim, um carro tu compra mil dólares, dois mil dólares, três mil dólares, tu compra um carro assim, dá pra comprar. Na época eu tava bem, pô, eu comprei um carro, acho que era de 14 mil dólares na época. Tem um carro bom, um Highlander, assim, te pegou, tava bom demais. Mas daí com a emoção de chegar nos Estados Unidos, ah, olha aqui, minha mulher, ah, que legal, compra aqui, 20 dólares, olha que legal. Ah, compra, 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 compra. Olha a balinha, compra a balinha, compra não sei o que. Vai saindo, vai saindo. Só sai, né, e o treino pegando, tá treinando, treinando, treinando e só saindo. E aí o que aconteceu de eu tive que aceitar um contrato do Strike Force, que é o que compete lá com o UFC, Strike Force, horrível, horrível. Muito menor do que se fosse aceitado do UFC. Se eu aceitasse o UFC ia ser 10 vezes melhor que esse aqui. E eu tive que aceitar porque eu sabia, eu tinha certeza, não, não, eu vou aceitar. Mestre, vem cá, mestre, vamos conversar, eu sigo com meu irmão, eu vou aceitar, a gente vai dar a volta por cima, eu tenho certeza. Mas eu estava há um ano e meio já sem contrato, um ano e meio desempregado. Nossa. E aí quando começou a acontecer as coisas, começou a acabar o dinheiro, quando veio, acabou o dinheiro mesmo, acabou. Não tinha mais dinheiro. E agora, pô, eu vou ter que aceitar o contrato e aceitei. Aceitei o contrato, ganhei a primeira, bem, contra o Michael Rousseau, finalizei o cara. Ganhei a segunda contra o Pesão, Pesão, tá ligado, o Pesão brasileiro, ganhei dele. E aí que veio a grande glória de lutar contra o Fedor. O Fedor, que é o cara imbatível, 10 anos sem perder, nunca perdona a vida. E aconteceu a luta com ele, vamos botar mais um para o Fedor ganhar. Que era isso, na real. Era isso, na real. Bota mais uma vítima lá para o Fedor. Para aumentar o... E isso, tá louco. Daí eu tentei negociar, consegui, a gente negociou bem lá, porque a luta do Fedor era especial, uma coisa especial. O Fedor, pô, tá louco o Fedor. Cansei de ver lá no Japão, eu estava no Japão lá, eu via ele, eu ficava apavorado, o cara ganhando minotauri, ganhando todo mundo, espancando. E eu falei, puto, cara, e o meu irmão lá atrás de novo, pô, vai ganhar um dia dele, tu vai ver. E aí ele viu lá atrás isso. Aí quando viu, botaram a luta contra o Fedor, treinei, treinei, treinei bastante, treinei muito tempo ali para lutar contra o Fedor, tudo certinho. Quando veio, era surpresa, o estádio lotado, 25 mil pessoas, todo mundo lá. E ninguém acreditou, eu ganhei do cara em 69 segundos. 69, nossa. Os caras falam minuto e nove, eu já não, não, não. Não, 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 não. 69. Segundos. Segundos. Segundos, mas foi assim, chocou o mundo do meu irmão. Nem na tua cabeça não tinha esse cenário? Não, tá louco, eu acreditava muito, eu sabia que ia ganhar dele, eu tinha certeza. Mas ia ser suado, ia ser suado, ia ser uma coisa difícil, mas eu estava muito bem treinado. Eu estava naquela época, naquela época de ser o primeiro a chegar e o último a sair da academia, todos os dias. Eu tinha que dar a volta por cima naquele momento, que era a minha família, era a minha vida, tinha que acontecer. Sobrevivência, eu tinha que fazer. Não tinha que ser o fulano, não, era eu que tinha que fazer, com a minha equipe, com todo mundo ali. E aquela coisa, para ser campeão tem que ter uma equipe, tem que ter, não é sozinho não, sozinho não tem a possibilidade, difícil não, quase impossível na real. E aconteceu, todo mundo chocou ganhando o cara com o triângulo de novo, o triângulo veio de novo, entendeu? Aí eu peguei o cara no triângulo em 69 segundos e foi tudo na estratégia, porque no começo de luta, como eu te falei, do suor, não tinha suor. Em 69 segundos não tem suor. Começa a suar depois. Peguei o cara sem suor e a gente pensou nisso também. A gente pensou até no suor dele, para não, porque eu não encaixei o triângulo, mas tudo não tem noção. Se não sai, não tem como sair. E eu peguei no ataque duplo, no ataque duplo é pescoço, começa a perder o ar e o braço. Cada vez que ele esticava para sair, eu pegava o braço. Cada vez que eu levou, eu estava no pescoço, ficou, não tinha saída, não tinha saída. Eu estava, tu não tem noção. Impressionante a imagem, assim, tu vê, assim, aquela garota. E quando eu peguei, quando ele bateu, ele bateu uma vez só, ele não bateu assim, duas, não, ele bateu uma vez só. Apavorado, assim, saiu assim, quase dormiu, ele quase dormiu. E aí foi aquela glória, assim, meu mestre já entrou no octágono, o Rafael Cordeiro já me levantou. Foi uma emoção, eu já vi essa luta assim, tu não tem noção. Na boa, se botar 10 mil vezes que eu já vi, é pouco, é pouco, é pouco. Foi assim, eu te falei do cinturão. É muito louco, né, você está na luta e você tem a visão depois das câmeras de outros ângulos, né? Você está aqui, né, você está naquela ângulo fechado, ou você já consegue, você mentaliza como se fossem outras câmeras, assim? Não sei se você entendeu, assim. Você consegue na luta se ver de fora? Não tanto, assim, vou te falar que às vezes depende da visão, assim, às vezes você está muito consciente, né, que só no trabalho bom da cabeça, você fica mais consciente de tudo, vê mais tudo, assim, sabe? Mas nessa daí devia ser tanta adrenalina, tanta... É, eu estava adrenalina, mas eu estava tão confiante de ver ela, eu estava, assim, muito bem treinado. Eu peguei no triângulo de um jeito, assim, que se tu... Eu vou ter que botar para ver, que foi impressionante. Se lutasse 10 vezes, você ia ganhar. Não, está louco. Tanta vontade que você estava. Não, a vontade que eu estava daquele negócio de ganhar, de dar a volta por cima, de mostrar como não é bem assim. E a torcida, era o estádio 24.999, era dele. Torcida para ele, claro. Não, fé, dor, fé. O último imperador, ela gritando, os caras falando na locução. Tudo falando, era tudo o Fedor, o Fedor, o Fedor. Eu não era ninguém. Aí que foi a pergunta, quem é o cara que ganhou do Fedor? Essa era a pergunta. Quem é que chocou o mundo do MMA na época? E eu ganhei no... Foi engraçado, foi boa também, que eu ganhei o melhor finalização do ano, né? Eu ganhei, né? Ah, é? Em Las Vegas, tudo não. Olha só que legal isso aí, essa história também é legal. Melhor finalização do ano, no show lá que tem, né? Os melhores do mundo, do MMA, aquele glamour, Las Vegas. E eu não tinha um terninho decente, assim. Eu não tinha ainda um terno, assim, decente. Eu não tinha. Aí eu peguei... Ô, mestre, agora, mestre, vamos lá. O mestre também ficou convidado para ser o melhor técnico do mundo, né? O mestre. Ganhou também no mesmo ano. E aí, tipo, vamos alugar um. A gente foi alugar um. Daí a gente foi alugar um, daí o todo mundo falava que era de gala. Tinha que ser aquele... A gravata borboleta. A gravata borboleta. Ah, pô, chegamos lá, ninguém de graça. Só nós. Só vocês. Pode ser uns garçom. Por exemplo, eu te juro. Eu e o mestre. Pegadinha? Eu e o mestre, velho. Eu e o mestre de gravatinha borboleta. Mas daí eu... Não, olha só a cena agora. Aí chamaram o mestre, mas foi lá, falou um pouquinho. Daí eu falei, pô, Verdun, não sei o que, Verdun. Pô, me chamaram. Eu estava feliz na vida, a galera aplaudindo. Que nem filme, só assim. Impressionante a cena. E aí, quando eu vi o Odessi, a minha mãe ligou, né? A mãe ligou. A mãe me ligou, que legal. Me dá os parabéns. E aí, mãe, como é que tá? Aí falava, Fabrício, que bom, que legal. Mas a calça estava curta, né? Estava curta a calça. Estava meio aparecendo a meia. Tua mãe, que loucura. A mãe percebeu. E realmente estava curta mesmo. Não era pra mim aquele negócio. Eu era muito grande, não era. Não tinha um maior. Eu tinha que usar aquele ali. Aqui, o pucinho aqui. Canelinha pra fora. Michael Jackson, né? Eu estava meio assim mesmo, meu. Foi muito engraçado. A mãe ligar, dizendo que a calça estava curta. Ela não falou, não. Parabéns, meu filho. Ela se incomodou. A calça estava curta, meu filho. Desse jeito. E a gente alugou, né? Então, foi um momento assim. Foi um momento que a gente acabou de voltar dos Estados Unidos agora. Depois de 14 anos. Foi uma decisão minha, velho. Eu estava afim de voltar. Essa minha última luta do UFC também. Foi um momento muito especial. Porque teve essa... Depois dessa, o que aconteceu? Ah, não. Siga o plano, então? A gente tem tempo ainda? Tem. Relaxa. Ah, é nosso? Desculpa, é nosso? É nosso. É nosso. A gente decide. Então, depois dessa aí, claro. Ficaram chamaram depois pra renegociar. Depois do Fedor. É que, como eu te falei, essa cavada da oportunidade. Que é importante, né? Porque, por exemplo, assim... Aconteceu a luta da vida. Mas eu estava feliz com tudo. Mas eu estava... Eu queria voltar pro UFC. Porque era o evento. É o evento, né? O UFC, é o UFC. É o UFC, todo mundo falando. É a vitrine, né? É a vitrine. Daí eu estou lá. Aconteceu uma situação que eu estou em São José, na Califórnia. Com o Vanderlei. Ele está com o Kung Lee. E eu peguei, estou de corna. Eu, o Mestre Rafa Cordeiro e o Dida, né? Os três amigos do Vanderlei. Ali com ele. Ele vai lutar com um cara. Do UFC. E eu já pensei... Puta, que estou aqui na organização do UFC, né? Os caras meio que não olhavam muito pra mim. Assim, eu via, né? Tinha um preconceitozinho. Quando tu sai do UFC, tu não é mais do... Tu já não é mais do deles ali, né? É. Eu estava ali porque eu era o corna do Vanderlei. Eles tinham que me aceitar. E aconteceu de... Pai, tem que ter alguma coisa. Tem que cavar alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Fiquei pensando, mas concentrado no Vanderlei. Eu estava concentrado nele, mas eu falei... É uma oportunidade boa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí é Twitter. Na época, Twitter, né? Ah, não. Galera, eu queria que vocês me ajudassem. Eu quero voltar pro UFC. Eu quero que vocês mandem o hashtag... Verdum... Verdum UFC Rio. Porque aconteceu o UFC Rio 2. Eu quero que vocês mandem isso pro Dan White. Eu pedi pros amigos. Pra galera... Os seguidores, né? No Twitter. Nem tinha tantos. Aí, quando viu... 9 mil de um dia pro outro. No Instagram do Dan White. Tipo, ah, 9 mil. Não, não. Na época, puta, é muita coisa. O Dan White, assim, apavorado. Mas não era o suficiente. Eu pensei, não é o suficiente. Não é só ele ter que... Ele vai ter que ver isso. Eu quero mostrar pra ele. Quando eu vi aqueles 9 mil... O que eu fiz? Fui no lobby. Comecei a imprimir, né? Imprimi todos. Imprimi 9 mil. O quê? Imprimi todos. Eu te juro. Todos. Imprimi tudo. E andava aquele negocinho embaixo do braço. Que livrinho aqui. O manualzinho embaixo do braço. Um pra um lado, pro outro. Quando eu vi o... Coletiva de imprensa. Todo mundo lá. Dan White, né? Que era o principal. Cheguei, ele passou por mim. Ô, Dan. E aí, Dan. Peguei o ventinho na frente. Eu falei, ei, Verdun. Como é que tu tá? Tô bem. Tô bem. Apretei a mão dele. E as câmeras já começaram a filmar. Já também essa situação, né? Eu falei, aqui, Dan. Olha. Pô, tá vendo que os brasileiros, os fãs querem que eu volte pro UFC. Aí ele pegou assim. Ah, tu é foda, né, Verdun. Tu botou a máfia atrás de mim. A máfia brasileira atrás de mim. Ele falou assim. Exatamente, né? E eu, sim, mas eu querendo agradar, eu não achei engraçado, mas eu... Que legal, Dan. Eu dei aquela puxada de saco, né? Aquela risada a mais que não deveria. Eu falei, é isso aí, Dan. Pô, e aí? Ele, pô, Verdun, não dá. Não dá. Na hora, já falou, não dá. É mesmo? Tem contrato com o Strike Force. Não tem como, não sei o que. Mas meio que saindo e já saiu. E eu falei, valeu. Mas deixei com ele. Ele levou o negócio. Deve ter tocado no lixo ali. Azar. Mas ele sabia que tinha acontecido. Passou uma semana, Vilhela. Uma semaninha. O Joe Silva me liga, que era o cara aqui. Verdun, vem pra Las Vegas. Eu já, opa, já senti, né? Vem pra Las Vegas, sentei lá com eles no escritório. Escritório irado, grandão. Perguntou aqui o contrato aqui. Mais quatro lutas pra, tipo, lutar com a gente. Mais quatro lutas. E o Strike, como fazer? Não, daí ali já tava na boa. Já tinha resolvido com eles. Eles sabiam o que eu queria. O cara, o presidente, o Scott Coker. O cara assim, um dos caras mais legais que eu já vi. Uma época eu tava sem dinheiro também no começo. Que eu tava meio ruim de grana. Eu já tava no evento, mas não tava bem de grana. Pô, o Scott Coker. Tu não tem como me precisar 20 mil dólares? Pegou o chequezinho. Ó, Verno, vai. E aí, passou o tempo. Olha só como é que fez umas coisas, né, meu? O Scott Coker, presidente do Strike Force. Pegou, me deu o cheque. Pô, eu fiquei feliz. Mandei pra Karina. Pô, olha Karina. O cara me prestou o dinheiro mesmo. Pô. Daí, quando eu vi, ele pegou, passou o tempo. E ele nunca me cobrou aquele dinheiro, né, meu? E aí, quando eu lutei lá com o evento dele, fui lá e devolvi o seu Scott Coker. Obrigado. Ele falou, o que é isso, Verno? Não, tu me prestou os 20 mil. Não lembro que tu me prestou os 20 mil. Ah, Verno, nem pensava que tu ia me devolver isso aí. Ah, é? Não, tá aqui, tá aqui. E aí, paguei ele, paguei os 20 mil dólares pra ele. Ficou impressionado que eu paguei ele. Porra. E ele ficou assim, não acredito, Verno. Eu falei, claro, tu me prestou. Tô te devolvendo. Dei uma puladinha, né? E aí, aconteceu de ele me chamar, assinei o contrato. E eu falava, Dana... Quatro lutas. Quatro lutas. Eu falei, Dana, tu vai ver como eu vou te mostrar que eu vou ser campeão do evento. E ele não acreditava, eu via na cara dele. É mesmo? Ele não acreditava, não acreditava. Ele tava, Verno, valeu, 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 Verno. Tudo bem, eu acredito, sim. Ele tava na reunião, o Dana? Tava, depois ele chegou depois. Quando eu assinei, ele chegou depois. Eu assinei com um manager, com outro ali, com o Joey Silva, na época. E ele chegou depois, parabéns. Ele tem que fazer aquele grau, tem que fazer aquele grauzinho. Pô, Dana, tu vai ver. Eu falei, eu vou ser o campeão do evento. E ele me olhou com uma carinha, vamos dizendo, sim, eu levo fé, sim, Verno. Mas eu vi que não acreditava. Primeira ganhei, ganhei a segunda, ganhei a terceira, ganhei a quarta, tudo consecutivo. Tem, tem, tem. Comecei a ganhar, comecei a ganhar. Chegou uma hora que ele não tinha como não me botar pelo cinturão. Não tinha como não. É, todo mundo pedindo, todo mundo... Daí chegou justamente a história que eu te falei do México, né? Que fiquei dois meses no México. É uma frase que é importante falar também, que eu sentei. Eu fui para o México antes, um evento da Polícia Federal. A Polícia Federal estava ali, me convidou para ver um evento de luta. Sim. Tanto dinheiro aqui, tu faz um evento, uma presença para a gente. Fechou, estou indo no México, fui no México. Sentei do lado do cara que é o Juan Marques. O Juan Marques é um lutador de boxe, que é do Pacquiao, um cara famoso. Mas eu não conhecia muito bem ele. Mas eu estou conversando com ele aqui. Ele falou, olha, Verdun, eu fiquei sabendo que tu vai lutar aqui no México, pelo cinturão. Eu já estava meio que armando. Eu falei, sim, sim, eu vou lutar. Que legal, estou feliz demais. Mas quanto tempo tu vem antes aí para treinar? Eu falei, eu vou vir uma semaninha antes, ô Juan. E ele falou, não, Verdun, não. Eu falei assim, não, não, não. É no mínimo de dois a três meses aqui. Eu, não, tu está louco. Eu falei assim, não, não. É que tu não entendeu, ô Juan Marques. Eu quero ficar com a minha família. Aí ele fez assim, entendi. Tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? Ele falou bem assim, essa frase. Tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? Eu olhei para a cara dele assim, ele não falou mais nada. Ele começou a olhar para frente assim. Caralho. Leio. Foi a letra assim. Eu me arrepiasse. Eu falei, pô, eu fiquei negócio na cabeça. Voltei no avião pensando, que loucura esse cara me falou isso aí, velho. Aí quando eu cheguei lá, mestre Rafa Cordeiro, papai, meu irmão, todo mundo na galera. Babalu, vamos fazer uma reunião. A gente vai ter que ir para o México antes. Não, só o governo, dois meses e meio é muito tempo. Todo mundo tem academia lá. Todo mundo tem academia. Depende da academia também, aquela coisa toda. Mas eu conversei com eles. Não insisti muito não. A galera levou fé. Eu falei, a gente vai ser campeão. É um objetivo meu. Eu sei que vocês querem também. E aconteceu. Entramos num acordo. Vamos embora então. Dois meses e meio antes para o México. A gente foi. Largamos tudo. Família, tudo. A gente ficou dois meses numa cidadezinha que se chama Riquipílico. Tu perguntava aonde está Riquipílico? Para o mexicano, na cidade, ele não sabia onde é que estava. Eu estou falando sem ele. Tu vai perguntar para o cara da cidade do México. Tu perguntava para ele. Tu conhece Riquipílico? Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. E era uma cidadezinha mini. Era um negocinho desse tamanhinho. A gente ficou lá dois meses e meio. Tinha um negócio de... Um treinador de boxe que ele... O Juan Marques pegou o contato dele. Ele me ofereceu o cara do boxe. Do boxe e preparador físico especialista na altitude. Que não é bem assim para treinar atitude. Valeu. Não é bem assim, Vilela. É diferente. Tem que ter amanhã. É? Claro. Tem que se adaptar. Tem toda a função. Não é bem assim. Tu morre. Vilela, é 100 metros correndo. Tu joga tudo para fora. É impressionante. Não é então frescura dos caras que vão jogar a bola na altitude. Não, tá louco. Não, é horrível. É horrível. Porque você vê que os caras reclamam para caramba de... Seis semanas treinando no México e o gás não vinha. Seis semanas, Vilela. Treinando todos os dias. Duas vezes por dia. E o gás não vinha. Eu já comecei a ficar preocupado, né? Pô, acho que eu não sei se eu fiz bem vinha antes, mas... E começou, começou quando eu vi. Seis semanas, um pouquinho de rendimento. Um pouquinho, um pouquinho. Quando eu vi, eu estava que era... Deus não tem noção. Um super-homem. Estava me sentindo um super-homem. Na energia que eu estava com o negócio assim. Mas tu não tem noção. De preparo, de tudo. E aí, aconteceu uma... Daí, eu escondi isso. Na real, até isso eu fiz como estratégia. Eu escondi da prensa. Eu escondi de todo mundo. Não falei para ninguém. Porque eu não falei para ninguém. Claro. Eu fiquei na minha, não contei. Mas eles descobriram. Onde é que está o Verdun? Onde é que está o Verdun? Quando está no México. Há quanto tempo? Dois meses e meio, quase. Opa. O Caim Velasco já... Opa. Entendeu? Já se ligou. O Dana me liga uma semana antes da luta. Me preparando dois meses e meio. O cara me liga uma semana antes da luta. Verdun, tenho duas... Eu no Viva Voz, a gente descansando na sala. Assim na sala. Nem tinha internet de Wi-Fi. Na casa? Tinha para quatro pessoas. A gente estava entre dez. Tinha uns para usar um pouquinho. O outro para usar um pouquinho. Era isso aí, desculpa. E aí, aconteceu isso aí. Ele pegou o Verdun no Viva Voz. Tenho duas notícias. Uma boa e uma ruim. Eu falei, pô, fala aí, Dana. Ele pegou um negocinho. Tu não vai mais lutar com o Caim Velasquez. Eu falei, pô, ele se machucou. Machucou o joelho. Nossa. Rei, rei, rei. Machucou o rei. Só pode dar o desnosto. Machucou o quê? O rei. Machucou o rei. Machucou o rei. O Bra falou que era o joelho. Qualquer coisa, né? Daí, a segunda notícia é que tu vai lutar pelo cinturão, mas é o interino. O interino, para as pessoas que não conhecem, o interino é aquele cinturão provisório. Entendeu? O que é o provisório, mas não é dos nossos. Não é o provisório. É o verdadeiro, porque é o cinturão igual, exatamente igual. Só que não é o do campeão. Porque o campeão não pôde lutar, então eles botam o interino. Mas quem que defende o interino? Isso que eu tô te falando. É aí que entrou a situação. Porque como ele não pôde lutar... Que é o cara que tem o cinturão. Isso. Daí pega o interino. Pega esse interino, que é o linear, né? Que é o linear e o interino. Então eu lutaria contra o Mark Hunt, que é um cara lutador que eu nem pensava em lutar. Já tava lutando. O cara bom. 120 quilos. Forte pra caralho. Forte, aqueles gordão duro, sabe? Mark Hunt, nocauteador total. O cara especialista em pé. Tu não tem noção, mas nocauteou muita gente. Tu vai lutar contra o Mark Hunt. Pelos nocauteados no interino. Eu falei, tudo bem. Você ganha esse, ele não tem valor. Tem valor pras pessoas. Por isso que eu te falo, a crítica, né? Sempre tem a crítica. Ah, que tu não é um campeão verdadeiro, que não sei o que. Sempre tem. A crítica vai sempre ter. Até como campeão tem crítica. Exato. Tu sabe, em todos os meios, né? Claro, claro. Sempre tem os cu de cachorro, né? Pra criticar. O Paquito é um desses aí. Nada tá bom pra ele. Ah, é? É. E aí aconteceu isso aí. Foi lá, tu não vai acreditar. O cara nunca o te adora. O cara é esse Mark Hunt. O cara... E eu do chão, né? Eu sou do jiu-jitsu, todo mundo sabia, pô, ou o Verdun finaliza ou o Mark Hunt nocautei e o Verdun. Tava nessa aí. Mas o Mark Hunt chegou uma semana antes da luta. Porra. Pô, mas daí eu já pensei e fiquei grandão, né? Imagina, tá louco? Eu tô aqui há dois meses e meio, quase morri pra me preparar. O cara me chega uma semana antes, não vai me ganhar mesmo. Não tem como, né? Ele tava muito bem. Eu tava muito bem. Eu tava que nem um super-homem, na real mesmo. E ele me deu uns bombão de eu cair, de não... Knockdown, porque eu caí. Teve o knockdown, mas eu não fiquei tonto. Eu não senti o soco de ficar tonto. Pô, vou perder, vou perder. E aí que veio a surpresa, né? A visualização aquela. Uma semana antes, eu tava treinando finta embaixo, de fintar que eu vou entrar embaixo e sobe o joelho. Eu tenho até um vídeo disso, mostrando esse vídeo no treino. Fintei embaixo e dei de olhada no rosto do cara. Dito e feito, né? Chegou na hora da luta. O cara entrou. Tomando uma ruim... Tomando uma ruim, não, mas tava difícil de botar ele pra baixo. Não conseguia, não conseguia. O cara, um 120 quilos. Na luta tava com 125. Grande pra caramba, não conseguia botar pra baixo. Veio na cabeça, né? É o momento agora. Fintei embaixo e... Joelhada voadora. Joelhada voadora. É mesmo? Dos nossos, não tem noção. Bum! O cara caiu assim, pra trás, assim. Pum! Não caiu desmaiado, mas é tão forte que ele não desmaiou, velho. Mas ele caiu duro. Bati, 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 bati. O juiz parou a luta. Pum! Campeão. Aquela emoção, né? Imagina, dois meses e meio longe de casa. Emoção total. Todo mundo... Porque todo mundo tava comigo naquele momento. Porque eu era... Eu sempre falei bem espanhol. E o Mark Hunter era conhecido, mas... Eu era mais querido, né? Eu já trabalhava na televisão espanhola também. Sim, sim. Por aquela coisa. As pessoas me viam na televisão. E todo mundo, verdum, aquela coisa tava todo mundo comigo, né? Aí corta pro Dana White no... Assim... Damn it! Aham! Ganhou! Caramba, não! Não pode! Agora vamos ter que pagar mais dinheiro! Motherfucker! Aham, é isso aí. Daí corta pro Dana White. Daí quando eu vi, eu ganhei bem pra caralho. Foi muito bom aquele sucesso, cinturão, choradeira, né? Comecei a chorar pra caramba. Mas é emoção, né? Imagina, dois meses e meio lá em Furnado. E tem um parentezinho também. Primeiro dia que a gente chegou no México, a gente quase morreu. Por quê? A gente alugou uma casa pela internet. A gente alugou uma casa pela internet. Chegamos lá. Era lá em cima. Quatro mil metros de altitude. Porra! Lá em cima de Rick Pico tá aqui. A casa lá em cima. E quando eu vi, o cara me pega, me entra na casa. A gente tava entre dez pessoas. Acho que mais até. O cara me liga o gerador dentro da casa dos nossos. Tinha um gerador dentro da casa. Tinha um gerador. Barulhão? É, pra ligar a luz, né? Não tinha luz. Porra! Tinha que ter o gerador. Gasolina, fedorão de gasolina. Mano! E o cara me liga e vai embora. Pagamos cinco mil dólares pro cara. O cara pegou cinco mil dólares e foi embora. E deixou a gente ali. Se vira lá. Se vira aí. Ligou o gerador e não falou nada pra gente. Ia dentro num quarto. E aquele fedor de gasolina. A gente tava assim porque a gente sabia que altitude tem negócio da tontura e tudo. Mas a gente tava, pô, fedorão dentro de casa de gasolina, velho. E não podia deslegar. Começamos a treinar. Chegamos onze da noite. Começamos a treinar, treinar, treinar. Pra tirar aquela nhaca da viagem. E quando viu, a gente comeu ali. Meu irmão fez o rango. A gente comeu, tudo certo. A gente comeu pro seu quarto. Uma galera assim. Tinha muitos quartos. Mas é uma casa bem feia, na real. E aí, bem precária, na real. Daí, quando eu vi, todo mundo se encontrou na madrugada, três da manhã. Todo mundo, ai, minha barriga, meu irmão. E todo mundo indo no banheiro, diarreia, vomitando. Mas a gente não sabia o que. A gente pensou que era da altitude. Pô, deve ser da altitude, né? A gente não se ligou. É da altitude. Só pode ser da altitude. Porque tá todo mundo mal, velho. Todo mundo se encontrou. Daí, quando foi dormir de novo, tentando dormir. Aí, meu irmão não aguentou mais. Foi lá e abriu a porta da frente. Aquela estilo castelo, assim. Bum, abriu. Deu uma ventilada. Entrou o ar. Mas não foi o suficiente. Daí, seis da manhã, todo mundo acorda. A gente tinha uma van, né? A gente foi direto pro hospital. O médico falou o negócio seguinte. Mais umas duas horinhas ali, todo mundo ia morrer. Todo mundo ia morrer ali. Daí, oxigênio e soro na veia, direto. Soro na veia e oxigênio. O negócio era tão precário o hospitalzinho que tinha. Tinha que ser um cada um. Era um no soro e outro na... Um com soro e outro com o negócio. Revezando. Não tinha pra todo mundo. Não tinha. A gente teve que revezar. Me lembro direitinho na salinha. E o cara, não. Mais um pouquinho. Acontece muito isso aqui. Aqui, no México. Acontece muito isso. As pessoas morrem intoxicadas, né? E aí, aconteceu isso aí. A gente foi pra outra casa. Perdemos dinheiro. Daí, foi aquele negócio. E aí, quando eu vi, aconteceu a luta. Eu voltei um pouquinho, né? Aconteceu a luta. Ganhei, tudo bem. Remarcaram a luta. Porque a ideia do UFC era fazer o Caim Velasco virar o ídolo do México. É mesmo? Porque ele criou o mercado. O México é muito grande, né? O México é irado. O México, as pessoas... Eu vejo que as pessoas têm preconceito. O México é irado. Tu não tem noção. Cancun, Playa del Carmen. Tulum. É irado. Eu rodei de carro lá. É irado. Você chegou e ia pra... Do México? Tá louco. Já fui mais de 30 vezes pro México. Aqueles... Como chama os buracos no meio da... É, como é que é? Esqueci também que tem aqui água quente, água fria. Nossa, demais. Demais. Vai, me esqueci. Cenotes. 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 Minha mulher quer voltar lá. É irado. Tanto que ela gostou lá. O Tulum eu acho caro. O Tulum tá caro. Caro pra caramba. Playa del Carmen tá caro, mas não como o Tulum. Tulum é... Mas é muito legal, né? É impressionante, velho. Nossa, fica na... Diferente pra praia. As gurias ficavam 3, 4 horas dentro d'água, sem sair dentro d'água. Quentinha. Aquela quentinha, mas como vem a água do Cenotes debaixo, ela meia freiazinha, meia aqui, né? É uma viagem. Aí aconteceu depois de um tempo. Depois de um tempo aconteceu... Ele teve que lutar. Não tinha como, né? Ele não podia fugir mais. Porque o plano do UFC era fazer o Caim Velasco... Como ele é o pai e mãe mexicanos, ele nasceu nos Estados Unidos. Mas os pais são mexicanos do Caim. Fazer o Caim virar o cara. A lenda do negócio aqui. Bota lá o Verdun com ele e vai acontecer. Esse era o plano do UFC. Vai acontecer de o Caim virar o ídolo aqui. A gente vai pegar esse mercado forte. O segundo foi o primeiro evento no México do UFC foi comigo. Com o Marcant. E depois com o Caim Velasquez. O segundo. Quanto tempo depois? Acho que foi uns... Eu vou te falar. Aí tu me pegou. Porque eu acho que uns 6 meses ou mais. Ou de repente até mais. Foi uns 8 meses. De data eu sou horrível, na real. Tem que olhar depois ali. E aconteceu a promoção. E eu já de novo, malandro. Vamos embora. Vamos embora a equipe. 45 dias no México antes. De novo. A gente foi para outra cidade também. Que era alta. Uma estrutura melhorzinha também. Não era tudo isso também. Mas era uma boa estrutura. E a gente foi para esse lugar também. 45 dias lá. E o Caim Velasquez me chegou uma semana antes. De novo. Chegou o Velasquez como o Marcant. Ele chegou uma semana antes. Então levou fé. E eu já estava 45 dias lá. E aconteceu de pum. Daí quando eu vi. Começou a luta. Duríssimo. Um cara duríssimo. O Velasquez foi um grande campeão. E aí a frase que é legal de falar. Porque eu falava nas entrevistas. Como eu falava muito bem em espanhol. Solo pôde haver uno. Eu falava assim. Solo pôde haver uno. E este uno soy yo. Eu falava sempre isso. Direto. Em todas as entrevistas. Eu falava. Highlander total. Solo pôde haver uno. Porque no cartaz ali. Era sempre. Depende dos nossos ali. Puxa o cartazinho. Bota Velasquez contra o Verdun. Vai puxar o cartazinho bonito. De ver assim que. Legal. Os dois. Cada um com o seu cinturão. Eu. De um lado e ele do outro. Caim Velasquez contra o Verdun. E aí eu falava. E eles pegaram e botaram. O UFC botou no cartaz. Botou lá. Solo pôde haver uno. Solo pôde haver uno. Daí eles não botaram. Solo pôde haver uno. Este uno soy yo. Não. Isso eles não botaram. Solo pôde haver uno. Só isso. E quando eu vi. A luta começou. E o cara veio com tudo. Ele sabia que ele não ia aguentar. Ele veio com tudo. Ele veio pra terminar. E eu ia aguentando. 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 Tomei muito soco na cara dele. Tomei muito soco. Muito soco. Dei alguns socos também. Do primeiro round. Na metade do primeiro round. Pra cima. Comecei a me dar melhor. Segundo. E no terceiro. Foi ali. Essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Olha lá que legal. Olha que legal. Aí tá em inglês. Mas seria em espanhol. Solo pôde haver uno. Olha lá. Foi no 13 de junho. Olha lá. Isso foi em 2015. 2015. Os dois cinturões. Olha só. É. É isso aí. Olha que legal. Solo pôde aí, Bruno. E aí aconteceu de ele vir com tudo. Pensar que me nocautear no começo. Que é o que ele tinha, né? Como eu tava muito bom nessa resistência. Dessa estratégia de ir antes. Tudo. Tava com essa resistência muito forte de novo. Ficou esperando. Eu já tava treinando também, né? E eu esperei. Esperei naquela. Bati nele também. Ele me bateu. Mas aí quando eu vi. Ele começou a bufar. Você sente, né? Não vinha o ar. Não vinha o ar de jeito nenhum. Eu também cansei. Mas eu recuperei muito mais rápido. Eu cansei também. Óbvio que eu cansei também. Porque foi muito... Foi muito rápido no começo. Ali ele veio com tudo. Eu tive que me defender. Então cansa também. Mas e a recuperação a minha. Tu não tem noção. Passava um minutinho. Eu já tava... Boca fechada. Boca fechada. De novo. Caramba. Aí com o segundo round. Aí ele pegou no segundo round. Foi um lutão também. Andando melhor que ele. Aí ele chegou assim. Tem uma cena que ele pega assim. Que ele bebe a água. Nossa. Ele tava tão cansado que ele erra a boca. Ele errou a boca. Ele errou a boca. Nossa. E tão cansado que ele tá gostando dessa cena. Que ele... Ele não aguentava de... E os caras botam pra baixo. A equipe dele. Bota pra baixo. Porque eu tava melhor que ele. Pra ele? Pra ele. E eu. Porque eu tava melhor que ele em pé. Aham. Eu surpreendi nisso aí também. Porque eu sou do chão. Mas eu tava muito bem em pé. Porque eu tava dando com o Rafa Cordeiro. Que é especialista em pé. E pra ele cansar menos também. Talvez. E eu passo no jab na cara dele. Pra ter umas cenas assim. Que tu não acredita. Tem uma imagem em câmera lenta. Que é irado de ver. O socão na cara. E aí quando eu vi. Terceiro round começou. E aí quando eu vi. Eu que tinha treinado um tempão. Foi na causa da visualização. Visualizar sempre. Eu mandava os caras do wrestling. Que ele é do wrestling. Visualização é você treinar a sua cabeça. Claro. Sim. Repetir. Alguma coisa repetida. É isso? Imaginar que aquilo vai acontecer? É. É isso aí. É isso aí. E por que que funciona isso? Eu acredito da força do pensamento. Isso aí ajuda muito. E ajuda muito. Agora por exemplo. Vou te dar uma real atual. Tá. Eu já tinha na minha cabeça. A palestra que eu fui fazer agora. Acabei de fazer a palestra. Já visualizei tudo. Tipo a galera. Tudo. Claro. Vindo contigo. Sim. Eu fiz a palestra. Visualizei vindo pra cá. Pra cá pra tudo. E conversando contigo. Já tá tudo na minha cabeça. Já tô no avião já tá viajando isso aí. Já tá visualizando tudo pra poder acontecer. E vai acontecendo justamente como... Às vezes não dá exatamente igual. Claro. Mas a palestra que eu dei em Goiânia lá. Aquela galera toda. Eu visualizei. Mas eu não sabia o que ia ser tanto. Aquela emoção. Todo mundo... Ah! Foi muito afudeia. Foi muito irado. Foi muito gratificante aquele momento ali. Então eu consegui visualizar. Agora uma cama. Agora sim. Agora sim. Aí ó. Sim. Solo poe da Veruno. Mas o que você visualizou nisso daí? O que você visualizava? Eu visualizei... Você finalizando ele? Finalizando ele, claro. Porque o estilo do Caim Velasquez é boxe, bom de boxe e bota bem pra baixo. Porque ele foi do wrestling da escola desde pequeno, nos Estados Unidos. Então ele bota muito bem pra baixo. Ele é o cara de botar pra baixo. Ele botava pra baixo e pá pum 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 acabou as lutas. É o jogo dele. Então o que eu fazia? Eu contratava as pessoas em Los Angeles isso antes de ir pro México. Contratava os caras do wrestling e não falava nada pra eles. Só falava tu quer? Eu vou te pagar tanto. Era 30 ou 40 dólares por dia. Pra cada um deles, dois, três, contratava. Pra eles me botarem pra baixo. Só isso. Tu vai entrar... Não sou o colinado. Tu vai entrar e me bota pra baixo. Acabou. Só isso. E os caras vinham e eu só botava pra baixo. Que é a especialidade dos caras. E eu na guilhotina. Guilhotina é aquela do pescoço, tá ligado? Pega no pescoço e finaliza. E pá com um e pá com o outro. Não dava. Treinando, treinando, treinando. Achando... Visualizando aquele negócio. Dito e feito. No terceiro round ele tava desesperado. Tão desesperado que ele falou assim... Puta, ele vai me bater mais em pé. Eu vou botar esse cara pra baixo. E conseguiu botar realmente mesmo. Só que eu tava esperando. Eu já... Quando ele foi, eu já encaixei a guilhotina. E já fechei a guarda. E já comecei a apertar. Quando eu comecei a apertar... Eu sempre fui... A minha característica é de ser muito feliz no que eu faço. Eu tava feliz naquele momento. Eu não tava com pressão. Eu tava assim, muito feliz. E aconteceu o quê? De eu começar a rir antes. Não por debochar. Não um deboche dele. Por felicidade mesmo. De tá acontecendo... Visualizei o negócio. E eu comecei a rir antes. Até hoje comentam isso. Pô, Verdun, tu finalizou o cara rindo. Como assim? E eu não tava... Eu volto a repetir. Não foi um deboche. Não foi desprezo. Não, zero. Foi de felicidade. Eu tava feliz por estar fazendo aquele momento. Acontecendo aquele momento. E concretizando aquele cinturão interino tão criticado. Que me deu mais força ainda. Sempre me deu mais força. Porque quer criticar, quer falar. Os reiterzinhos. Hoje em dia eu não faço mais. Mas na época o cara me xingava de tudo. Eu entrava no perfil dele. Olhava a família, a mulher dele. Já tava no meio do cara, né? Mas eu sou maldoso. Não, eu sou maldoso não. É mesmo? Eu sou maldoso. O cara viaja na minha. Dar a opinião dele é uma coisa. Mas xingar e me odiar tanto. Pô, nem te conheço. Como é que tu vai me odiar tanto? Eu vou lá na minha pesquisazinha. Pá, mas eu me odiço a outra mulher. É feia, né? Dando um exemplo, né? Pra não falar mais outras coisas, né? Entendi. E aí finalizei o cara. Foi uma glória, assim. Foi um momento, assim. Foi muito legal. Porque eu fui duas vezes campeão do UFC. E a torcida? A torcida, é isso aí. Foi boa lembrada. Tava com ele, né? Acho que uns 85, 15 pra mim. 85, caem, caem, caem. Galera, todo mundo. Porque o cara era o representante. Era a ideia do UFC. E se realmente o cara tem um apelo lá. Muito grande, assim, sabe? Então, mas eu falei, não, em cima de mim, não, né? Nossa, aqui não, né? Porque eu pensei, pô, não, pode fazer com o outro. Mas comigo, não. Então já aconteceu algumas situações. Por isso que eu tenho essa relação de amor e ódio com o UFC. Entendeu muita coisa. Foi muito bom, assim, a relação. Mas teve essa coisa. Mas os caras não te ajudaram. Eles sempre tentaram. Nunca me promoveram de um jeito assim como eu deveria promover. Eu fiquei, como eu te falei, como comentarista durante oito anos. Eles me deram esse emprego. Eu tenho que te contar uma também, que eu fiquei durante oito anos. Só pra fechar essa história. Esse cara foi depois de gravar contigo, né? É esse aí, é esse aí. Mas agora vamos até aproveitar esse momento. Que tu falou de gravar comigo uma semana depois. Que a gente já tinha um contrato assinado. Mas hoje é uma situação horrível na vida. Hoje é um dia. Por quê? Um cara sempre quieto, na dele. Um cara, pode ver, a bandeira do México, né? Representando. É um cara que é quietão, na dele. Mas na dele mesmo, assim, se estivesse conversando com ele aqui, tu ia ter que puxar a entrevista um tempão. Porque ele não ia falar. Retraído. É, na dele, na dele. E aí, tu não vai acreditar, velho. Ele descobriu, agora faz pouco tempo, descobriu que um cara abusou da filha dele de oito anos. Mais de cem vezes. Só, só, mais de cem vezes. Ai, cara. Escuta, olha a situação. Mais de cem vezes, imagina, tá louco. Não existe essa possibilidade de não fazer nada. Claro. Tá na rua, lá na cidade dele. E ele vê o cara. Só que o cara tá com padrasto do cara, o cara tá com padrasto e mais uma pessoa. Tinha três pessoas no carro. Ele me puxa o canhão e começa, bem, bem, começou a disparar pra matar o cara. Só que pegou no braço do padrasto do cara. Não matou ninguém. Mas a tentativa deixou, ele tá na cadeia hoje. Tá na cadeia hoje. Porque imagina tu saber descobrir, tu imagina se eu tinha que botar no, tinha que ter um peso. Claro que o erro dessa coisa, mas não tem como, é uma situação muito difícil, Vilela. De tu saber que o cara pegou a tua filha mais de cem vezes, uma vez, meia vez, qualquer coisinha. Não existe essa possibilidade. Eu duvido um cara que falar que não falia nada. Não, não, não. Aí o cara é um banana. Aí é o verdadeiro cu de cachorro. Se o cara falar que não falia nada, eu esperava justiça. A justiça é no teu cu, né? Porque você chega a dar uma raiva disso porque... E o cara não deve estar solto. Não, o outro tá solto, certo. Óbvio que tá solto, óbvio. E aí hoje, antes de eu vir pra cá, eu olhei a notícia, hoje era o dia de ver se ele ia poder ter a fiança pra responder em liberdade. Não deram. Negada. Negaram a fiança pro cara, velho. Isso aí é uma... Revolta, né? Dá uma revolta, meu. Os Estados Unidos é muito legal, foi muito bom esses anos, é muito legal, mas o Brasil é diferente, velho. Nesse ponto, eu acho que a gente vai se dar melhor nessa situação, uma situação extrema, sabendo que o cara não tem antecedentes, é um cara lutador, o cara na dele. Pô, o cara te violou tua filha várias vezes. Te bota no lugar do cara um pouquinho, pelo menos, pra botar uma... Bota o cara em liberdade, deixa o cara responder em liberdade, o que for. Não é um cara perigoso que vai sair matando todo mundo. Não é, não é. Entendeu? Não tem como não reagir desse jeito. Então, é uma situação que eu tive que comentar, porque, pô, é uma... As pessoas puderem fazer, a gente tentou, mandando mensagens, né? Pra poder cair em frio, cair em livre, alguma coisa, mas não funcionou. Foi hoje negado. É, em Estados Unidos é um negócio complicado, né? Mas eu ia... O que a gente ia falar? Eu falei da gravação, né? É, daí... Aí foi... Ah, não, deixa eu contar. Eu vou lembrando. Eu vou lembrando que daí aconteceu essa luta, foi muito bom, tudo certo. E aí, uma hora que... Grana boa? Hã? Grana boa? Não, daí é outro nível. Aí já foi outro nível. Eu sempre digo outro nível. Outro nível. É outro nível. Daí é outro... Mas eu não falo de números, não. Aí, aconteceu, claro. Mas nesse ponto, você estava com que tipo de contrato com eles? Ah, é, daí esse contrato já estava... Deixa eu me lembrar agora do contrato. Eu estava de risco... De risco ainda. De risco ainda. Era de risco porque eu perdi o cinturão para o Steve Miotic aqui no Brasil. E aí caiu de novo. Caiu meu contrato de novo. De novo não foi essa vez que caiu forte, assim, sabe? Eu estava ganhando muito bem e aí caiu 70%. Daí quebrou as pernas, dá uma desmotivada, tudo de novo, mais uma vez, não sei o que. Mas já estava bem de vida, tudo certo. Desculpa. E aí foi isso. E aconteceu uma luta no UFC. Que eu tive que fazer um trabalho mental até. Eu tive que fazer com o Eric Faro. É um cara que é especialista na cabeça do cara. Isso é muito legal de falar também. Porque eu fiz um trabalho... Eu nunca fiz trabalho de cabeça. Eu sempre tive a cabeça muito forte. Eu sempre fui... Tive muita personalidade. Essa coisa de enfrentar os medos, tudo. Isso aí eu sempre tive e nunca precisei dessa ajuda, na verdade. O mestre Rafa Cordeiro, todo mundo ali concordou de eu fazer. E foi muito legal de fazer esse trabalho. É uma luta muito esperada. Mais uma vez, o UFC pegou e fez o quê? Em Dubai. Uma luta muito esperada em Dubai. O evento irado, o UFC. Meio finalzinho. Finalzinho não, no meio da pandemia também. Mas estava acontecendo lá. Contra o Gustafson. Gustafson, as pessoas chamam. É um norueguês. Acho que é norueguês ele. É um cara grande e alto. Isso é o que ele luta na categoria de até 93 quilos. Então ele foi subir para a categoria dos pesos pesados. Eu estava com 112 e ele estava com 111, entendeu? E o cara é pesado, um pouquinho mais alto que eu. E eu fiz esse trabalho com o Eric Faro. Me deu uma visão, como é que se fala? É uma visão de tudo, uma consciência de onde eu estava naquele momento impressionante. Eu fiz uma sessão com ele, várias sessões. Teve um dia que eu estava na praia. Eu subi para fazer a sessão com ele de uma hora. Não é um psicólogo. Ele é especialista em foco. Ele é especialista nisso. Então aconteceu o que? Eu peguei, fiz a sessão com ele e fui para a praia. Normal, com a minha família. Eu olhei aquele negócio. Eu olhava assim. Eu falei, que loucura. Tu está vendo isso? Tu está louco, minha mulher? Eu falei, olha só que loucura esse negócio aqui. O que tem? A praia, a plataforma. Eu estava muito consciente de tudo. Abriu a minha mente de um jeito. Eu fiquei, puta. Como assim? De ver diferente? Diferente. De ver diferente. Matrix? É, estilo assim. Não, eu estava vendo tudo muito diferente. que a consciência estava ampla. Abriu a minha cabeça. Os sentidos. É, os sentidos, tudo. Eu falei, que loucura. Comecei a observar tudo diferente. Eu falei, bom, esse negócio está funcionando mesmo. Dito e feito. Ela falou assim, o Eric falou, vamos fazer um exercício no espelho. Tu vai adorar também. Vai ser legal. Tu vai lá na tua pupila todos os dias. Tu vai lá no grão da tua pupila. Eu quero que tu te veja lá na tua pupila. Lá dentro. Tu vai te ver. Que doideira. Não, é um negócio muito a fuder. É muito irado. Daí eu comecei a observar. Eu comecei a não conseguir há muito tempo. Daí eu comecei mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso lá em Dubai já, né? Lá em Dubai, tudo pela câmera online, né? Sim. Com ele. Daí quando eu vi, eu falei, eu vi sozinho. E eu liguei para o Eric. Consegui me ver, eu me vi. Eric. Ele, pô, fechou. Que bom. É bom isso. Tu te viu, tá bom. Agora o negócio é o seguinte. Quando acontecer a pesagem. Olha que loucura isso aí, velho. É muito legal porque tem um vídeo também. Quando acontecer a pesagem, tu vai olhar no grão do olho dele. E tu vai te ver lá no olho dele. No olho dele, tu vai te ver lá dentro. Eu falei, não pode ser. Eu falei, que loucura isso aqui. Eu já viajando também, né? Que loucura, Eric. Perdoe, vai na minha que tu vai ver que é verdade. E quando tu te ver, ele vai te dar um sinal. Eu falei, não, tu tá vendo? O outro cara. É, claro. O que eu vou competir. O cara que eu tô te encarando aqui na pesagem. Eu vou olhar na tua pupila. E eu vou me ver na tua pupila. E eu vou sentir. E tu vai sentir, tu vai me dar um sinal. Eu falei, como assim, Eric? Eu não sei como te dizer o sinal. Porque não tem como eu saber. Mas que ele vai te dar um sinal, ele vai te dar. Eu vou te mostrar o vídeo depois. É muito legal. Eu olho no olho dele. Quando eu me vejo, ele começa a rir. Ele dá uma risada. E me dá a mão. De nervoso. Deu uma risadinha assim. Deu uma risadinha. E o Eric falou assim. E quando ele te der a mão, não dá a mão pra ele. Então ele me deu a mão. Ele riu e me deu a mão. Dá a mão, dá a mão. Eu fiz só assim. Eu fiz só assim pra ele. Só dei um. Sério. Só um assim. Sério. Só olhei pra ele e fiz assim. Eu não deixei de dar a mão também. Mas só dei uma cutucada. Porque eu não queria que... O Eric falou, não pode passar energia pra ele. A tua energia tava muito forte. Tu não tinha que passar pra ele. Tinha que ficar energia pra ti. Ele queria te roubar essa energia do teu corpo. O que é estranho aqui no programa. Tem gente que fica querendo passar energia pros outros. Ah, é mesmo? É. Você tá falando de guarda? Isso. Temos uma história clássica aqui do Paquito tentando passar a energia dele de qualquer maneira para os outros, né? Exatamente. Encostando o pênis nas costas da mão. Não acredito. Dos amigos. Ah, é? Guarda essa energia pra você, Paquito. É. Guarda pra você. Tem alguma coisa pra falar sobre isso? É o mestre que te falou isso? Mas é porque eu sou muito caridoso, né? Percebi que o mandíbula tava meio pra baixo. Mas eu não sabia esse negócio de... Tem a ver de você... Mas tu sabe, né? Que Twitter e rede social é muito rápido, né? Estão dizendo... Acabei de ver aqui na rede social que a energia do Paquito é... É como se fosse a balinha aqui. É nesse nível aqui. Estão dizendo que é nesse nível aqui a energia do Paquito. Toca nas costas, Paquito. Toca nas... Ele nem cortou pra câmera aqui do... Ah, ele que corta. Ele que corta, ó. Ele deixou na geral. Será só você me zoando. Vai ter que aumentar meu salário, hein? É, cara. Quando convidados... O Loco já pediu aumento de salário de novo. Não entendo isso, cara. Mas esse lance tem a ver mesmo de energia, cara? Muito, muito. Não. Isso é energia. Tu sabe tanto que tu sabe quando tu vai perder e quando vai ganhar. Tu já sabe... Tu sente antes. Tu sente? Sente. Claro, claro. Na pesagem. No olho, no olho. Sério? Claro, tu sente. Tu já sabe que tu não tá bem treinado. Teve uma lesão. Te aconteceu alguma coisa. O problema com a família não interessa. É meio... Não é só a pesagem. É um choque de energia. É a energia de todo o ambiente. De tudo, entendeu? Tu vê tudo. Tu sente tudo. É impressionante. É uma coisa de outro nível mesmo. Porque realmente a gente tem um poderzinho a mais. Querendo ou não, é aquela coisa do combate. É a luta. É a coisa mais primitiva que tem do ser humano, cara. Não sei quem me falou uma vez. Acho que foi o Tom ou foi o Luke. Falou que é uma briga de hora marcada, né? É? É o esporte, óbvio. Mas é engraçado. Lembra? Eu vou te pegar na saída. Eu vou te pegar tal dia no octógono e tal. E é uma briga de hora marcada. Na real é essa. Então, tem que já estar preparando desde lá de trás. Tem que estar pensando. E o celular, que eu sou viciado no celular, que tu não tem noção. Não pegava, não pegava. Você tem que fazer uma... E esse trabalho que eu fiz. É impressionante. Não pegava o telefone, não queria saber de nada. Eu queria concentrar na luta. Dubai, isso aí. Foi legal pra caralho. Foi a minha última luta. Aí eu chego nessa parte. Foi a minha última luta no UFC. E eu venci o contrato. Desci do octágono. O pessoal já veio. Verdun, assina aqui. Eu falei, assina aqui. Muito obrigado. Não quero. Por quê? Porque eles queriam que eu fosse mais quatro lutas. Mais quatro lutas. E por que pra você não era interessante? Porque não tava afim. Eu queria sair por cima, sabe? Eu queria... Tem um momento. Tem um orgulho também. Tem a hora de sair. Quem não tem orgulho? Me diz uma pessoa. Ah, eu não sou orgulhoso. Tem um orgulho. Eu não sou orgulhoso do extremo, mas tem o meu orgulho também, né? Se tiver situações, tem que acontecer alguma coisa. Por isso eu digo que a minha relação com o UFC foi de amor e ódio. Pra não ser... Pra não falar, ficar falando bonitinho aqui. Eu tenho que dar real. Então eu gosto de falar real mesmo e foi amor e ódio. Entendi. Então foi esse momento que... E eles chegaram com o Verdun, assina aqui. Eu falei, não, muito obrigado. Eu não quero. E pra não falar nesse... Pra dizer que não quer, nesse ponto da carreira, eu tava bem. Entendeu? Porque eu podia assinar mais quatro ali, um contrato milionário, né? É contrato milionário, não é contratinho. É contrato que você tá na carreira bem, você já tá sólido. Não foi por causa de grana que você não assinou? Não, não, não. Você já tinha decidido. Foi o negócio do orgulho também. Me tocou um pouco do orgulho e eu falei assim, é o momento de eu sair. É o momento de eu sair, o momento que eu quero sair agora. Porque teve uma situação também que não me deixaram sair. Ah, é? Me deixaram uma situação que eu falo também, não tem problema nenhum. Foi do do doping. Me pegaram no doping, mas eu tenho certeza que eu não tomei nada. Absoluto certeza que eu não tomei nada pra ficar mais forte ou pra alguma coisa. Foi medicação? Foi, não. Eu acho que pode ter sido medicação, pode ter sido alguém... Porque eu fui... Quando é que eu fui mesmo pra... Antes de uma luta que eu ia fazer, eu fui pro Chile. Foi pro Chile. Foi pro Chile, não sei. Eu bebi alguma coisa antes. Não sei. Alguma coisa tinha no meu corpo. Porque eu fui fazer um exame sozinho por conta, pra ver se... Putz, será que tem isso no meu corpo mesmo? E eu fiz um exame. E tinha alguma coisinha mesmo. Tinha uma trebolona. Tinha uma... Era uma coisa mínima. Era um risquinho. Por quê? Porque eles fizeram um exame. Eles chegam às 5h30 da manhã da casa, às 6h da manhã. Eles chegam na tua casa de surpresa. Bate na porta, tem que abrir a porta. E eles ficam contigo o tempo inteiro. Fazem urina e às vezes fazem até sangue também, né? Claro. É urina e sangue. E aí chegaram, fizeram o teste e eu na boa. Acordei, fui lá, fiz xixi, me enabou. Normal. E aí quando viu, uma semana depois, os caras vieram de um cartinha, né? Tu testou positivo. Eu falei, como assim? Não, não, não. Eu tenho certeza que não. Tem algum erro, não sei o quê. E por isso que aconteceu, eu fui lá e fiz o teste sozinho, né? Por conta. Tinha realmente, tinha um negocinho. Mas era um negócio assim, era muito mínimo. E como eles não me falaram nada disso antes, eu esqueci de falar, eles não me falaram nada disso. Eu falaram que deu positivo e não falaram nada. Desculpa. Eles não falaram nada e aí vieram de novo. Eles testaram aqui na segunda-feira, voltaram depois, uma semana depois, voltaram, fizeram outro teste sem me falar nada. Eu falei, que loucura, mas de novo? Eu falei, pô, mas de novo? Não, não, isso faz parte do procedimento, não sei o quê. Eu falei, então tá. Positivo, se tu tá na maldade, tomando alguma coisa, uma semana depois, é positivo de novo. Claro. Negativo. E aí? Então deu negativo. Então aí vocês levaram em consideração. Aí eu não sei como é que é o sistema, porque pra não dizer outra palavra, é o sistema. É o sistema mesmo. Aconteceu alguma coisa ali que eu não sei o que aconteceu, mas deu negativo, mas daí me deram dois anos de suspensão. Porra. Dois anos. Não é o UFC, é a comissão atlética. Mas dizem que tá todo mundo junto, aquela coisa toda tão meio, tão junto, aquela coisa da parceira, não sei, eu não posso dizer porque de repente, eu não sei, mas tem uma situação, eu sempre digo o sistema, o sistema tá ali, tá feito o sistema. E aconteceu de dois anos sem lutar. E eu peguei, não, me deixa sair, o UFC me deixa sair, eles não tem como, tu vai ter que manter o contrato, tem que manter o contrato, porque se eu saio eu posso lutar em outra organização, posso fazer outra coisa, outro lugar, outro país, porque de repente nos Estados Unidos não, é, nos Estados Unidos de repente não, mas em outro lugar eu posso lutar, mas eu não podia lutar porque eu tenho um contrato, aí não pode, é aquela coisa, né, pô, começa a, é horrível. Dois anos. Dois aninhos, dois aninhos com 42 anos, entendeu? É muito tempo. É muito tempo, eu tava com 42 na época já, agora faz pouco tempo, não, eu tava com menos, eu tava com 40, foi até os 42, já pensei, puta, não dá mais pra lutar, eu vou chegar com 44, 45, já fudeu, não tô mandando, não vou poder lutar mais. Daí quando viu, consegui voltar depois de dois anos, e aí que aconteceu isso, cara, é o que eu tô te falando, aconteceu essa luta, essa luta, e daí eu falei, agora eu não quero, agora não quero, muito obrigado, agora não quero, eu não quero agora, entendeu? Daí foi aquela do orgulho, entendeu? Porque eu sei que se eles quisessem, eles me deixavam sair na boa, deixariam, se eles estão afim, eles deixam. Tá bom, vai fazer a tua, lá faz a tua, larga daqui, tá bom? Tá bom, tá bom, fechou. Então teve um momento, agora tu entendeu, né, do orgulho, aquela coisa do orgulho, teve a birra dos caras também lá. Não tô ocupando o UFC, mas tá meio que, como eu te falei, não posso falar outra palavra, mas, né, é o sistema. Amor e ódio. É o sistema, amor e ódio também, entendeu? Então foi esse momento aí, mas agora, né, já tô em outro evento no PFL, como eu te falei, me mudei pro Brasil por opção também, porque as pessoas, pô, eu não tô voltando pro Brasil, pô, Brasil é bom demais, Brasil com uma boa condição, Florianópolis, que eu tô trabalhando em Florianópolis agora, tu conheces Florianópolis agora? É a empresa com 42 praias, pô, tenho minha lancha, dou minha banda com a família, tenho meu negócio, agora abri meu negócio, menos de um ano, não sei se tu ficou sabendo, abri uma casa de carnes, é uma boutique, Verdun Premium Meats, Verdun Premium Meats. Mas você manja? Não, eu sou gaúcho, eu sou gaúcho, mas é assim, ó, eu entendo bem, agora tô entendendo mais, porque meu primo, meu primo, ele é especialista na carne, meu primo, então a gente começou a conversar, daí eu falei assim, pô, eu ficava sem fazer nada no Brasil, vou começar a empreender, fazer alguma coisa, ter alguns investimentos, essas coisas, tudo bem, mas eu queria fazer alguma coisa, tá na ativa, né, nessas transições de parar de lutar, porque como eu te falei, se me chamarem agora, Verdun, uma luta, eu vou, eu vou lutar, não tem frescura, entendeu? Não é prioridade, não é prioridade, pô, tá tudo certo, tudo certo, tá muito bem, tá tudo certo, mas se rolar uma luta, uma, como é que fala, uma bolsa boa aqui, Verdun, vai, vai, voou, claro que eu vou, não tem problema, a vida inteira eu lutei. É. E aí, quando viu, teve essa ideia da Verdun Premium Meats, né, eu, o Camilo, que é o meu amigo e o meu primo, a gente fez essa marca, nossa, tu não vai acreditar, não tem um ano a loja, a minha loja, se tu entrar na minha loja, em Florianópolis, no centro, 500 metros quadrados de loja. 500 metros quadrados? 500 metros quadrados de loja, se tu entra, tu fica assim, puta que pariu, Verdun, essa tua loja é foda, é que nem tu entrar na Apple e dizer, puta, irado, é mesmo assim. É o lugar pra quem curte Karen. Não, é a Disneyland da carne, é impressionante. E você não trouxe nada pra gente de carne. Não, essa parte pula, não, pior que eu, essa aí eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, mas posso mandar. Aí sim, hein, fazer um churrasco patrocinado pelo Verdun, hein. Eu posso mandar. Fechou? Não, tô falando sério, vamos apertar a mão. Apertou a mão. Passou energia aqui. Passou energia. Passou energia. Passou energia da picanha. Da picanha, fala. O Verdun é o primeiro cara grande que vem aqui, que ao invés de falar pra você fazer academia, tá falando pra você fazer churrasco. Eu gostei dele, eu gostei, gostei, gostei. É verdade, é verdade. Bem lembrado pra aqui. Pô, que legal, cara. E a ideia expandiu ou não? Não, não, aí tu vai ver agora essa parte que eu vou te contar. Então a gente tem a loja agora em agosto, faz um ano de loja. Lá, de Floripa. De Floripa, com as minhas quadradas, com a nossa parrilha, tu chega lá, tu escolha a tua carne, tu faz a tua carne. A gente faz eventos, muitos eventos, porque a gente tem a botique na frente, parrilha no meio, onde vai ser feita a carne, e atrás a gente tem um espaço de eventos que a gente chamou Espaço da Luta. Depois tem alguns quadros mesmo, assim que tá bem legal, então a galera se diverte muito. Levei lá o Denilson, o Popó, depois do jogo, todo mundo lá, foi muito legal, a galera ficou louca. Botei costela, 18 horas de costela, com os caras, tá louco? Rangaceira, assim. No bafo? Dos nossos. Não tem os cursos. E aí a gente vê esse negócio legal, aí que vem o negócio. Fecha um ano, olha só que loucura, fecha um ano nessa marca, a Verdun Primits, fecha um ano em agosto, e temos 17 franquias vendidas pelo Brasil. Dezessete. Só em São Paulo vai ter seis. Amanhã eu tenho uma reunião com Moema, e como é que é? Desculpa, esqueci o nome da cidade, é Sorocaba. Sorocaba e Moema tem uma reunião amanhã com eles. E Gramado, Itapema, Camboriú, Amapá, Manaus, Belo Horizonte, eu não sei se fechou ainda, acho que não. Então estamos com 17 franquias, já não abriu nenhuma ainda, vai começar a abrir, agora vai ser uma atrás da outra. Quero fazer um negócio irado. Não, a gente tem o nosso caminhão, a gente tem o nosso caminhão irado, o caminhão do campeão, a carne campeã, uma foto, não é irada, né? Estou muito feliz com o negócio, que deu certo, que é uma coisa que eu queria fazer mesmo, né? Pra poder não ficar parado, eu não queria ficar parado assim, eu não te falei. Tem que te ocupar fazendo alguma coisa mesmo. Eu não consigo, eu tenho meu canal, meu canal chama Verdun Não Para, o nome do canal. Verdun Não Para. Você está me mostrando que você entrevista a galera e servindo carne, né? É, churrasco e papo furado, a gente faz o churrasco e papo furado, muito legal, eu tenho um, faz um ano e meio, acho que mais ou menos o canal tem 100 mil seguidores, mas igual, pô, 100 mil, é bastante. E vai indo, né? Ele vai devagarinho e vai crescendo, né? É, todo mundo ali, Lioto Machida, Royce Grace, o Edu Correia, que eu queria, ah, quero fazer esse contato contigo também. Edu Correia, o maior bodybuild do Brasil, o maior bodybuild do Brasil, o maior representante, foi pra sete, como é que é aquele negócio daquela competição, competição de bodybuild mais famosa, o Mister Olimpia, é, ele foi sete vezes, ficou em segundo, terceiro, o cara que... Vai, que a gente trouxe o Sardinha, trouxe o Cariani, tem o pessoal... Sim, então, não, o Edu Correia é o maior representante, ele vai ter agora em Balneário, ele vai ter o Edu Correia Classic, alguma coisa assim, vai ser o primeiro, vai ser o maior evento, irado, assim, eu treino a academia dele, a academia dele é 24 horas, imagina a tua academia, tu puder chegar 3 da manhã, ter academia de musculação. Quem é que vai 3 horas da manhã treinar, hein? Tem os loucos? Tem, tem, tem. Pois é. Tem gente que vai 6, 5 da manhã, tu tá louco, velho, nem me viu, nem me viu. Eu prefiro jogar um PlayStation. Total. Não, se eu te falar, agora tu vai ficar de cara, vou ficar uma semana aqui, né? Vou ficar, se deu, vou ficar... Você tá com o PlayStation 5 já ou não? Eu trouxe, velho, eu trouxe, não, eu trago. Que jogo que tem? Nossa, eu trago o PlayStation na mochila. Eu comecei a jogar o Red Dead Redemption 2 agora. Não, tu tem que jogar o Warzone. Warzone? Warzone é impressionante. É de tiro? Não, é de tiro, mas é online. É online, 150 pessoas caem no... 150 ao mesmo tempo, todo mundo online. E aí tem que matar, tem que ficar por último, tem que ser o vencedor. Morreu, morreu, não é ficar, morrer e volta. Não, não, morreu, morreu, já era. Então eu vou começar outro jogo. Então eu chego a trazer, eu tenho meus amigos ali, eu tenho minha equipe, né? O Machado, o Zene e o Macru. A equipe, a gente fica falando, mas eu fico louca, né? A gente é tudo meio que vizinho, assim, a galera é impressionante, velho. Você curte mesmo, hein? Todos os dias, se eu te falar, todos os dias, duas horinhas, duas horinhas, três, quatro... Você bate cartão no... De noite, é, tá louco, né? Eu tenho minha televisãozinha, eu tenho, eu tenho na minha casa, que eu brinco, que o Quarioca falou, eu tenho a sala da vaidade. Eu tenho meus quadros, minhas recordações, o cinturão, tá ali o cinturão, algumas luvas, algumas recordações, então é a sala da vaidade. Então eu fico ali, televisãozinha. É lá que você joga? É lá que eu jogo, é. É, é. Warzone, vou jogar. Warzone, você vai gostar, é irado, é muito perfeito, não é? Eu não gosto de jogo, assim, muito, que nem o Marco Luca gosta do... Ele gosta de um jogo, como é que eu me esqueci, velho? É de guerra também, mas é muito futurista. É o Halo? Não é o Halo, não é o Halo, não, não é o Halo, não. Qual será que é? É, me esqueci, velho. Não é o de guerra, da... Não, é outro jogo que ele gosta de jogar, que eu não curto muito, assim, eu falei pra ele que eu não gosto. É, é, é um jogo dos antigos. É, pulinho, daí eu pulo lá longe, não sei o cara, sai voando. Não, não, o nosso é mais real, é mais no chão, pulo de verdade, assim, é mais, entendeu? Mais real, eu curto mais real, assim. Fala. Mais perto da... Sabe qual que é? Não sei, é o... Tem o Apex. Apex, falou tudo. Nossa, eu não manjo, como chama? Apex, Apex Legends. É? É no mesmo estilo do Warzone, só que é futurista. Futurista, é. O Paquito tem cara que gosta desse aí. Você joga ou não? Cara, eu já tentei jogar, mas não... Eu não curto esse estilo de Battle Royale. É, é Battle Royale, tipo, que vai todo mundo e sobra um... É, isso aí, é o Warzone, Warzone. Eu jogo todos os dias dos nossos. Ô, Lenny, mais um xixizinho aí, manda aí umas perguntas aí e vamos pras três depois do final. Ó, o Vitor Machado tá pedindo pra você falar sobre o Aislam, o Makashev e o Charles Oliveira, que é a luta, a próxima disputa de cinturão que vai ter aí. O Charles Oliveira tem que dar as parabéns pra ele, porque é um cara que tá representando muito bem o nosso país, é um cara que tá demais, a energia dele, eu sempre digo que ele tá com a aura de campeão, ele tá bem, ele fez uma luta excelente agora, provou pra todo mundo, fizeram uma sacanagem com ele lá, que ele passou 200 gramas no peso, mas na real ele já tinha feito o peso direito e não sei o que aconteceu, que eu sempre digo, né, o sistema não é fácil e aconteceu de o que? O cara perdeu o cinturão dele, ganhou a luta e não ganhou o cinturão e vai ter a chance de lutar pelo cinturão de novo, mas essa luta contra o, como é que tu falou? O Aislam Makashev. O Makashev, né, o Makashev é um cara que é um lutador que veio com tudo, tá muito bem também, tá com uma aura de campeão também, é um cara que tá bem na luta, mas eu levo fé por ser brasileiro também, claro, torcida 100% com o Charles, mas eu acho que o Charles tá num momento, assim, de ser o campeão atual por muito tempo e vai finalizar o Makashev, vai finalizar. E o Luiz tá pedindo pra perguntar se teve algum lutador, assim, que você enfrentou que foi desleal, jogou sujo, enfim. Ele deve estar sabendo, hein Luiz, deve estar sabendo sim, né, aconteceu na primeira luta que aconteceu agora no PFL, o contrato que eu assinei depois que eu saí do UFC, por opção que eu falei, eu assinei um contrato milionário com o PFL. Então foi a minha primeira luta, aquela expectativa muito legal, pô, o Verdun tá vindo pro nosso evento, legal, é um, justamente o que tu perguntou antes, é um campeonato, tu ganha a primeira luta, ganha a segunda e vai indo, e vai indo e vira campeão, mas não nos mesmos dias, né, de vezes diferentes. E eu fui fazer a minha primeira luta com um brasileiro, e o cara pegou, eu peguei o cara no triângulo, começo de luta, ó pá, quando eu vi eu peguei, triângulo, finalizando a minha especialidade, e o cara me bate no meu ombro, assim ó, bateu no meu ombro, como bateu, desistiu. Claro. E aí eu peguei, eu sei lá, eu não cheguei a soltar, mas eu aliviei a posição, mas automaticamente, não porque assim, é normal, o cara bate e tu já meio que solta. Claro. Então quando eu soltei, ele começou a me socar no meu rosto, começou a bater na minha fonte aqui, bem na minha fonte aqui, assim ó, e bateu muito na minha fonte e me nocauteou. Ele me nocauteou, eu com o triângulo encaixado, só que ele já tinha batido. Então deu aquela, desajustou a posição, entendeu? Eu não segurei como eu tava segurando antes, porque ele tinha batido, eu falei, ah, vai acabar a luta, o juiz vai parar. Só que o juiz tava do outro lado e não viu a cena, não viu essa batida. Então o cara não acabou a luta, ele me nocauteou, aconteceu, levantaram o braço dele e deram a vitória pra ele. Eu fui, como eu tava com moral no evento, cheguei, não, 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 eu quero falar, tá errado, tá errado. Eu tava tonto, né? Porque imagina, eu dormia, eu cheguei a dormir, me nocauteou. Mas eu tava tão consciente dessa coisa, eu tinha feito o trabalho também com o Eric, eu tava tão consciente de tudo, e ao mesmo tempo nocauteado, tonto, mas eu falei, não, eu tenho certeza que ele bateu. Eu sabia, eu tinha certeza na minha cabeça, não, ele bateu, ele bateu, ele bateu. E só tinha na minha cabeça, ele me deram, imagina, o cara ganhou a luta, não deram a oportunidade de ele falar, porque ele foi vencedor, não deram, e deram a oportunidade pra mim, pra eu falar. E eu fui lá e falei, pô, mas aí todo mundo ficou naquela dúvida, realmente bota o replay, e aparece ele batendo, aparece ele batendo. Então teve uma, foi desleal, eu fui um cara maldoso, foi um cara que eu não lutaria com um cara como esse de novo, porque se fosse na rua, se fosse outra situação, uma situação, vamos, vamos, na academia, daí eu não sei, eu acho que sim. Entendeu? Mas se é uma coisa de luta na realidade, porque é uma coisa mais pessoal, entendeu? Mas se fosse uma coisa de profissional, não iria, porque não é profissional. Ele foi maldoso naquele momento. Ele foi espertão. Ele foi espertão, ele foi tão, é o cu de cachorro, se ele fosse real, ele ia ganhar muito mais seguidores, a galera estar do lado dele, apoiando ele, em vez de ele mentir até não dar mais. Então ele nega e vai negar pro resto da vida dele. Nunca vai admitir que ele bateu, nunca, entendeu? E foi essa situação que aconteceu. O Luiz perguntou e aconteceu. Daí não lutei mais, porque me deu um problema na minha cabeça. Se fosse de outro momento, eu voltaria rápido, azar, mas não é o momento de eu querer voltar. Se fosse que tivesse 20 e poucos anos, alguma coisa assim, aconteceu uma lesão, como eu já lutei várias vezes, lesionado, várias vezes. Já lutou lesionado? Várias vezes, tá louco? Muitas vezes, nem sei te contar quantas vezes, várias vezes. Tinha que lutar, tinha que mostrar serviço, tinha que mostrar... Não lutaria agora de novo, por quê? Pô, tá tudo certo, minha vida tá certa também, tô bem, tô numa fase boa da minha vida, com tudo acontecendo. Então eu não lutaria machucado de novo. É isso que eu quis dizer. Não lutaria com uma contusão na cabeça, por exemplo, que é um negócio importante. Então acho que eu quero ficar... Poderia ficar retardado, alguma coisa assim, tendo a minha família, a minha filha de 14 anos, ver a minha filha esquerecer. Tem que arriscar ter um problema mais grave. Poderia estar falando contigo, normal aqui, sem delay, sem ficar esperando pra falar, sabe? Nossa, agora... O cara é bom, hein? Nossa, acreditei agora. Cara, que cu de cachorro agora, caralho. Fiquei preocupado. Deu uma pane, né? Deu uma pane do cara. Um delay, entendeu? Aí fica... O cara em casa falando, você viu? Travou a câmera ainda. Porra. Ah, dos nossos. Tem mais aí, tem mais? Tem mais? Tem uma do Paulo aqui, ele tá perguntando assim, quem que você gostaria? Se você tivesse que fazer uma luta final, assim, quem que você gostaria de enfrentar, que talvez você já tenha enfrentado, ou que você nunca enfrentou, assim? Eu acho que o John Jones, O John Jones é um cara, assim, que eu sempre, alguma vez, chegou a ter uma fala, alguma coisa assim. Eu me dava, não me dava bem com ele, mas quando eu via ele, eu já vi ele na Rússia, a gente já fez alguma festa junto, alguma coisa assim. de repente o John Jones, eu faria uma luta assim, uma super luta. Desculpa, ainda mais que ele tá querendo vir pro peso pesado agora, tá querendo ser peso pesado, ele cresceu, tá com 115 quilos, tá forte demais, ele sempre foi na categoria de baixo, né? Até 93 quilos. É um cara grande, que foi malandro de manter esse peso, um cara do meu tamanho, o cara é grande, tá com 115 quilos, é forte demais. Uma lutaria com ele, fazer uma super luta com ele, com certeza. Ainda mais que ia ser uma parte, a parte financeira ia ser ótimo. Financeiramente, pra aumentar o patrimônio, tá bom pra caralho, tá louco? Então eu faria com o John Jones. Aqui foi. Valeu demais, velho. Tá louco o que a gente falou, né, Dzocio? Que a gente começou que horas? A gente falou aí uma hora e meia só. Tá louco, três horas e meia. É, a gente começou que horas a gente começou? Começou sete e pouco, né? Sete e dez. Dá mais um café, mais um café. Não, mas não terminou ainda, tem três perguntas finais que eu faço pra todo convidado. E contigo não vai ser diferente, se prepara aí que a gente tem ainda, ou ainda não batia aqui em você ainda não. Aqui, ó. A primeira pergunta é o seguinte, olhando pra trás, Verdun, a gente tá falando de sua carreira, de sua história maravilhosa aí. Ah, tá bom, desculpa. Ah não, viajei, viajei. Ah não, viajei, viajei. Ah não, viajei, viajei. Desculpa, desculpa, desculpa. Olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Ah, nossa, esse aí eu não tenho dúvida que foi naquele momento que acabou o dinheiro e a minha mulher teve que botar pro Brasil. Você tava no... Tava nos Estados Unidos já. Aquele momento que eu te falei que acabou o contrato, eu tava assim desempregado. Esse momento assim foi um momento assim bem complicado da minha vida. E chegou a ter que voltar então? Voltou pro Brasil porque eu fui pra Europa, como eu tenho essa relação na Europa, tinha muitos seguidores na Europa, então eu ia fazer seminários. Então eu fazia vários seminários pra juntar uma graninha pra poder voltar pros Estados Unidos pra continuar a nossa trajetória. Então esse momento foi um momento assim que quebrou assim, sabe? Se eu falar muito já, a emoção pega de novo. Porque foi um momento bem difícil ali de não saber o que fazer. Acabou o dinheiro, aquela emoção de chegada dos Estados Unidos. Por isso que eu digo pras pessoas não se emocionar tanto. Tem que saber, tem que correr atrás, tem que estar com a documentação. Me perguntaram outro dia um tal de Felipe lá que fez uma música pra mim uma vez e ele me mandou, o que eu tô indo pros Estados Unidos e o que eu faço? Documentação, primeira coisa, bem documentado certinho, visto de trabalho, corre atrás do teu jeito, faz lá, faz o que tu sabe fazer de melhor e inglês. Vai fazer o inglês. Porque trabalhar nos Estados Unidos e não ter o inglês, tu vai ficar pra trás. Então te dedica, não é uma coisa que eu fiz muito bem não. Não tô dizendo que eu fiz, ah, eu sou especialista. Não, eu falo, me comunico, mas não sou especialista. Minha mulher fala perfeito. Minha filha nasceu nos Estados Unidos, ela pequenininha, ela de oito anos. A Júlia tinha oito meses quando foi. Então as gurias falam em casa, elas falam entre elas em inglês. Entendeu? Mas é muito importante. Então é documentação, essa coisa aí tem que estar bem focada. Então esse momento, desculpa, esse momento foi bem complicado de um pra cada. Imagina tu estar com a tua família o tempo inteiro e ela tem que ir pra um lado e tem que ir pro outro. Imagina mesmo sabendo que ela tá com a mãe dela no Brasil, mas igual já é. Minha família, eu tenho que sustentar minha família, pô, mandar minha mulher pra mãe com as minhas filhas? Não mesmo, então foi muito pouco tempo, assim, eu consegui agilizar rápido. Vem, Carine, já rapidinho, voltou e a gente voltou e continuamos a caminhada. Segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo, mas esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet, não é? O pessoal pode voltar daqui 269 anos pra saber quais seriam suas últimas palavras, Verdun, qual seria o seu epitáfio, aquela frase de túmulo. Sim, sim, sim. As últimas, eu falei pro Negudi outro dia no meu canal, eu falei, por favor, Negudi, as últimas palavras, eu falei, pô, não vou morrer, Verdun. Vem assim, ele falou até. As últimas palavras, sim, eu acho que as pessoas têm que aproveitar bem a vida, viver do jeito alegre, as pessoas se preocupam muito com tudo, muita coisa na volta, não, tem que aproveitar demais, muito tempo, tem que ser feliz, eu sou um cara, eu sou muito criança, eu tô com 44 anos, mas eu me sinto uma criança, me sinto uma criança, e eu tenho orgulho de falar isso, eu gosto de brincar, gosto de dar risada, entendeu? Então, eu acho que isso, falta mais nas pessoas, aproveitarem mais, esse momento de estar com as pessoas, que tu gosta, com os amigos, e eu e minha esposa, minha esposa tem umas ideias muito boas, a gente tá querendo fazer um, uma, na serra lá de, em Rancho Queimado, fazer, comprar um terreno grande, estamos num projeto bem adiantado já, e tá só os nossos amigos, só a gente, assim, vai ser um asilo nosso, entendeu? É o nosso asilo, com 70, 80 anos, a gente vai estar só nós, ali, entendeu? Cada um com a sua planta, entendeu? Só dos nossos, só dos nossos, ali a galera, então já tem gente que tá comprando a ideia, o mestre Rafa Cordeiro, meu irmão, meu irmão vai ser o caseiro do sítio, entendeu? Fazer uma comunidade. Claro, uma comunidade nossa, e ficar nossa, vai ter uma área comum entre todos ali, e a gente quer fazer o nosso, o nosso, pra gente ficar morrendo, pra gente morrer, ou pra gente estar junto, no final da vida, o que for, entendeu? Mas aproveitar, aproveitar e se divertir bastante, e fazer... Passar muito rápido, muito rápido. Estava vendo foto de você com 20 anos, não passou rápido tudo isso? Puta, tá louco, tá louco, e aqui a gente relembrou vários momentos, é legal isso. Não, tá louco, tu viu, me emocionei, porque eu tava no negócio mesmo, tava ali, entrei na pilha mesmo. e você contando algumas cenas de luta, a gente tava lá na... Eu, pelo menos, tava visualizando essa luta. Obrigado, eu gosto, eu gosto assim, quando as pessoas tu fala, e as pessoas estão prestando atenção, tu consegue notar, quando tu tá conversando com a pessoa, a pessoa não tá nem aí pra ti, acontece isso, né? Às vezes acontece, tu tá conversando com a pessoa, você não tá te ouvindo muito bem, não tá querendo te ouvir, então tu não tem esse prazer de falar com a pessoa. Obrigado. Agora é o seguinte, a terceira pergunta, se você tem uma dúvida na vida, você tem algum questionamento, uma dúvida com a gente? Uma dúvida, é. Uma coisa que você faz alguma pergunta pra você, assim, pode ser pequeno ou grande essa dúvida. Ah, e tu me pegou dessa da dúvida, aí eu não sei, vem, a dúvida, eu não sei a dúvida, seria assim, se eu chegar hoje no hotel, eu vou jogar. É mesmo, né? Mas vai jogar? Você traz mesmo pro hotel? Não, tá ali, tu não tem noção. Eu boto na mala. Na mala. Na mala e na mão. Na mão. Na mão, nem despacho. Não, não pode, não pode, é o cinco, o cinco não pode, né? Não, minha mulher fica louca, eu não acredito que vai levar o Playstation, eu falei, cara, eu falo assim, cara, ela devia ficar feliz, né? Com certeza ele vai estar no hotel jogando, aquela mulher falou, o que ele tá fazendo? Você tá jogando com os carros? Nosso, eu sou viciado de um jeito e gosto, bem, e gosto, não gosto, é uma terapia minha. Mas eu acho que é bom isso, cara, é bom. Tem gente que fala assim, eu vejo, às vezes tem um preconceitozinho do videogame também, tem, claro que tem. Ah, porque não vai ler um livro, vai fazer outra coisa, vê um filme, tá, tu gosta de fazer o quê? É, você gosta de ler um livro? Vai ler. Abraço, tu gosta de fazer o quê? Gosto de ler um filme, que bom, eu gosto de jogar o Playstation, exato, entendeu? Eu gosto de jogar o meu jogo, hoje em dia a galera quer se meter na vida dos outros, entendeu? Eu tenho isso, porque não, eu quero jogar o meu jogo, me deixa em paz, que isso, entendeu? Então, mas essa dúvida, me pegou de jeito, porque eu não sei te dizer uma dúvida, que tu falou, não é uma dúvida? É, uma dúvida da vida, Dúvidas grandes? Ah, tá bom, eu agora me lembrei, eu peguei uma assim, eu fico na dúvida, será que tem a vida depois da morte? Será que a gente vai reviver, ou a gente vai encarnar em algum bicho, alguma coisa? Porque às vezes eu vejo meu cachorro, eu vejo alguma coisa, parece que tem uma pessoa ali dentro, que já foi alguém, que tá ali, tu fala com a pessoa, outro dia eu falei brincando, um amigo nosso que morreu, o Vinícius, eu falei, se tu é o Vinícius, me dá a pata, tem o bicho, mas também, eu falei, me dá a pata, tem o bicho, entendeu? Claro, mas a carinha quase morreu, entendeu? Então, é essa dúvida que eu tenho, essa dúvida, pô, será que... Mas se você pudesse voltar em um bicho, que bicho que você voltaria? Ah, eu achei que ia ser um gorila, né? Um gorila? Qual é essa carinha assim? Paquito, Paquito, que bicho você voltaria? Eu gosto muito de gato, velho. Você voltaria em um gato? Ah, mas ele é meio um gato mesmo, ele é meio um siamês, ele é meio siamês. Tá aí aqui, o dos nossos, valeu, 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 o que seria? Ah, eu gosto dos pássaros, cara, talvez, sei lá, um falcão, uma coisa assim. Olha só, nunca pensei sobre isso. Olha que bom. Uma águia, assim, um falcão. Uma águia, exatamente. Você pode ser qualquer bicho, legal, que voa, né, cara, pelo menos. Tu seria com um chuaua? Alguma coisa que voa. O cara olha assim. E alguma coisa de voar também. Ah, é? É, pô. É, velho. É, essa foi boa, eu não tinha pensado mesmo. No mar não, cara, visa sem graça ficar debaixo d'água, não, não. Você não vê nada lá fora, não. Pô, tá mais onde? Nossa, o gorilão, é legal. Gorilão, legal. Aí pega as... Fica comigo, a bronca, que é rabaquês. É irado, né, pô, gorilão. Total, da África, eles grandão. É, tem o gorilão da bola azul, né? Aliás, se você chegou até aqui, então, deixa nos comentários, pra gente saber que você chegou aqui, escreve dos nossos, a gente sabe que você chegou até aqui. Não é isso? Boa, agora foi boa. Obrigado demais aí. Pô, que papo legal, velho. Espero que você volte de novo, com mais desse pessoal que você voltou, a gente faz uma mesa aí, só de... Tá louco. Dos nossos aí. Fechou todo. Fechou? Muito obrigado, Vileiro, queria agradecer muito pelo espaço, fiquei muito à vontade, tu viu, fiquei ter uma vontade de me emocionar, porque eu voltei no tempo realmente mesmo, deixou muito à vontade, a gente te dá os parabéns pelo podcast, tá muito legal, e esse cenário que eu te falei, que tá impressionante. E quando tiver loja aqui, vamos consumir essa loja do cara. Ah não, e vamos, vou mandar carne. Vou mandar carne, mas... A carne é um kitzinho, vou pegar o endereço. Quando tiver, a gente vai, avisa quando tiver alguma loja aqui, porque eu e minha mulher, a gente faz churrasquinho. Mas eu vou te mandar antes, eu vou te mandar o kit, a gente tem um kit dos campeões. Então é isso. Levanta sério, vamos fazer um churrasquinho domingão, hein? Domingão. Chegou a carne. Esse domingão aqui de hoje. Tá bom, eu te mando a semana. Não, 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 eu te mando a semana agora. Claro. Fechou o domingo o churrasco. Fechou o domingo o churrasco. Fechado o churrasco. Tô te falando sério, é semana agora. Você vai vir com frescura, né? Ah, eu não como carne. Academia, esquece. Fechou. Os nossos, certo. Fechou, fechou então. Obrigado, nosso rei. Valeu, gente. Fiquei com Deus aí. Faz um rei. Exato. Escreve dos nossos. E um rei agora. Rei. Rei. Rei.